Pergunta. Existem equipes de espíritos especializados para procederem à fundação de colônias no mundo astral? Atenagildo, nem sempre há o determinismo de se fundar uma cidade astral. Esta pode nascer naturalmente em torno de uma estalagem, de um posto de socorro ou de instituição avançada no seio de fluidos densos. As fundações deliberadas obedecem a uma orientação mais ou menos igual à da Terra. Elas progridem e evoluem à medida que também aumenta a sua população. Também não são precisas equipes adestradas para tais realizações. Contamos com abnegados pioneiros que enfrentam heroicamente os fluidos nocivos, exalados pelos charcos pestilenciais e pelos coágulos de substância mental deletéria, que se produzem no desregramento da própria humanidade ali existente. Esses espíritos abnegados e destemidos não recuam diante das exigências mais sacrificiais, que terminariam desanimando os mais intrépidos homens terrenos? Pergunta. E não ocorrem acidentes ou surgem enfermidades decorrentes desses trabalhos sacrificiais e dos fluidos tão agressivos do astral inferior? Atenagildo, sem dúvida, ocorrem fracassos, enfermidades, esgotamentos e lesões perispirituais nos mais ousados. No entanto, assim como conheceis heróis, que se sacrificam presenteiramente pelo bem da comunidade, aqui também os conhecemos. Muitas almas corajosas, que se devotam a fundar núcleos de atividades espirituais no seio da substância diverse ainda, agravada pelo teor magnético produzido pela humanidade desregrada, retardam a sua aventura espiritual e restringem o seu voo mais alto, preferindo aceitar o sofrimento decorrente desses pântanos, a fim de servirem aos espíritos infelizes. Depois de cumprirem as suas abnegadas tarefas, também precisam de tratamentos especiais, a fim de drenarem os tóxicos que lhes golpeiam a organização delicada do perispírito, assim como terias necessidade de esterpar do vosso traje alvíssimas nóduas de substâncias deletérias. Pergunta. Pensamos que o espírito, quanto mais evoluído, mais poderá se imunizar contra as agressões do meio ambiente. Por ventura, esses heróis desencarnados também não poderiam operar nesses charcos agressivos, sem que ocorresse qualquer lesão nos seus envoltores superiores. Até na Gildo, a imunidade contra o meio, decorrente do maior aprimoramento espiritual, deve ser entendida na esfera moral, pois na material não se podem eliminar as reações naturais e disciplinadas por leis correspondentes a cada plano de manifestação de vida. Deveis saber que as almas superiores, que operam nessas regiões tão agressivas, descem vibratoriamente até o nível das reações energéticas do meio inferior, por cujo motivo ficam sujeitas aos impactos das forças que manuseiam. Assim como não podeis aprisionar o raio de luar num pote de barro, nenhum espírito superior poderá agir diretamente sobre os planos astral e material, mais abaixo de si. Se não se submeter a necessária redução vibratória, e então atuar no meio escolhido, é evidente que, depois dessa descida vibratória, o espírito há de ficar à mercê do meio em que passa a operar, a semelhança daquele que cai magneticamente em plano inferior, por efeito do seu peso específico e simpático ao ambiente vibratório. Sem dúvida, por mais delicado que seja o traje finíssimo do fidalgo, ele não se livrará dos rasgões provocados pelos espinhos da mata virgem, o que a veste de couro do campona pode evitar com facilidade. Não é a borboleta uma expressão viva mais delicada do que o sapo, no entanto, que poderia ela fazer mergulhada no gás de metano dos pântanos em que o batráquio vive tão alegremente? 1. 1. Nota do médium. Ainda se verifica, aqui, o pensamento de Ramatis compondo o período junto a Tanagildo. Pergunta. Como é que essas colônias podem se tomar agradáveis, depois de edificadas na mesma substância deletéria e tão agressiva? Não deveria predominar nelas o efeito do meio corrompido. Assim como uma cidade edificada nos pulos não se livra do frio, ou qualquer metrópole, no Equador, não escapa ao calor. A Tanagildo, entras em confusão quando Tomás o mundo terreno, com sua matéria grosseira, para por ele avaliardes a natureza sutilíssima do mundo espiritual, que é regido por outras leis ainda desconhecidas no mundo físico. É o caso de alguém querer escovar o raio de sol, só porque também pode escovar a poeira das vidraças por onde ele atravessa. Uma cidade terrena edificada sobre o deserto do Saara poderá muito bem modificar o seu clima e transformar-se no oásis, desde que a ciência humana canalize para ele a água, fertilize o solo, crie sistemas de chuvas artificiais e irrigações e construa refratores de eletricidade que possam atenuar o clima cáustico. E nos pulos podereis introduzir muitas modificações louváveis, no seu clima regelado, graças aos abençoados recursos da eletricidade, que muito breve lá empregareis. Mas em nosso caso o processo é outro. Encontramos-nos no mundo interior do espírito, onde a força motriz principal é de outra natureza e dinâmica de ação, predominando a força dos sentimentos e dos pensamentos. Estas se constituem nas principais ferramentas e instrumentos de nosso uso, embora nas regiões mais densas do astral inferior se requeram outras energias e processos rudes, que às vezes se assemelham bastante aos dos terrenos. Os espíritos lidam com fluídos densos, viscosos e enfermiços, que lhes aderem vigorosamente aos poros do perispírito, assim como a graxa se infiltra no linho-alvo. Não podeis avaliar os extensos lagos de substância repugnante e agressiva, que pairam ao nível de certas regiões da crosta, fazendo lembrar vastos desertos sufocantes ou então regiões pantanosas e assustadoras do órbito terráqueo. Pergunta, como se pode compreender esse heroísmo dos espíritos que operam nessas regiões astrais? A Tanagildo, há pronunciado espírito de renúncia pessoal nos que vão trabalhar em tais ambientes repulsivos, porquanto nenhum interesse monetário ou vaidade os impulsiona em suas tarefas, a não ser um grande amor por aqueles que se debatem pela falta de oásis benfeitores. No mundo material, é fácil construírem-se povoações sobre os charcos, varzas ou regiões inóspitas, graças à gigantesca maquinaria moderna, de que os homens se utilizam para a drenação satisfatória dos pântanos. Mas o processo aqui difere muitíssimo, e se torna quase indescritível para os vossos entendimentos, quando se pretende realizar tarefas superiores na substância opressiva do astral inferior. Na terra faz-se a drenação dos pântanos pelo processo de decantação do lodo, até resultar a matéria sólida. Do entanto, o processo aqui é por substituição penosa dos fluidos do meio. É uma tarefa que exige o máximo de heroísmo desses espíritos edificadores, muito semelhantes a verdadeiros transformadores vivos substituindo fluidos deletérios do meio ambiente ainda superando as emanações da mente desequilibrada dos desencarnados para ali transferidos da terra. O seu energismo sublime termina dissociando e purificando o ambiente nefasto. Pouco a pouco a região se transforma em abençoada clareira, situada no deserto das forças astrais que eram originalmente agressivas. E então os fluidos denosos tendem a se afastar para suas zonas eletivas, situadas nos charcos sob a crosta terráquea, assim como a higienização e iluminação das cidades terrenas. Força a mudança das feras e dos répteis para a mataria. Também a substituição dos fluidos deletérios, nas regiões astrais. Força a mudança das entidades que ali se sentiam bem até então, por estarem em afinidade com o ambiente. Pergunta. Podeis nos dar uma ideia dessa afinidade com o ambiente? A que vos referistes? Atena Gildo, de vez em quando ainda se nota na atmosfera reinante nesses locais o odor enjoativo da vida primitiva e das práticas impuras de seus antigos habitantes. Os seus costumes repugnantes e os seus condicionamentos, trazidos da antropofagia do mundo físico, fortalecem a formação de certos panoramas que são desagradabilíssimos às almas e de natureza mais elevada. Os espíritos nômades, dos selvagens, ficam impregnados dos seus estigmas inferiores e de elementos nocivos, que imprimem no astral um cenário perfeitamente decalcado de sua tosca vida terrena. Eles vivem desencarnados, no além, mas na ignorância de se encontrarem fora do corpo carnal, porque ainda são incapazes de perceber que mudaram de plano vibratório. Visto que, ao desencarnarem, se encontram em um mundo selvagem adrede preparado pelas mentes dos outros companheiros que os precederam na viagem ao além, confundem os panoramas do astral com os cenários que deixaram em suas vidas terrenas. Como desconhecem o calendário do civilizado e são fracos de raciocínio, não têm noção do tempo e não sabem se desencarnaram ou quando isso aconteceu, e assim prosseguem alegremente em suas relações comuns, convictos de que ainda se encontram atuando na vestidão das florestas do mundo material. Pela lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, os selvagens são atraídos para as zonas inóspitas do astral, onde se ajustam perfeitamente e casam a rudeza do seu perispírito com a ação das energias inferiores do meio. Está aí a lenda que os silvícolas terrenos transmitem de geração para geração, de que seus mortos passam a viver nos campos de caça, e as suas sepulturas devem ser guarnecidas com armas e utensílios de que hão de precisar na outra vida. Muitos agrupamentos, colônias e cidades socorristas de desencarnados, que foram edificadas em antigas zonas repletas de estigmas silvícolas, já lograram se constituir em sublimes clareiras de luz, como a metrópole do Grande Coração, cujo padrão vibratório superior dissolveu a substância deprimente, que ainda existia acumulada pela rudeza psíquica dos selvagens. Pergunta. Não conviria higienizar o astral de tal modo que todas essas colônias ou florestas silvícolas se transformassem em agrupamentos civilizados, para melhor influírem nas almas primitivas e conduzi-las a um melhor entendimento espiritual. Até na Gildo, não seria conveniente que se extinguissem, no astral, as florestas de caça dos silvícolas, porque elas ainda lhes servem de verdadeiro caldo de cultura psíquica e de ambiente adequado à expansão de suas consciências ainda imaturas. Mesmo na Terra, apesar do considerável progresso já conseguido pelas suas metrópoles, ainda existem agrupamentos selvagens, que não podem se situar na faixa vibratória do homem civilizado. Esses seres primitivos não devem ser violentados em sua linha psicológica, nem expulsos do cenário de formas familiares, que lhes constituem um ponto de apoio bastante necessário para amadurecerem o seu entendimento ordimentar e os elevar até a ética convencionada pelos civilizados. Eles também são alvo de atenção dos preceptores mais altos, que lhes proporcionam recursos gradativos, para melhor ajudá-los na compreensão da espiritualidade. Esses agrupamentos, colônias e metrópolis astrais, que se situam no interior da aura que circunda o globo terráqueo, tanto servem para controlar as reencarnações e desencarnações dos espíritos, como ainda atendem a multiplicidade de novas consciências que ascensionam continuamente para a razão mais alta. Capítulo 11 Colônias astrais de costumes antiquados Pergunta Disseste-nos, certa vez, existirem em nostral algumas colônias cujos habitantes ainda conservam seus costumes antiquados, por serem espíritos demasiadamente conservadores. Que ideia poderemos ter dessas colônias? Atenagildo, recordo-vos que se trata de comunidades de existência transitória em tais colônias, destinadas somente ao aperfeiçoamento de seus habitantes desencarnados quando excessivamente tradicionalistas. Motivo porque tudo ali está disposto de modo a ser alcançado a sua finalidade educativa. Entre as suas populações encontram-se caracteres espirituais de todos os matizes, principalmente os espíritos besonhos, os acostumados aos conventos e os conservadores, ainda presos às tradições antiquadas, mas que merecem o ingresso nas comunidades astrais ordeiras, porque são pacíficos e espiritualmente inofensivos, a fim de ativar-lhes o progresso estagnado pelas tradições do passado. Os espíritos de maior capacidade intelectual e dinâmica psíquica misturam-se com esses letárgicos moradores do além, e os auxiliam na ascensão sideral. A arquitetura dessas colônias é arcaica e semelhante à de certas civilizações já extintas. Há ocasiões em que os próprios mentores espirituais providenciam certas edificações, às pressas, de molde antigo, a fim de atender a grupos de desencarnados tão apegados ao conservativismo das coisas materiais, que se sentiriam deslocados num ambiente modernizado. Já tenho reparado, outros sim, que em algumas regiões situadas entre a nossa metrópole e a crosta terráquea, edificam-se grandes estalagens e hospitais de emergência nas vésperas de se registrar alguma tragédia coletiva naquelas zonas geográficas da Terra, tais como guerras, revoluções ou catástrofes causadas por convulsões da natureza. Pergunta. Já assististe, do plano astral, o desenrolar de alguma dessas catástrofes coletivas? Até Nagildo, pude apreciar os efeitos dantescos de certa revolução ocorrida na América do Sul. Entre homens do mesmo país, os trucidados chegavam aos magotes e indesesperada a situação de desconforto espiritual. Ainda se eles viam as auras de cor escarlate brilhante e nodoadas, de onde se desprendiam chamas de fogo geradas pelo ódio, que ainda lhes tomava o coração. E a lâmpagos fulgurantes, de uma cor sanguínea, sulcavam-lhes o envoltório da aura conturbada. Depois, podiam-se ver filetes formados pelas repulsivas toxinas, que escorriam pelo perispírito agitado parecidos a fios de lama deslizando sobre tecido vítreo. De vez em quando, no meio daqueles espíritos alucinados, que eram recolhidos às pressas pelos espíritos enfermeiros encarregados dessas tarefas desencarnatórias, percebia-se em alguns certa clareza espiritual. Então eu podia descobrir que se tratava de espíritos caridosos, que haviam desencarnado no fragor da metralha devido ao seu extremado serviço de socorro aos infelizes beligerantes e não por interesse partidarista. De outra feita, também vislumbrei alguns grupos de almas tranquilas, que se uniam, a parte, sob a lei de afinidade espiritual. Eram seres que haviam sido obrigados a compartilhar da luta fratricida, mas que estavam isentos de ódio, porque preferiram morrer a matar o seu adversário. Estes pouco a pouco se engalanavam de luz suave e eram sustentados por outros grupos de espíritos socorristas. Em breve, sob um mesmo dia a pasão de júbilo, ergueram-se como pluma ao vento, e as suas figuras, sem angústias nem pesares, fundiram-se nas massas esvanecentes em direção aos seus núcleos venturosos. Pergunta. Pensamos que, após a morte do corpo físico, os espíritos deviam modificar a sua visão psíquica, compreendendo que as formas do mundo terreno significam estágios provisórios e de rápido aprendizado espiritual. Se assim fosse, não se justificaria a existência dessas comunidades antiquadas. No astral, não é assim. Atenagildo, assim não pode ser, visto que a morte do corpo não é fonte de onisciência, nem diploma de santidade. O espírito desencarnado tem de fazer jus às suas próprias criações mentais. Na conformidade do contacto que há já tido com os elementos bons ou maus da vida educativa do mundo terreno. É por isso que existem agrupamentos astrais que ainda permanecem jungidos aos sistemas medievais, onde os castelos, as pontes rústicas, o transporte por moares, camelos, bovinos e as moradias pitorescas lembram o cenário das narrativas românticas e as aventuras de capa e espada, do passado. E assim essas colônias servem perfeitamente para determinada camada de espíritos excessivamente conservadores, que ali se instalam e se aferram vigorosamente ao seu passado, sentindo-se incapazes de se equilibrar em ambientes modernos e de cultuar relações que são por demais dinâmicas para o seu psiquismo retardado. Bem sei que estas descrições parecer-vos são incongruentes e produto de um cérebro fantasioso. No entanto, mesmo no vosso mundo material, podeis comprovar que num mesmo local e ambiente ainda vivem espíritos em completo antagonismo mental. O avarento, por exemplo, não é um deslocado do progresso cotidiano, sim, pois ele vive completamente aferrado ao anacronismo de uma vida primitiva, a esconder a sua fortuna e a se isolar de todas as inovações ou coisas que possam forçá-lo a gastos inesperados. É certo pois que, ao desencarnar, esse avarento não conseguirá se equilibrar num cenário de aspecto avançado, e para o qual não se preparou nem faria jus. Tão preso ele está aos seus receios de perdas e às preocupações exclusivamente utilitaristas. Quando desencarna, o avaro transfere para o além o seu mundo íntimo, repleto de desconfianças e de usura, e por isso fica impedido de viver tão ampla e desafogadamente como vivem os outros espíritos que não guardam restrições para com o meio. Pergunta. Através dessa comparação, quereis dizer que as criaturas virtuosas, embora mentalmente atrasadas, sempre se ajustarão nas comunidades avançadas? É isso mesmo. A Tanagildo, as virtudes superiores, como a bondade, a humildade, a tolerância e a renúncia, que encaminham almas para comunidades como a do Grande Coração, nem sempre conseguem libertar o indivíduo das formas arcaicas, que podem ainda dominar a mente de certos desencarnados. Quantas mulheres terrenas há, boníssimas e serviçais, que ainda resistem vigorosamente às inovações da cozinha moderna, preferindo a função de foguistas domésticas, junto ao fogão e lenha, a se utilizarem do que funciona a gás ou eletricidade. Em verdade, o que ainda lhes vai na alma é o medo das coisas novas, pois a sua indole é escrava da tradição e das coisas velhas, as únicas que lhes são familiares, porque viveram muito tempo em contato com elas. Dó-lhes na alma essa mudança de simpatia para com as coisas novas e estranhas, e falta-lhes o ânimo para vencer o condicionamento psicológico, produzido pelo trato de morado com os objetos familiares. Essas almas só por pouco tempo poderiam permanecer nas zonas de avançada dinâmica espiritual, pois em breve se esgotariam, impossibilitadas de se harmonizarem com as criações progressistas dos seus companheiros mais envolvidos. O fenômeno ser vos ia compreensível se imaginasseis o sertanejo pacato, arrancado de sua aldeia e guindado subitamente ao turbilhão de ruidosa metrópole, para cuja vida ainda não estivesse preparado. Em breve ele se sentiria deslocado no meio e profundamente exausto. Pergunta, os mentores siderais não poderiam ensiná-los a modificarem a mentalidade para então se ajustarem a comunidades superiores? Atanagildo, esses espíritos se beneficiam com a composição arcaica de sua morada astral, porque eles atendem aos gostos e aos caprichos conservadores, constituindo o seu verdadeiro mundo, alimentado pela energia resultante do seu próprio pensamento. Na figura de crianças espirituais, ainda ignoram e subestimam o glorioso poder da mente, deixando-se influenciar, emotivamente, pela natureza de uma paisagem que ainda permanece fora de si. Embora os técnicos os eduquem com insistência, para que despertem da letargia mental e renovem o meio em que vivem, queixam-se de incapacidade para desenvolver o dinamismo próprio das almas decididas. Em consequência, permanecem por tempo no seu panorama medieval e primitivo, formando colônias de aspecto antiquíssimo e se revelando almas estacionadas no tempo. Algumas delas se deixam vencer pela apatia e letargia mental, mas a maioria é vítima de sua própria decepção, pois estava certa de encontrar ali a sonhada beatitude e o eterno repouso celestial. Então, essas almas ficam reduzidas no seu impulso criador e na renovação dos seus raciocínios, deixando de lutar pelo progresso, convictas de que merecem mesmo um ambiente de inextinguível aciosidade espiritual. Sabeis que nos jardins de infância terrenos, embora queirais esclarecer as crianças mais progressistas, tereis que primeiramente vos ajustar ao seu entendimento ainda povoado de fantasias e canduras. — Compreendestes agora a situação? — Pergunta. — Os Thanos a compreender que os desencarnados no século XX ainda têm de conviver num panorama astral que a cópia fiel do século XXV. — Estamos equivocados. — Atenagildo, não deveis generalizar o assunto, pois, circundando o astral do globo terráqueo, existem muitas coletividades espirituais, cujo padrão de vida se adianta de alguns milênios sobre o vosso estado atual. Tudo é uma questão de equilíbrio vibratório e, quanto mais os espíritos se sutilizam e se espiritualizam, tanto mais se afastam interiormente da substância material. Assim como no astral ainda se agrupam almas de raciocínios medievais, na Terra ainda existem criaturas que, embora se integrem ao padrão social, artístico e científico ou técnico, do século atual, já são mentalmente adiantadas de algumas dezenas de anos terrestres. Pois na sua intimidade espiritual conseguem abranger um padrão vibratório que só pulsa nas metrópoles astrais mais avançadas. Elas sentem, com bastante antecedência, uma conceito de vida que só futuramente será transferido ou descida do alto para o plano da matéria. Temos o exemplo em Jesus, que é justamente a entidade que abrangeu o mais alto padrão estético de vida, no planeta, e que se possa conceber na paisagem terrena. Embora ainda existam colônias astrais que refletem fielmente os padrões graníticos e arquitetônicos da Idade Média, habitadas por espíritos que se revestem até de armaduras e se movem numa atmosfera de recordações sombrias. Nas altas esferas palpitam outras coletividades, que se movimentam no seio de edificações recortadas no éter refugente, onde as cores, os perfumes e as luzes, em divina simbiose, compõem os mais surpreendentes efeitos sinfônicos e formam indescritíveis bordados vivos e melódicos, que não só embelezam o ambiente, como predispõe uma alma em ingressar nas correntes cósmicas e sentir a pulsação criadora da vida eterna, enquanto no ambiente astral das edificações anacrônicas as almas tradicionalistas e conservadoras ainda se arrastam escravizadas ao passado, chegando até a exigir animárias para os seus transportes. Nos agrupamentos mais altos basta a avolição, ou seja a força mental, para impulsionar os perispíritos repletos de diáfã na luminosidade, que se movem com a paina de seda, ao impulso da brisa. O mesmo poder mental que, em desuso, cristaliza ambientes antiquados entre as almas letárgicas, quando é utilizado pelos espíritos superiores atende a mais alta imaginação e cria panoramas que ainda levareis alguns milênios para os alcançar. Pergunta. Mas, depois que esses espíritos ingressam no mundo astral, não podem se reajustar à realidade do meio e se desligar das tradições, que só se justificam como obrigações decorrentes das responsabilidades oficiais da Terra. A Tanagildo, bem sabês que a Terra não deixa de ser também um mundo em incessante progresso, extensível a todos os seus campos de ação e trabalho. Assim sendo, bem poderia despertar também essas criaturas. No entanto, elas nunca passam de almas deliberadamente conservadoras e estratificadas nos seus costumes tradicionais. Vivem mentalmente algemadas aos atavismos tolos e aos preconceitos envelhecidos, porque a sua índole psicológica impõe-lhes essa resistência decidida contra o dinamismo comum da vida. Há as que cruzam as ruas, em capitais modernas, soterradas sobre o veludo bordado e as sedas rendadas, assim como há as que exaurem os cofres públicos, em carros puxados por fogosos corceis, com vistosos concheiros agaloados. Não notando que dessas viaturas recém de um bulor secular, e enquanto essas criaturas reproduzem ao vivo as velhas oleografuras aristocráticas do passado, nas mesmas ruas em que elas se movem circulam velozmente automóveis de fabricação aerodinâmica, homens em manga de camisa, que gozam a delícia do sobemfeitor ou mulheres cujas vestes é um convite primaveril do século XX. Enquanto milhares de criaturas do vosso mundo se entregam ao dinamismo avançado da vida humana, dominadas pelo júbilo, afeitas à risada feliz e desapegadas de convenções sesudas, outras se escravizam ao orgulho dos brasões, das condecorações e paramentos sufocantes. Quais velhos atores da tragédia shakespearana? Elas não vivem, vegetam sob exaustiva disciplina protocolar até o bucólico instante em que a morte do corpo as chame para a realidade espiritual. Pergunta, e qual o meio de se fazer com que esses espíritos conservadores e tradicionalistas se modifiquem, a fim de que também se transforme o seu ambiente medieval, no mundo astral? Atena Gildo, é a bondade do Criador que estatua essas transformações de classe, fortuna e poderes, de que vos falei. Quando as almas impertigadas, escravas da tradição e sem adiantamento espiritual, são lançadas dos seus pedestais dourados ou expulsas de sua aristocracia vaidosa, graças ao novo rumo que violentamente lhes é imposto na corrente comum da vida humana, ou então por voltarem a se reencarnar no seio de extrema pobreza. Esses espíritos demasiadamente rotineiros perdem o excessivo orgulho de casta e obstinada ideia de superioridade social, para então se congregarem aos demais irmãos de jornada espiritual, abandonando em definitivo o protocolo exaustivo das existências artificiais. E como as cidades e povoações astrais são apenas comunidades de caráter provisório, que servem para atender as várias gradações de espíritos em progressiva ascensão, não será o ambiente medieval de certas colônias que há de se modificar, em consequência da modificação dos seus moradores, mas estes é que se transferem definitivamente para outras paisagens mais envolvidas e afins às suas renovações íntimas. Na longa esteira da evolução, muitos outros espíritos, que os seguem à retaguarda, ainda irão precisar de tais ambientes anacrônicos para os seus estágios astrais? Pergunta. O atual padrão evolutivo da Terra distancia-se muito do tipo dessas colônias antigas, que ainda existem no plano astral. Atena Gildo, o órbito erráquio, na verdade, ainda se situa entre dois tipos espirituais extremos. Do um lado o tipo tradicionalista, conservador e apegado drasticamente ao passado e às formas envelhecidas, sempre se angustiando ao deixar o mundo físico. Do outro lado, o tipo idealista, corajoso, heróico, censurado e mesmo combatido em sua faina avançada, mas o responsável pelos novos padrões evolutivos do mundo, pois rasga os horizontes sombrios e abre novas clareiras para o avanço do rebanho humano. Ele sempre se move à frente da massa retardada, que em melancólica marcha ainda requer o guilhão constante do dor e das vicissitudes humanas. Para então sacudir a poeira que lhe oprime a mente conservadora, os idealistas constituem o grupo menor e se dispersam, solitários, pelas estradas da vida terrena, porque não conseguem se adaptar às fórmulas estratificadas da sociedade, nem mesmo se satisfazem com os chavões e os conceitos demasiadamente cisudos. Eles procuram a verdade como o ideal da ciência, o bem como o ideal da moral, a beleza como o ideal da arte e o amor como o ideal da religião. São conhecidos na música como Beethoven, Wagner, Mozart ou Verdi, na pintura como Tiziano, Da Vinci ou César Ani, na literatura como Flaubert, Cervantes, Dickens ou Zola e, na fé e na verdade, como Krishna, Buda ou Jesus. Eles marcham à frente da caravana dominada pelas superstições do passado, pelos preconceitos sociais ou pelas tradições da vaidosa aristocracia do mundo. Pergunta, do que nos dizeis? Deduzimos que no mundo astral as raças terrenas passam a se reunir de novo. É assim, Atanagildo, no além, os espíritos não só se reúnem sob a mesma tendência de natureza espiritual, como ainda se agrupam pela afinidade de raça, senso psicológico e concepção filosófica, do que resulta um padrão harmonioso e familiar, que muito favorece o êxito do trabalho em conjunto. Assim é que, no mundo astral, ainda se podem encontrar colônias constituídas fundamentalmente por latinos, eslavos, germânicos, sachões, árabes, hindus ou chineses, os quais conservam os seus costumes tradicionais e preferidos na Terra. Mas, embora as almas desencarnadas possam se unir pelos vínculos de raças terrenas, tanto podem constituir civilizações muito avançadas para os vossos dias, como podem constituir também agrupamentos escravos das tradições do passado. Porventura, alguns povos europeus e asiáticos, na Terra, ainda não são visceralmente afeitos ao tradicionalismo do passado, por cujo motivo resistem deliberadamente à infiltração avançada da máquina moderna. Nas margens do Ganges, do Nilo e do Eufrates, camponeses e pescadores teimam em usar utensílios, instrumentos agrícolas e embarcações que fariam corar de espanto os vossos bisavós. Certos principados, sultões ou chefes de tribos emancipadas repelem os trajes simples da vida moderna, porque apreciam a pompa, o cerimonial e as etiquetas reais, sentindo-se voluptuosamente felizes quando podem ostentar debrons, galardões, vestuários cintilantes de pedrarias e condecorações do tempo de impérios dos quais o passado mal lhes guarda o pó e a lembrança. O mundo moderno, repleto de atividades renovadoras e de um cientificismo que vai demolindo superficialidades e aproximando todos os extremos da vida humana, ainda não conseguiu modificar a intimidade dessas criaturas repletas de ideias antiquadas e de convicção de genial sapiência. É óbvio, portanto, que, após a desencarnação, elas também se deixarão dominar pelas suas imagens mentais regressivas, submetendo-se unicamente às regras conhecidas e às tradições simpáticas. Como a vida após o túmulo depende fundamentalmente da força mental do espírito desencarnado, funcionando o pensamento como o seu potencial de relações e progresso, Nenhum advento progressista, semelhante ao que ocorreu com a máquina, na Terra, poderá romper as cristalizações mentais dessas almas escravas das regras envelhecidas. Capítulo 12 Colônias do astral Raças e nacionalismos Pergunta As colônias, agrupamento ou cidades astrais que existem em torno da Terra conservam sempre as características das raças ou das cidades terrenas situadas em suas proximidades. Atenagildo Em torno do Brasil, por exemplo, existe grande quantidade de postos, departamentos, comunidades, colônias, organizações e metrópoles astrais de todos os matizos evolutivos e com denominações de certa poesia sideral. Suas populações variam de acordo com a maior ou menor aproximação dos seus núcleos junto à superfície do globo terráqueo. São comunidades laboriosas, em incessante atividades e intercâmbio convosco, que assistem e protegem todos os labores evolutivos e as relações entre os mortos e vivos do Brasil. No entanto, sobre cada país da Europa, Ásia, África e Américas, também existem outras comunidades astrais, que conservam as características peculiares a cada povo ou raça das zonas geográficas que elas supervisionam do mundo invisível. De conformidade com as diretrizes que lhes são traçadas pela administração mais alta e responsável pelo globo terráqueo, dentre a quantidade de espíritos situados no astral da Terra, acredito que 10 bilhões ainda carecem de encarnações na crosta planetária do vosso orbe ou de outros inferiores, que ocorrerão principalmente após a grande seleção profética, que já se processa neste século. Pergunta, que junto a esses vários países ou cidades terrenas também existem colônias de espíritos diabólicos, que seguem os costumes da região física com que se simpatizam. Até na Gildo, nas regiões situadas no astral inferior de cada país terreno vivem coletividades sombrias, dirigidas por entidades trevosas, que ainda conservam costumes parecidos aos da matéria, as quais lutam para o domínio do mundo físico e são adestradíssimas na prática da vingança e da prepotência diabólica. Elas é que incentivam nos encarnados a cupidez, a luxúria ou a crueldade, ao mesmo tempo que se desforram nos infelizes espíritos que ainda se encontram onerados de culpas, remorsos e aviltamentos. Mas, indiretamente, essas comunidades negras auxiliam as almas delinquentes que para ali partem endividadas com o mundo terreno, pois embora exerçam a vingança e imponham atrozes sofrimentos às suas vítimas, também lhes proporcionam o resgate de suas dívidas e as condições vibratórias para retornarem à prática do bem. Nessas regiões dantescas, onde não se conhece a predade ou a tolerância para com os que deformam o caráter nos pecados do mundo, o padecimento é obrigatório, a semelhança de operações cirúrgicas destinadas à extração de tumores malignos refratários ao tratamento clínico. Esses espíritos, entregues às paixões animais, só nessas colônias poderão se corrigir, o que não seria possível entre as vibrações sutilíssimas das esferas superiores. Além disso, essas almas precipitam-se nos abismos trevosos do astral inferior, forçadas pelo próprio peso específico dos fluidos lodosos que lhes aderem à superfície do perispírito e perturbam a circulação livre do magnetismo benfeitor. Pergunta, há quem afirme, baseado em comunicações mediúnicas que as raças só se reúnem, no espaço, quando afinizadas pelo mesmo sentimento patriótico-oração. No entanto, já tivestes ocasião de dizer que esses agrupamentos astrais são produtos das qualidades morais dos espíritos e não de sua disposição afetiva de raça. Podeis esclarecer esse ponto. Até na Gildo, o problema é mais complexo do que imaginais. Por exemplo, as almas que, de modo absoluto, já tenham consolidado em sua virtude da sinceridade, podem formar no astral uma só coletividade à parte, constituindo então a colônia de espíritos sinceros, pouco importando o que provenham da África, da Europa, da Ásia ou das Américas, pois a virtude da sinceridade é que realmente servirá de diapasão para indicar o direito de moradia na comunidade. Mas é óbvio que tal confraternização só será realizável em esferas elevadas, onde haja desaparecido o sentimento racial, pelo reconhecimento da existência da família universal. Sob orientação semelhante, a Metrópole do Grande Coração realiza um trabalho especial sobre determinada região geográfica e astral do Brasil, selecionando ali os espíritos desencarnados que apresentam um padrão espiritual exigido pelo ambiente. Pergunta. Poderíamos conhecer detalhes desse padrão espiritual exigido pela Metrópole do Grande Coração aos encarnados brasileiros. Até na Gildo, os candidatos à vida em nossa metrópole são os que comprovam, quando encarnados, a posse das virtudes que marcam o padrão de nossa vida astral, tais como o grande devotamento ao estudo da espiritualidade, desapego às formas ilusórias da matéria e libertação completa dos exclusivismos religiosos e doutrinários. O que mais dificulta o livre ingresso na Metrópole do Grande Coração é o espírito de seita divisionária, que ainda é motivo de grande desentendimento e separação entre os homens. Pergunta. Do que nos dizês? Deduzimos que a Metrópole do Grande Coração é também uma coletividade com característica racial, pois só atende aos brasileiros desencarnados. Até na Gildo, é razoável que vos surpreendais com esse aparente nacionalismo de nossa comunidade astral, porquanto até os brasileiros que desencarnam em outros países também são encaminhados para as colônias astrais que circundam o Brasil. Mas isso acontece, não por questão de nacionalismo, porém obedecendo a planos organizados muito antes de suas encarnações no vosso país, e porque se trata de espíritos já filiados à nossa metrópole, cuja proteção e educação na crosta ficaram a cargo de nossos departamentos astrais. Assim também quando espíritos provindos de outras raças tenham, por determinação superior, de fazer estágio em nossa metrópole, a fim de nascerem no Brasil, também ficam sob a dependência desta, uma vez que ela é a responsável pelos programas e aprendizados espirituais na zona brasileira de sua jurisdição espiritual. Quer esses espíritos desencarnem no Brasil ou em qualquer outro país onde tenham ido residir ou visitar, são encaminhados para a nossa comunidade, desde que apresentem condições vibratórias favoráveis ao ambiente a que são filiados. Pergunta Acreditávamos até agora que a separação de raças e os nacionalismos pátrios eram exclusividade da Terra. Até na Gildo, aqui não se cultua nenhum nacionalismo pátrio, no sentido de separação de raças a que pertenceram os espíritos desencarnantes. Isso é secundário, pois os nossos atuais conhecimentos são mais que suficientes para reconhecermos que os países, na Terra, nada mais significam do que agrupamentos de almas criadas pelo mesmo Deus e destinadas à mesma aventura espiritual. A situação racial é coisa provisória e de somenos importância para a eternidade da alma, quer ela se encontre no mundo físico ou em nosso plano astral. Os agrupamentos raciais são precisos em vosso mundo porque, de início, auxiliam a educação e o progresso dos espíritos ainda imaturos de consciência, que são favorecidos com as preliminares do conhecimento, graças à formação de grupos simpáticos e à facilidade de relações, pelo intercâmbio natural entre os mesmos costumes e tradições pátrias. Muito pior seria o caso, se esse espírito pátrio, conservador ou defensivo, fosse mantido exclusivamente no seio de cada família, entre a parentela consanguínea, como já aconteceu no passado, quando os mais sangrentos conflitos se geravam entre as tribos originárias da mesma região pátria. Pergunta. Não seria mais prático que o espírito fizesse sua ascensão espiritual no seio sempre de uma só raça, o que talvez pudesse apressar os seus conhecimentos. Pela familiaridade constante no meio em que voltasse a reencarnar. A Tanagildo, em cada país existem fatores tradicionais e clima psicológico diferente, que muito auxiliam os espíritos, em suas várias encarnações, a desenvolverem certas qualidades, que depois modelam, pouco a pouco, a configuração de sua consciência no tempo e no espaço. Como singelo exemplo, lembro-vos que, enquanto o clima festivo e iluminado da Itália favorece a inclinação das criaturas para o canto ou a música, em alguns outros países europeus, cuja atmosfera é melancólica e a sua natureza se mostra severa, se desenvolve melhor o espírito científico da pesquisa e da organização. Enquanto o ambiente tumultuoso e fatigantemente objetivo, do ocidente, leva os seus habitantes à neurose pelo excessivo dinamismo psíquico, em certas regiões do oriente a encarnação significa a dádiva da pausa mística, que permite a alma cansada prosseguir no seu aprendizado espiritual, sob o conforto do repouso contemplativo. Assim, embora as colônias astrais que se encontram mais próximas da crosta coordenem suas atividades de modo aparentemente racial, não é este o seu objetivo fundamental e nem o fazem por questões de nacionalismos ou separatividade, mas apenas para o melhor supervisionamento e administração dos seus filiados, que se congregam em um povo ou país terreno. Pergunta, esses espíritos, ao se encarnarem, interrompem alguma tarefa em suas colônias astrais, para depois reassumi-la quando de volta da matéria? Até na Gildo, algumas tarefas começadas nas metrópoles astrais podem ficar temporariamente interrompidas, quando os seus responsáveis precisam se reencarnar para saudar os seus débitos passados com a Terra. Mas é certo que, após a desencarnação, por mais distantes que se encontrem, esses espíritos devem retornar à sua moradia astral, onde tanto podem ter deixado tarefas pessoais a terminar, como podem encontrar facilidades para prestar socorro e assistência aos seus descendentes e familiares ainda encarnados. Estes serviços são comuns em todas as coletividades espirituais que se situam sobre cada país ou povo terráqueo e que aceitaram a responsabilidade de assistir e proteger os nascidos e falecidos na região ou território de sua jurisdição. Pergunta. Supunhamos que o fato dessas cidades astrais serem habitadas exclusivamente por espíritos provindos de uma só raça terrena, poderia estimular entre eles um novo senso pátrio ou nacionalismo separativista, embora de uma ordem espiritual mais elevada. Até na Gildo, Esse acontecimento só seria possível no clima psíquico das regiões inferiores, onde ainda dominam o egoísmo feroz e orgulho insano. O espírito que merece habitar a nossa metrópole é sempre escolhido por suas elevadas qualidades espirituais e não pela sua nacionalidade. Mesmo no orbiterráqueo e no seio das raças mais egocêntricas, podereis encontrar homens completamente desapegados do fanatismo pátrio, havendo muitos, entre eles, que ainda trabalham energicamente pela confraternização de todos os povos e de todas as raças. Atualmente já se agasalha na terra a ideia do cidadão do mundo e fundam-se fraternidades, num trabalho quase de equipe, em que se procura a fusão de todas as nações num só todo regido por um governo de paz e justiça. O homem que já se libertou do círculo de ferro das reivindicações de direitos de raça e pátria, pouco se importa que o situe nesta ou naquela comunidade astral, pois é imune a essa paixão doentia, que ainda divide tantos homens terrenos e os conduz ao massacre e inglório, nas guerras fratricidas. Pergunta. Refletindo sobre a existência desses agrupamentos astrais, constituídos por espíritos provindos de um mesmo país, como no caso da metrópole do grande coração formando um agrupamento de brasileiros, lembramo-nos de que, sendo assim, em planos mais elevados devem existir outras comunidades superiores, responsáveis pela administração e o progresso das cidades de desencarnados situadas abaixo. Estamos certos. Até na Gildo, à medida que os espíritos se elevam para regiões mais puras ou mais altas, como melhor quiser desconceituá-las, é óbvio que ingressam em coletividades de maior responsabilidade administrativa do planeta terráqueo, a sua supervisão abrange países inteiros, raças e mesmo continentes. Assim, na mesma faixa vibratória do astral em que se situa a metrópole do grande coração, também vivem outras comunidades astrais, com igual responsabilidade, mas controlando certas zonas geográficas de países europeus, africanos, asiáticos e americanos. Igualmente, acima ainda dessa região superior, encontram-se as nações astrais de cada raça ou povo terreno, governadas por espíritos responsáveis pela coesão e progresso das cinco principais raças que povoam os cinco continentes mais notáveis da Terra. Explicam-nos os espíritos sábios que a esfera mais alta ou mais íntima, de todo o astral terráqueo, já não é tão quintessenciada ou tão sutilíssima, que se desvanece como franja luminosa em torno do globo terrestre e a sua aura alcança mais de metade da distância entre o vosso planeta e a Lua, através da essência dessa alta região astral, que mais se assemelha à eterizada cabeleira de luz em torno da Terra. Também se processa a intercomunicação com as esferas astrais dos demais planetas da constelação solar. Justamente nessa última esfera tão quintessenciada é que opera a comunidade angélica diretora do planeta Terra, onde se encontra sediado o sublime reino do magnânimo Jesus. Pergunta. Já que é essa a organização administrativa do astral, pensamos que a nossa pátria deve também ser administrada por uma comunidade especial. Que nos dizeis? Atena Gildo, enquanto na metrópole do grande coração alguns milhares de almas, de índole universalista, auxiliam o desenvolvimento artístico, a reforma dos costumes e as atividades de determinada zona geográfica brasileira, a nossa cidade é também administrada por outra comunidade astral, mais elevada e mais vasta aqui. Se o quiseres, podereis denominar também de Brasil. Esta, por sua vez, está sob a jurisdição do continente astral sul-americano, e assim sucessivamente, até se findar a hierarquia responsável por todo o planeta Terra. Conforme fui informado pela direção de nossa metrópole, além da esfera astral onde se situa o governo de Jesus, acha-se a administração espiritual constelatória, que é responsável pela vida e o progresso do nosso sistema solar. Pergunta. Quais são os tipos de espíritos que podem habitar essa comunidade mais alta, que denominaremos então de nação astral do Brasil? Atena Gildo, apesar dessa aparência de nacionalismo e racismo que atribuísa a nossa metrópole espiritual, o que realmente confere ao espírito o direito de habitá-la é sempre o seu tom vibratório sideral e não a raça ou nacionalidade terrena que pertence. Abaixo de nossa metrópole, em planos inferiores ao dela, encontram-se outras colônias e agrupamentos de espíritos também brasileiros, cujo padrão espiritual, entretanto, é mais baixo porque vivem seriamente preocupados com o tradicionalismo de raça e diferenças emotivas de pátria. Por isso, é de lamentar que entre os próprios brasileiros encarnados ainda se criam novas subdivisões de ordem política, econômica, religiosa e social. Durante os períodos de grandes transformações políticas, eleições para cargos legislativos, nomeações administrativas ou substituição de governos, acirram-se então os ódios entre filhos do mesmo Brasil e assacam-se mútuas infâmias, graçando de modo assustador a cobiça pelas situações fáceis ou privilégios públicos. No campo religioso, outra classe de brasileiros também se hostiliza, devido às naturais divergências em matéria de crenças e doutrinas. Jornalistas espíritas e católicos, sacerdotes e doutrinadores, atacam seus irmãos que divergem de seus pontos de vista ou de suas crenças, usando os púlpitos ou as tribunas, ou criando para isso revistas, jornais e panfletos infelizes. Mesmo durante algumas tradicionais confraternizações desportivas, ainda sob o ódio aos corações dos brasileiros, ocasião em que criaturas ignorantes se insultam e se agridem publicamente, devido a preferências por esta ou aquela de suas agremiações prediletas. É claro, pois, que tais brasileiros, ao desencarnar, não estarão em condições de alcançar a metrópole do grande coração e muito menos a nação austral do Brasil, para cuja conquista não fazem jus, uma vez que não conseguem se acomodar nem mesmo no seu próprio território pátrio. Ali não se admitem espíritos que trabalham isolados e cercados pelos seus exclusivos interesses, egoísmos e cobiças, estranhos ao bem comum, quais que estes que apenas visejam na sociedade. Os encarnados que, quer no Brasil, na França, na China, no Egito ou na Groenlândia, ainda se prendem fanaticamente aos seus interesses partidaristas, credos exclusivistas ou regimes à parte, alimentando separações e formando grupos adversos, não se opõe dúvida, tanto contrariam a harmonia do todo nacional como contrariarão a dos mundos superiores. Pergunta. Porventura será condenável que cultivemos certas simpatias ou preferências pessoais em nossas relações humanas, quer nas líderes políticas, quer em nossos juízos sobre os nossos semelhantes? Até na Gildo, onde existem preferências pessoais a conflito do todo, pois, quando grupos de indivíduos se degladiam e entram em competição devido a simpatias preferenciais ou interesses políticos particulares, mesmo que se julgue isso como um direito humano, de pensar e agir, não resta dúvida de que se está mantendo a separatividade. Os espíritos que se desencarnam em conflito ainda com a sua própria pátria podem não merecer censuras pelas suas simpatias ou preferências pessoais, mas é evidente que ainda não merecem habitar comunidades espirituais onde já se extinguiram os conflitos de raças. Quanto mais os de pátria, de acordo com a lei dos semelhantes, eles serão imediatamente atraídos para os grupos de espíritos que vibram nas mesmas disposições egocêntricas e separativistas. Aqui no além não faltam grupelos de brasileiros separados e compatriotas viciados nas discussões estéreis, devotados à cupidez e à politicagem. Muitos deles, que abusaram do admirável dom da palavra, desperdiçando-a no excesso de promessas não cumpridas e discussões infecundas, quando poderem se reencarnar novamente terão que fazê-lo mudos, ficando assim impedidos de conturbar a coletividade nacional que tanto ludibriaram. Pergunta, com essas considerações, quereis dizer que só os grandes brasileiros é que poderão habitar a alta comunidade espiritual do Brasil? Não é assim. A Tanagildo, a colônia astral, ou a comunidade responsável por toda a vida física e espiritual no Brasil, não é habitada exclusivamente por grandes brasileiros, se os classificais assim unicamente no sentido de exaltar o seu alto prestígio público. Ali se encontram brasileiros que, num serviço de renúncia pessoal, muito deram de si em favor da paz e do bem coletivo de sua pátria. Eles não foram prepotentes políticos, nem alimentaram-se para atividades religiosas, quando chamados à administração pública, não se locupletaram com os bens da nação, para o gozo e o luxo de sua tribo familiar e dos amigos privilegiados. Foram honestos, pacíficos e cooperadores de todas as instituições assistenciais, insuflando vidriânimo a todo serviço que beneficiasse a comunidade. Esqueceram os seus próprios interesses a favor de seu país, e muitos deles atravessaram a vida humana sob o mais severo anonimato. Há esses cabos direito de supervisionarem e até corrigirem certos brasileiros astutos e interesseiros, tais como os políticos venais, que se locupletam com o patrimônio alheio e certos sacerdotes furibundos, que esbravejam dentro dos seus templos ou através de publicações, procurando separar os cidadãos por meio de ódio pregado em nome de Deus. Esses grandes brasileiros, a que me refiro, consideram os seus compatriotas encarnados como um todo eletivo e acima dos seus caprichos, interesses ou opiniões pessoais. Eles podem participar da grande comunidade astral que dirige o Brasil, porque esta não diferencia indivíduos, classes ou posições políticas, mas só admitem seu seio. Os cidadãos brasileiros que, a partirem da terra, já conduzam na alma a insígnia de cidadão do mundo, interessa-lhe abrigar homens libertos de doutrinas filosóficas separativistas, sem interesse de proselitismos religiosos e distanciados da astúcia política, imunes à corrupção administrativa e que, em lugar das noções rígidas de patrão de raça, possuem em seus corações as qualidades fraternas do cidadão que reconhece o seu país como um pedaço do próprio universo. Pergunta. Um espírito que desencarnar na França, depois na Itália, na Índia ou na Colômbia, porventura não retornará às colônias astrais, respectivas, apegado sempre ao seu nacionalismo pátrio. Não representaria isto um círculo vicioso, em que se muda de ambiente mas nunca se extingue o sentimento racista, como se abranda a esse senso de nacionalidade terrena. Até na Gildo, o sentimento de amor à pátria muda a cada nova reencarnação, à medida que o espírito muda de raça ou de país, e por isso se registram acontecimentos até engraçados entre vós. Quantos alemães odeiam a França, mal sabendo que na última encarnação foram franceses que odiavam a Alemanha? Ou então, quantos homens brancos, da América do Norte, odeiam os negros, ignorando que no passado faziam parte da mesma raça que ora perseguem? Em verdade, tudo não passa de uma tola transferência de ódios de um lugar para outro, por parte do espírito e não da raça ou país. Essas almas, depois da morte do corpo físico, sofrem as mais pavorosas dores e remorsos, envergonhadas de si mesmas, ao se lembrarem de seu ódio racial. O mesmo pode acontecer com as almas exageradamente patriotas, quando regressam de uma existência terrena fanatizadas pela última pátria em que reencarnaram. Mas a força do espírito imortal opera no seu interior pois, de tanto mudarem de trajes carnais, vestindo a roupagem do judeu, do hindu, do polonês, do egípcio, do peruano, alemão, brasileiro ou groenlandês, essas almas terminam incorporando em si mesmas um pouco de cada raça se compondo a uma simpática dosagem de fraternidade, já a caminho de se tornarem cidadãos do mundo. E, como terão de se submeter também às regras das comunidades astrais em que estagiam, entre cada encarnação terrena, enfraquecem-se as suas tradições nacionalistas e orgulho de raça do mundo terráqueo. E, se assim não fora, resultaria que os desencarnados prosseguiriam aqui em seus conflitos emotivos de raça e de pátria, e certamente teríamos de enfrentar também os terríveis problemas das guerras, lutas e revoluções fratricidas com outros agrupamentos da nossa mesma morada espiritual. Pergunta. Uma vez que na última encarnação fostes brasileiro e agora vos encontrais ainda numa metrópole habitada principalmente por brasileiros, não servirá isso de incentivo para que ainda mantenhais viva a vossa última nacionalidade? Atena Gildo? Acredito que não. Por uma razão muito simples. Quando eu estava encarnado no Brasil, já cultuava sentimentos universalistas, pois, em virtude de meus estudos e meditações espirituais, já estava capacitado de que viver na Terra nada mais era do que um acidente na vida do Espírito, sem força para prejudicar a sua identidade universal. A Terra significava para mim e admirava alfaiataria, com o grave encargo de atender as encomendas de trajes carnais, que lhe faziam os espíritos necessitados de excursionar pela matéria. Não me interessava o discutir os motivos dessas encarnações nesse ou em outro país, se bem me parecesse que alguns espíritos baixavam por mero turismo a paisagem física e outros atendiam a necessidade urgente de cura purgatorial, lavando-se no tanque das lágrimas e enxugando-se com a toalha do sofrimento. De trás de todas as fisionomias, tipos carnais e personalidades humanas, eu sempre identificava o espírito imortal dentro do seu vestuário de ossos, nervos e músculos. Para mim, ele era sempre um companheiro eterno que, pela janela carnal, viera participar das tricas do mundo terreno. Não me preocupava em inventariar as raças de acordo com seus costumes e tradições. Também não emprestava maior valor às criaturas oriundas de nações privilegiadas, assim como não subestimava aqueles que provinham de raças inferiores. Considerava a todos como espíritos que tentavam encontrar a mesma aventura que eu também me propuser a encontrar. Uma grande tolerância se me fazia sentir mesmo para com aqueles que ainda se deixavam dominar pela avareza. A cupidez, o ciúme e a inveja, ou então se afligiam pela posse dos ouropéis e privilégios do mundo transitório. Achava-os, por vezes, iguais às crianças que brigam por causa de um brinquedo ou se angustiam pela posse de um cavalinho de pau. Mesmo diante do procedimento de Anastácio, que fora o meu credor hostil do passado, esforcei-me para não ser dominado pela expressão dramática e humilhante do acontecimento. Vi eu, às vezes, afastar-se de mim, após ter me afrontado publicamente e dado vazão ao seu ódio para comigo. Mas meu coração, num ar de censura atravessa, dizia-me que eu devia reconhecer naquele homem não um adversário indesejável, mas um irmão em espírito, com a estrutice de pisar sobre a sua própria felicidade. Pergunta. Não vos sentis, por vezes, dominado por certa nostalgia ao evocar-des a vossa vida no Brasil, tal como acontece aos estrangeiros que são obrigados a se transferir para aqui, quando evocam o cenário, costumes e tradições da pátria distante. A Tana Gildo, se eu fosse tomado de nostalgia pelo fato de haver vivido no Brasil, muito maior nostalgia me perturbaria ao evocar a vida que passei em outros países onde me reencarnei maior número de vezes. Nesse caso, muito antes de evocar a vida no Brasil e tomar-me de nostalgia por isso, evocaria a cidadania de Marte, que é o planeta de origem de minha consciência individual e do qual fui exilado para a Terra. E se eu me preocupasse em evocar a pátria em que vive o meu espírito, então, antes de pensar no Brasil, deveria lembrar a Atlântida, o Egito, a Arábia, a Hebreia, e principalmente a Grécia ou a Índia, onde o meu espírito se demorou mais tempo encarnado. Eis a grande ilusão dos homens terrenos que, mal informados pelos seus sacerdotes, instrutores religiosos, filósofos puramente intelectivos, restringem a sua felicidade presente e futura na tentativa atola de traçar fronteiras sobre o solo de um mundo provisório, buscando separar-se pela diferença acidental de cor, raça, pátria e religião, na intimidade de minha alma, bastante fortalecida pela convivência com todas as raças, tanto vibra a paixão de viver do Atlante, como vibram a vontade do egípcio faraônico, a força indomável do árabe nômade, o misticismo do hindu contemplativo, a cautela do hebreu desconfiado ou a irreverência do grego otilado. E, por certo, também já palpita em mim algo da índole inquieta e brejeira dos brasileiros, entre os quais sofri o caldeamento psicológico de minha última encarnação aí na Terra. Pergunta. Na metrópole do grande coração, só podem ingressar espíritos provindos exclusivamente do Brasil. A Tanagildo, não estamos sitiados por fronteiras raciais ou segregamentos nacionalistas, peculiares aos países terrenos, e sim agrupados pela sintonia de certas qualidades espirituais, embora existam algumas diferenças pessoais ou intelectuais entre os seus componentes. O ingresso de desencarnados em nossa moradia astral não depende de que sejam propriamente brasileiros, mas sim de já serem filiados a mesma e possuírem o tom vibratório sideral exigido pelo ambiente ou, então, de determinação do alto, quando se trata de estágio de aclimatação, para futuras encarnações no Brasil. É certo que a metrópole do grande coração exerce suas atividades exclusivamente em relação a espíritos encarnados no Brasil, por cujo motivo necessita cultivar certos costumes brasileiros, para melhor êxito na acomodação emotiva de seus habitantes e ficar favorecido o intercâmbio espiritual com eles, devido à afinidade de pátria. Capítulo 13 Colônias do astral Migrações Pergunta A transmigração de espíritos de uma comunidade astral para outra pode ser feita sem prejuízo da unidade afetiva das colônias para as quais forem transferidos? Atenagildo Um espírito que haja desencarnado na Europa e tenha de se reencarnar no Brasil. Na região supervisionada pela nossa metrópole, muito lucrará com o estágio preparatório em nosso ambiente astral. Desde que apresente o padrão vibratório espiritual exigido, em sentido inverso, Para o espírito de brasileiro que futuramente tenha de se encarnar na Europa, também haverá muita conveniência em que se submeta a um preparo na comunidade astral que dirige o país em que deverá renascer, a fim de melhor se ajustar às energias psíquicas do seu novo clima geográfico. Essa salutar providência ajuda o futuro reencarnante a conhecer melhor os seus ascendentes biológicos e na integração dos costumes e temperamentos do povo que lhe servirá de compatriota físico. T. De senso comum que cada raça revela um condicionamento psicológico e um temperamento especial, desenvolvidos no passado. Notar que o alemão é de índole marcadamente científica. O francês mais afeito é o estudo especulativo da filosofia, o italiano profundamente ligado à arte lírica e o hindu essencialmente contemplativo. Essas características, que são produtos de experimentações milenárias e do magnetismo peculiar a cada ambiente, quando podem ser estudadas antecipadamente pelos futuros reencarnantes, reduzem bastante as prováveis e futuras perturbações psíquicas, que em alguns espíritos se traduzem pela misantropia, desencanto, melancolia e indiferença, assim como no saudosismo inexplicável quando certas almas se sentem completamente estranhas ao meio em que se encarnam pela primeira vez. Pergunta. Podemos supor que possam ocorrer verdadeiras inadaptações nessas encarnações migratórias de uma raça para outra, a ponto de se enquadrarem no rol das enfermidades psíquicas? Até na Gildo, alguns complexos freudianos têm suas origens nessas inadaptações por parte de espíritos que mudam para o ambiente psíquico oposto à sua índole e condicionamento milenário. Não seria preciso vos recordar quão diferentes são o clima geográfico e o meio psicológico em que vivem do místico, se os comparar diz aos de determinadas metrópoles ocidentais, com o ar saturado de combustível mal cheiroso dos veículos e repletas de mil vicissitudes cotidianas, que torturam os homens e os tornam neuróticos, aflitos e turbulentos. A alma introspectiva, habituada a singela e tranquila filosofia da natureza, sente-se profundamente atordida ao se encarnar no seio da vida tumultuosa e excessivamente mecanizada, que lhe exige toda espécie de fórmulas e regulamentos draconianos e a envolvem num círculo de atividades onde só predominam os interesses materiais e se descuida da glória do espírito imortal. Pergunta. Através da experiência humana, temos verificado que a maioria dos imigrantes que atravessam o oceano e vem residir em nosso país não só consegue se adaptar imediatamente ao meio brasileiro, como em breve se funde a comunidade que antes lhe era completamente estranha. Porventura, existe mais dificuldade quando se trata de migração espiritual. Até na Gildo, convém que não generalizes tudo aquilo que vos exponho, pois a lei, sem qualquer isenção à regra, só existe essencialmente no todo, que é Deus. É mais fácil vos adaptardes a um meio inóspito ou estranho quando está desencarnado, porque os vossos principais meios de subsistência se resumem no pão, na veste, no abrigo. Resta apenas solucionar o problema sentimental, porque o saudosismo da pátria pode dificultar o completo reajustamento ao novo ambiente. Mas o grau desse sentimento nacionalista depende de vossa natureza espiritual, mais ou menos exclusivista, pois a alma de pendores universalistas e devota à fraternidade humana muito cedo se integra aos costumes das pátrias estranhas. A migração física de um país para outro sempre oferece melhores probabilidades de adaptação aos encarnados, quer devido à certa semelhança entre os costumes e objetivos humanos, que são comuns entre todos os povos, quer porque o emigrado se reúne a outras almas compatriotas, que ainda cultuam determinadas tradições pátrias, que lhe aliviam a saudade da pátria distante. No entanto, o espírito, quando se encarna e muda de ambiente geográfico e de linhagem carnal, com que se acostumara, enfrenta o grave problema de se adaptar a um novo corpo físico, que pode ser descendentes e tradições biopsíquicas bem opostas à sua costumeira índole espiritual. Embora ele conduza consigo a sua bagagem psíquica milenária, há de enfrentar um novo campo de forças específicas, com que ainda não está essencialmente habituado, assemelhando-se ao peixe que encontra sérias dificuldades quando é retirado do lago tranquilo e lançado ao leito do rio tumultuoso. Pergunta. Poderias nos dar algum exemplo para melhor refletirmos sobre tais diferenças de natureza reencarnatória? Atenagildo, um espírito que, devido a ter cultuado muitas existências místicas, seja fundamentalmente contemplativo, sempre há de encontrar dificuldades de adaptação e ajuste a qualquer organismo que descenda de linhagem carnal turbulenta e natural de um clima psíquico e dinâmico como o do ocidente. Na minha opinião particular, a linhagem carnal de cada família exale um odor psíquico particular. Assim como, depois de retirado um frasco de perfume de uma sala, ainda ficam ali as emanações do mesmo, ou quando cessado o fogo da fornalha, ainda permanece o tivo calor do ambiente. A minha própria experiência revestiu-se de significativa dificuldade, quando me desliguei definitivamente das romagens reencarnatórias do oriente para renascer nos organismos de carne do ocidente. No primeiro caso, o clima oriental concorria para me predispor a uma procura de minha identidade eterna espiritual, num permanente influxo à minha sensibilidade intuitiva. No segundo, a atmosfera ocidental, sobrecarregada de exagerado cientificismo objetivo e desconfiada das coisas do espírito, além do mórbido sectarismo dos núcleos religiosos conservadores, impunha-me um campo de magnetismo opressivo e me fazia retrair a expansividade natural do passado. Pergunta. De onde provém o constante aumento da população da Terra? Atenagildo, em torno da Terra, no plano astral, ainda existe elevado número de espíritos candidatos à reencarnação, e que povoariam satisfatoriamente todo o globo terráqueo. À medida que se forem gerando novos corpos, eles também irão se ajustando às providências de seu renascimento. Acresce, também, que no espaço, se processa a migração de espíritos de um agrupamento astral para outro, assim como o incessante intercâmbio entre as comunidades desencarnadas de outros planetas. Capítulo 14 Colônias do Astral Sua influência sobre o progresso Pergunta. Qual seria um exemplo de que o atual trabalho de vossa metrópole poderá modificar futuramente o padrão de nossa vida material, já que aí viveis sistemas adiantados e levais a cabo realizações mais avançadas do que as que mal se esboçam na Terra? Atenagildo, acredito que, a exemplo do que já aconteceu na esfera da música, ser vos há demonstrado, Mais uma vez, que no mundo astral podemos criar com bastante antecedência tudo aquilo que só muito tempo depois o vosso mundo descobre sobre veemente entusiasmo científico. Só há pouco tempo aqui a ciência terrena reconheceu na música um recurso que tanto pode ser aplicado, com excelente êxito, na cura de certas enfermidades nervosas e mentais, assim como pode também se transformar em valioso estímulo para o trabalho. No entanto, desde o século XVIII essa terapia já era empregada nas cidades astrais situadas próximas da Terra, as quais se serviam da melodia para ativar as energias do perispírito, e como recurso sedativo sobre os desencarnados vítimas de conturbação do psiquismo. Ao passo que só em meados do século XX os cientistas e educadores terrenos aceitavam oficialmente a influência da música na terapêutica humana, introduzindo-a lentamente nos seus estabelecimentos de trabalho, hospitais, instituições educativas e correcionais. A metrópole do grande coração já usava, havia quase dois séculos, como auxílio corriqueiro para a cura de necessitados, em sua comunidade astral. E, assim, o que tem sucedido na esfera da música também se sucede em outros campos de atividade espiritual, em que as comunidades do mundo invisível já se utilizam, com muita antecedência, de conquistas científicas e artísticas que mal se esboçam na Terra. Pergunta. E, quando essas realizações antecipadas, do mundo astral, passam a ser conhecidas da humanidade terrena, nós também as aproveitamos com a mesma inteligência com que as aproveita o mundo astral? Até na Gildo, infelizmente, todas as mensagens e inspirações de ordem superior, transmitidas das comunidades astrais para a crosta, sofrem primeiramente o impacto do interesse, do sofismo ou da violência, ainda tão comuns ao cidadão terreno, a eletricidade, a pólvora, o avião, a energia atômica, enfim, todas as descobertas e invenções que descem do além, para desafogar a vida humana, têm sido primeiramente utilizadas para fins destrutivos ou sob execrável espírito mercantilista. Só depois que os homens se mostram exaustos, decepcionados e maltratados pelo próprio abuso das realizações que o alto lhes inspira, para fins pacíficos, é que então se devotam ao seu aproveitamento útil para a finalidade construtiva. Assim ocorrerá com a própria música. Apesar dos excelentes resultados que elas já produzem à aplicação benfeitora, o cidadão terreno, sempre sedento de ganho, é fora de dúvida, há de querer extrair o máximo de proveito pessoal na descoberta da meloterapia, pouco lhe importanto os sacrifícios ou os prejuízos que venham a sofrer ou outros seres menos aquinhoados pela inteligência. Pergunta. Poderíais nos dar um exemplo bem objetivo, desse espírito interesseiro do homem quanto aquilo que lhe inspiram do espaço? Até na gildo, singindo-me ainda a esfera da música, exemplifico, logo que surgirem na terra notícias científicas quanto à excelente influência da música na prosperidade da produção terrena, com excelente aproveitamento, principalmente no reino animal. Os homens mais afoitos hão de organizar tabelas musicais utilitaristas, por meio das quais se pousa a intensificar o rendimento do leite nas vacas, o crescimento de lanos carneiros ou aumento da banha nos porcos. Sem dúvida, andarão à cata de ritmos e melodias que se ajustem a cada objetivo desejado. Acredito mesmo que muitos não tardarão em se servir do samba ou do frevo, bem brasileiros, para que as vacas produzam admirável manteiga durante a agitação do leite. Enquanto isso, os gansos serão criados sob incessante audição da Sinfonia Patética, de Tchaikovsky, a fim de se tornarem melancólicos e hipocondríacos, com o fígado normalmente desenvolvido para que melhor se possa preparar o famoso pata de foie gras, enlatado, obtido graças a essa música tão mórbida e tão introspectiva. Quanto às demais aplicações de sentido utilitarista, não deveis guardar mais dúvidas. Em números industriais, comerciantes e empreiteiros já não escondem o seu júbilo mercantilista afirmando que o efeito da música é notável, pois os homens produzem mais sob a influência das melodias psicologicamente ajustadas ao seu mistério. Assim é que, muito breve, o gênio humano terá criado os seguintes e hábeis recursos inspirados na meloterapia. Os carteiros abreviarão a entrega da correspondência. Graças ao incentivo de festivas marchas militares que lhes acompanharão os passos, as mulheres poderão tricotar velozmente, sob o ritmo sincopado dos chorinhos brasileiros. Os camponeses vão de superar a safra costumeira, espalhando sementes de cereais controlados pelos movimentos alegres das valsas europeias. Depois de tanta utilidade encontrada na aplicação da música aos seus interesses, que importará ao homem a mensagem angélica da melodia, que influi na disposição afetiva da alma? Capítulo 15 As relações entre vivos e mortos Pergunta Que pensais do modo por que encaramos a morte do corpo físico? E que dizeis do intercâmbio que mantemos com os desencarnados? Até na Gildo, na Terra ainda são muitos comuns os julgamentos extremistas com referência ao falecimento da criatura, assim como há uma grande confusão quanto à nossa verdadeira situação após a travessa do túmulo. Segundo ensinam os teólogos sentenciosos do catolicismo romano, a alma desencarnada ou deve obter uma excelente cadeira cativa no paraíso. Ou então, se não sair do purgatório, há de se transformar em apetitoso assado no braseiro satânico do inferno. O protestantismo ainda é mais severo, afirmando que não há purgatório. A alma vai diretamente para o céu ou diretamente para o inferno, onde permanecerá por toda a eternidade. Não faltam, também, as correntes espiritualistas demasiadamente complexas, que extinguem o nosso aspecto humano e desorientam os estudiosos, quando apresentam o plano astral como um cenário povoado por automatos a viverem entre sombras e imagens virtuais. No entanto, embora sejam verídicas as situações aterradoras de muitos espíritos lançados nas trevas dos abismos dantescos, mas não eternamente, aqui no além vivemos de modo racional e rapidamente assimilável pelos desencarnados. Mas é certo que só usufruímos o resultado exato de nossas ações já concretizadas na intimidade de nossa própria alma. Gozamos de alegrias e atrativos ou então passamos por vicissitudes e retificações dolorosas, conforme a boa uma aplicação que na Terra tenhamos dado aos dons da vida espiritual. E por isso somos ainda criaturas acalentando sonhos ou topando com decepções, encontrando alegrias ou curtindo tristezas, mas profundamente humanas e distantes dos extremismos das opiniões que comumente se formulam sobre aqueles que morreram. Aliás, mesmo entre os espíritas, que formam ideia mais sensata a nosso respeito, ainda aos que nos recebem compungidamente, em suas sessões, entre suspiros e temores, convictos de que baixamos dos paramos celestiais ou, como dizem, dos pés de Deus, enquanto nos cobrem de graças sobre graças. Outros, mais pessimistas, consideram-nos terrivelmente cisudos e severos, certos de que só nos preocupamos em excomungar os pecados dos homens e desejarmos toda sorte de castigos para a Terra diabólica, apesar de haver sido criada por Deus. Pergunta. Temos a impressão de que a morte do corpo físico extingue nas almas o gosto pelos divertimentos e pelo humorismo, tão comuns na Terra. Estamos certos. Até na Gildo, creio que a convicção da imortalidade do espírito e a certeza de que o futuro é abençoado, a oportunidade de recuperação espiritual seriam o bastante para que até as almas mais degradadas pudessem se rejubilar mesmo diante das maiores vicissitudes da vida. No entanto, muitos espiritualistas, e até espíritas já convencidos da imortalidade da alma, ainda vivem no mundo com a fisionomia carrancuda e ar solene, espalhando em torno de si injustificável e doente o pessimismo. Aqueles nos imaginam espíritos destituídos da graça comum e natural à vida prazenteira, crentes de que, devido ao fato de havermos perdido o esqueleto, estamos transformados em sábios apologéticos ou santos sentenciosos, cujos dignos pendores requerem um ambiente de cisudez. No entanto, que somos nós, os desencarnados, apenas almas recém-vindas da Terra, que ainda conservam os últimos reflexos de suas vidas atribuladas e entremeadas de tristezas e alegrias, baixezas e sublimidade, loucura e sensatez, irascibilidade e ternura, pecado e santidade, inteligência e ignorância. Pergunta, quais as vossas sensações como desencarnado, comparando-as às emoções que tinhas no mundo físico? Atena Gildo, quereis saber como me sinto, neste momento, em relação no que sentia no mundo que ainda habitais. Não é assim, neste momento, em que o médium traduz o meu pensamento em letras de forma. Não me considero um fantasma pingando gotículas de gelo, nem me apercebo das tradicionais e pesadas correntes algemando aos meus pés, assim como os excêntricos fantasmas londrinos, que ainda tenho o péssimo hábito de arrastá-las pelos salões dos castelos medievais da Inglaterra. Aosculto-me, atenciosa e corajosamente, apalpo-me, e que sinto, sinto-me mais vivo, mais sutilizado nos meus pensamentos e completamente desafogado das minhas aflições físicas. Comprovo, outro sim, que se me ampliou o coeficiente de ternura, de alegria, de paz e de espontaneidade, que já possuía na Terra, distâncio-me do péssimo sistema da hipocrisia humana e me despreocupo da opinião pública ao meu respeito. Acredito que esse gozo inefável, que às vezes me arrebata a alma, como em um êxtase ou algo de tradicional samadhi dos místicos hindus, deve fazer parte daquele estado sublime que Jesus revelou aos homens, dizendo que só veríamos o reino dos seus depois que nos transformássemos em criancinhas. Pelo menos, na esfera em que me encontro, o júbilo toma-nos a alma, e sentir-nos íamos grandemente culpados perante a nossa própria consciência espiritual se pretendêssemos esconder dos demais companheiros a menor partícula de nossos pensamentos e intenções. Vivemos às claras, e expomos sem rebuços tudo o que sentimos e pensamos, sem qualquer premeditação ou intenção oculta. Esse nosso estado eufórico e desprovido de dissimulações, que aqui cultuamos, lembra de fato algo da criança instintiva, travessa mais sincera e espontânea, que age exatamente como pensa. Pergunta, quais os fatores que mais contribuíram para conquistar diz essa libertação espiritual e esse júbilo que usufruis agora, no além? Atena Gildo, na minha última encarnação, empreendi Hercule e os esforços para me libertar definitivamente das fórmulas, vícios, preconceitos e convenções que, não só oprimem e dramatizam a vida humana, como ainda algemam o espírito mesmo depois de desencarnado. Assim, quando me desembarassei do corpo físico, fui atraído para o ambiente vibratório em que atualmente vivo, no qual passei a manifestar, em sua plenitude natural, os sentimentos que já cultivava quando ainda encarnado. Atravessei a vida física atento e desperto, muitíssimo interessado em empreender mais a minha libertação da forma terrena do que mesmo usufruir os prazeres medíocres das sensações provisórias da carne. Mas é evidente que, para nos libertarmos da escravidão do mundo ilusório da matéria, não basta apenas que a criatura se isole num falso puritanismo ou se transforme em monge de qualquer ermida secular. Em verdade, pode-se viver na plenitude da existência humana e participar de todas as lutas e sofrimentos alheios, vivendo entre os ambiciosos, os egoístas e os avaros, porém, sem ser ambicioso, sem ser egoísta e sem ser avaro. É participar da batalha, mas não ser guerreiro, como ensinam os aforismos orientais. É viver tanto quanto vivem os outros, mas sem competir, sem desejar e sem se escravizar as seduções da forma. É ter vida espontânea, por amor à obra. É fazer doação incessante de sua própria luz, para dar lugar à maior cota da luz eterna, do Criador. Pergunta. E como vos sentis, atualmente, quando comparais o vosso corpo ao corpo material que o deixastes no túmulo terrestre? Até na Gildo, quando encarnado, eu carregava 65 quilos de carne, nervos e ossos pelas ruas barulhentas da capital paulista. Fardo esse que constituía o meu corpo físico, sempre repleto de exigências e vulnerabilidades para com o meio. Quase todos os dias precisava ensaboá-lo e vestí-la, arranjando-lhe o necessário combustível, que ele sempre consumia com visível insatisfação animal, desejando sempre coisa melhor. Mas é preciso, apesar disso, sermos gratos para com a matéria, pois ela sempre se demonstra benévola em qualquer circunstância da vida humana, operando para a mais breve liquidação do fardo kármico que costumamos trazer do passado. Os meus pecadinhos minores, que ainda se obejavam do passado, Acredito que os paguei karmicamente na cadeira do dentista, os que ainda restavam. Eliminei-os suando por todos os poros nos dias equatorianos, ou então batendo os queixos e tiritando de frio sobre a garoa paulista. Durante o dia, era obrigado a fazer entrar o meu corpo em toda espécie de veículos circulantes, a fim de levá-lo às zonas de trabalho profissional, fechando os ouvidos aos desaforos dos condutores e cobradores irascíveis. À noite, tinha de trazê-lo de volta, para o necessário repouso no leito modesto do lar suburbano. Normalmente, era candidato ao suicídio por entre as ruas do Turbulento e São Paulo, realizando as mais perigosas acrobacias entre ônibus e bondes, automóveis e bicicletas, afobando-me para atingir os passeios protetores, imitando alguém que tivesse de atravessar a selva bruta sob a perseguição de um bando de animais ferozes. No entanto, de que modo vivo agora? Basta pensar vigorosamente num dado ponto do vosso globo, ou mesmo em qualquer zona do astral que circunda a Terra, para então me transportar para ali com a velocidade do pensamento, como costumais dizer aí na matéria. E esse trajeto eu faço mais rapidamente do que o faz o último avião ajacto produzido pela ciência terrestre, pois atinjo o objetivo desejado imediatamente após a minha vigorosa intenção. E tudo isso posso realizar sem os suores do calor terrestre e sem os afogamentos respiratórios do corpo físico, assim como não estou sujeito aos desastres comuns e os gritos assustadores dos transportes terrenos. Pergunta Gostamos do modo franco sem malabarismo de palavras, com o que nos dizeis as coisas. Isso nos auxilia a compreendermos melhor as próprias relações entre vivos e mortos. Atena Gildo É indubitável ser culpa ainda dos encarnados essa deficiência nas relações espirituais conosco, porquanto, de nossa parte, tudo temos feito para remover os obstáculos tradicionais no intercâmbio proveitoso com o nosso lado. Já tive a ocasião de vos dizer que não somos fantasmas de amedrontar crianças, nem santos de olhares estáticos para as nuvens, para não estremecerem. Aterrados Ao olhar em um ambiente impuro do mundo material, é evidente que, se Deus vive imanente em tudo aquilo que criou, há de palpitar no próprio ambiente impuro da matéria, salvo se existe outro Deus, que eu não conheço. O desregramento e a impureza não passam de estágios evolutivos para a formação de consciência individual do espírito, ainda imaturo em suas faculdades racionais. Eis porque acho bem melhor evitar distantas mesuras e pragmáticas nas vossas relações com o além túmulo, eliminando-se a ideia de castas siderais, para nos prestarmos socorro mútuo, a favor de nossa felicidade futura. Pergunta Ainda persiste o tabu de que espírito desencarnado é fantasma de histéricos ou, então, um indivíduo verdadeiramente sádico, ardendo em desejos de atormentar a família terrena. Tendo ouvido reclamações de bondosos velhinhos desencarnados, que lamentam o fato de, ao serem vistos ou percebidos pelos seus filhos ou netos encarnados, terem o desprazer de os ver botarem a boca ao mundo, clamando que lhes saiam de casa e voltem para suas sepulturas silenciosas. Eis o grande melodrama da morte. Os nossos parentes gritam, enlouquecidos, sobre o nosso caixão mortuário, mas, depois, fogem espavoridos quando tentamos comprovar-lhes que, além de estarmos vivos, ainda os amamos como sempre. Jesus tinha muita razão. Quando se queixava amargamente, vim para o que era meu, e os meus não me receberam. Capítulo 16 A desencarnação e seus aspectos críticos Pergunta No momento em que desencarnamos, aparecem junto de nós espíritos amigos ou de parentes, que nos amparam e nos assistem nessa hora aflitiva. Atena Gildo, sem dúvida, pondo o caso em vós mesmos, que fariês, se já estivesses desencarnados, ao saberdes que determinado filho, amigo ou ente muito querido, se encontrava no limiar da porta do astral. Quando aqui chegar, diz, a vez de notar como são muitos os tropeços e as dificuldades que se antepõem a maioria dos desencarnados, principalmente as perigosas ciladas e as influências maléficas que os espíritos diabólicos semeiam no caminho do além, e que ameaçam os recém-vindos da Terra. Como não podemos prever, com exatidão, quais serão as reações psíquicas de nossos parentes na hora delicada em que tiverem de abandonar o corpo físico, somos obrigados, às vezes, a solicitar a presença das entidades mais elevadas, a fim de que nos ajudem a proteger os nossos entes queridos na travessa do túmulo. Pergunta, então, ficam sempre asseguradas a proteção e a segurança daqueles que partem da Terra, através dessa assistência benfeitora que os parentes e amigos, do além, prestam aos seus familiares desencarnados? Até na Gildo, isso depende muito do cabedal de virtudes do espírito desencarnante e do modo como ele haja vivido na matéria, porquanto, em geral, os encarnados obedecem mais ao instinto das paixões animais do que mesmo a razão espiritual. Pouco a pouco se deixam envolver pelas sugestões melifluas dos malfeitores das sombras, que do além lhe preparam antecipadamente per espírito, de modo a que melhor se sintonize com as suas vibrações maléficas, após a morte do corpo de carne. São poucas, ainda, as almas que na existência física se esforçam por viver os ensinamentos salvadores do Evangelho, já crentes de que os sacrifícios e as vicissitudes, suportados na matéria, hão de lhes garantir a libertação espiritual ao reino do além túmulo. Assim sendo, a proteção tão necessária e desejada, A saída do túmulo, dependerá fundamentalmente do padrão espiritual que tiver descultivado em vós mesmos. Cada ser se leva acionado pelo seu próprio dinamismo angélico, embora não deixe de receber o amparo justo dos amigos e parentes, que muito auxiliam a encontrar o seu ambiente eletivo do além. Pergunta. Consegue o espírito abandonar com facilidade o seu corpo físico, logo em seguida ao ser considerado morto aqui na Terra. Até na Gildo, há dois fatores muito importantes que, não só perturbam os encarnados na hora derradeira, como ainda eles impõem sérias dificuldades, devido a retê-los por mais tempo junto ao cadáver, mesmo depois de considerados mortos pelo atestado de óbito. Um deles é o proverbial medo da morte, ainda muito comum entre os povos ocidentais, infelizmente bastante ignorantes da realidade espiritual e da imortalidade da alma. O outro advém dos clamores dos parentes que, em seu desespero e ignorância, terminam por imantar o moribundo mais fortemente ao seu leito de dor, dificultando a libertação do seu espírito. Não basta que os homens tenham sido brilhantemente educados em famosas academias, ou que possuam aprimorada cultura científica acumulada através de muitos anos de estudo, pois, apesar disso, eles geralmente valorizam demais o cenário do mundo material e confundem o verdadeiro sentido da vida do espírito imortal com os efeitos transitórios da existência física. Assim, quando defrontam com o terrível momento da morte, em que a vida corporal se esvai sem qualquer possibilidade de ser retida pelos recursos humanos, o medo lhes toma o cérebro e então eles se apegam, desesperados, aos últimos resquícios de vitalidade, demandando mais tempo para serem desatados os derradeiros laços da existência terrena. Pergunta. E isso não pode também suceder com as próprias almas benfeitoras, que tenham sido devotadas às práticas religiosas. Até na Gildo, mesmo algumas almas benfeitoras, embora não haja-o se escravizado completamente as sensações da carne, ainda podem prolongar o tempo necessário para a morte do corpo físico, pois o seu tremendo pavor da morte e inconformação com a cessação da vida carnal terminam por encarcerá-las no vaso em agonia, em sentido oposto. Há as que, embora não sendo benfeitoras, não temem a morte e chegam mesmo a enfrentá-la com desdém. No entanto, demoram em se libertar do corpo, porque, se conseguem romper as algemas do medo, não conseguem, entretanto, lograr o mesmo com os grilhões vigorosos das sensações e paixões inferiores, a que tanto se algemaram na matéria, e com esse medo da morte e apego condenável às satisfações provisórias da carne, a criatura copia a figura do molusco encolhido de medo em sua concha, pois não quer abandonar o corpo já em estado lastimável, enquanto se impermeabiliza as vibrações da vida superior e deixe de auxiliar aqueles que devem lhe desatar os laços que aprendem a matéria. Quando se reconhece no soar da hora derradeira da vida física, ao invés de firmar a mente no convite libertador do espírito, prefere atender ao apelo incisivo do instinto animal, que luta encarniçadamente para impedir que a centelha espiritual lhe fuja a ação vigorosa e dominadora. Pergunta, como poderíamos entender essa pressão exercida pelos parentes do moribundo, na hora de sua desencarnação, obrigando-o a lutar contra a morte do corpo? Atenagildo, o confrangimento, o desespero e a inconformação dos familiares e amigos, em torno do agonizante, produzem filamentos de magnetismo denso, que mantam o espírito desencarnante ao seu corpo material, como se se tratasse de vigorosas cordas vivas a susterem a alma em agonia, conforme podereis comprovar pela extensa literatura espírita. Há casos em que os espíritos assistentes dos desencarnantes procuram neutralizar esses efeitos perniciosos, lançando mão do estratagema de restaurarem as forças magnéticas do agonizante e fazendo o seu organismo físico obter visível recuperação de vida, ante a melhoria súbita, que é muito comum nos fenômenos da agonia, acalmam-se os temores dos familiares e cessa a angústia que retinha o espírito no corpo carnal, abranda-se ou extingue-se, então, os fios magnéticos que imantam o moribundo à carne, porque as mentes dos presentes também deixam de produzir essas forças magnéticas negativas e agrilhoantes, que resultam de grande ignorância espiritual dos encarnados a respeito do fenômeno da morte corporal e da imortalidade do espírito. Essa súbita convalescença na hora da agonia, muito comentada na Terra, é que deu lugar ao velho rifão, melhora do moribundo, visita da morte. Pergunta, mas não é justo, então, que os parentes e amigos do enfermo se angustiem ante a partida definitiva daquele que lhes era tão caro ao coração. Ah, porventura, deslize espiritual nessa imantação da família ao seu ente querido nas vascas da agonia. Até na Gildo, tudo depende do modo como encaramos essas coisas da vida em comum, ou seja, do ponto de vista em que nos colocamos. Convém refletir diz que, enquanto para os encarnados a morte do seu familiar significa tragédia insuperável e drama pungente, o mesmo acontecimento, para os seus parentes já desencarnados e desembaraçados do lado de cá, transforma-se num fato jubiloso pois, em verdade, trata-se de um ente querido que retorna ao seu verdadeiro lar, no além. Então, invertem-se os papéis, pois o confrangimento do mundo físico passa a ser motivo de alegrias no mundo astral. Enquanto os moradores do vosso orbe ignorarem a verdadeira finalidade da vida humana e a imortalidade do espírito, ainda hão de chorar inúmeras vezes, assim como já têm chorado noutras existências. Quantas vezes já choraram por vossa causa em outras encarnações, cada vez que o vosso espírito teve de abandonar o seu corpo físico? Já fostes pranteado sob as vestes egípcias, hebreias, gregas, indus ou europeias, alhures para se obedecerem a determinados ritos fúnebres usados por certas raças exóticas? Colocaram alimentos e objetos dentro de vossos caixões mortuários ou sobre as lápides tumulares do vosso cadáver? Doutra feita, apenas algumas flores singelas ornamentaram as cruzes solitárias de vossas sepulturas. Algumas vezes, em vidas mais ricas, o vosso cadáver transitou pelas ruas no caixão luxuoso, forrado com sedas riquíssimas e ornado de franjas douradas, submerso no fausto das flores raras, hospedando-se definitivamente no mausoléu assuntuoso. No entanto, em outras vezes, algumas almas amigas tiveram que carregar o vosso corpo hirto, semino, coberto com repulsivos trapos que mal cobriam vossas carnes frias. Enquanto em certas existências a terra fria vos deu sepultura amiga, também vezes ouvem que os animais ferozes ou os urubus famintos se encarregaram de vos devorar o corpo tombado só, na mata virgem, há quantos milênios, no círculo de vossa família espiritual, composta às vezes dos vossos próprios adversários de outras encarnações, obrigados a fazerem parte de vossa parentela com sanguínea. Não tem descultivado o choro e o sofrimento angustioso, devido ao paradoxo de uma morte que é imortal. Pergunta. Em nossa atual compreensão espiritual, a morte ainda significa para nós um acontecimento tétrico e desesperador, pois, não sabendo seguramente o que destino tomarão os nossos entes queridos que partem daqui, e é muito justo que nos desesperemos. Essa nossa dúvida e angústia não serão produtos naturais de nosso estado evolutivo, ainda tão precário. Atenagildo, sim, pois nos planetas mais avançados a morte corporal de seus familiares é considerada um acontecimento mais feliz do que o próprio nascimento de um filho ou neto. E isso porque a alma que se encarna tem de se defrontar com a grave responsabilidade de sua retificação espiritual, sem que ninguém possa predizer, com segurança, de que modo ela irá se portar na nova e severa experimentação física. Quantas vezes o bebê querido, que sorri no berço material, não passa do envoltório disfarçado de um futuro nero, torquemada, lampião ou calígula? Quem poderá negar que naquele corpo tenro e rosado, que inunda o lar de novas alegrias, pode-se encontrar a alma perjura do futuro, ou então o vosso gozo implacável, que no passado já vos destroçou a aventura humana? Quais os pais que poderão confiar, sem receio, em que, após o crescimento do organismo tenro e adorado do seu rebento querido, ele há de retribuir o carinho e os cuidados que lhe foram dispensados, como um tributo sagrado, do filho amoroso para com seus progenitores que tantos se sacrificaram por ele? Quem poderá adivinhar, de início, que num berço infantil repousa uma entidade degenerada, cruel ou prostituída, em lugar do espírito angelical tão desejado para fazer parte do lar? Entretanto, na hora da desencarnação, embora se despeça um espírito amigo e deixe inconsolável mágoa nos corações afetivos, já podeis conhecer o seu caráter e avaliar os frutos de sua existência terrena, por quanto ele retorna após uma tarefa boa ou má, porém terminada. Sem dúvida, o mais sensato não é chorar o ente querido que parte, mas sim tomar-se de sérias preocupações por aquele que chega. As lágrimas humanas só deveriam ser derramadas pelo morto em virtude da conduta desregrada com que houvesse vivido, pois a morte, em sua feição material, é coisa bem secundária na eternidade da vida do espírito. Pergunta. Não discordamos de vossas considerações, mas achamos difícil e moduminarmos a dor nessa hora cruciante em que nos separamos definitivamente daquele que já se integrar aos nossos momentos felizes e as nossas angústias no mundo físico. Atenagildo, esse vocábulo, definitivamente, bem diz do quanto vos encontrais ainda distantes da realidade espiritual da morte do corpo físico. Não há separação absoluta. O que é que o espírito devolve à terra a sua vestimenta carnal usada e imprestável, que lhe fora cedida para o rápido aprendizado de alguns lustros terrenos? É fora de dúvida que, apesar dos clamores, por maiores que sejam, dos familiares desesperados, é impossível reterdes o espírito desencarnante através desse violento recurso aflitivo. Pelo que me foi dado observar durante a minha própria desencarnação, os gritos, as angústias e os sofrimentos atrozes de meus parentes, debruçados sobre o meu corpo hirto, não puderam salvar-me da morte, nem conseguiram, sequer, aliviar-me da aflição da agonia. Em verdade, só serviram para agravar as minhas aflições desencarnatórias. Pergunta. Sob qualquer hipótese, então, o desespero da parentela é sempre prejudicial ao espírito na hora da morte. Não é assim? Atena Gildo, é tão prejudicial ao desencarnante essa ligação afetiva, que se estabelece através dos laços do magnetismo confrangedor dos seus familiares, que, em certos casos, alguns espíritos de reconhecida estirpe espiritual chegam a combinar que algumas desencarnações se verifiquem durante o sono ou então longe da família, a fim de que os indivíduos possam morrer sossegados. Daí as grandes surpresas, de última hora, com os desenlaços súbitos à distância do lar, ou notados quando a família acorda, em que o desespero da parentela só eclode depois que o espírito já se encontra livre dos laços da vida física. Pergunta. Porventura, quando verificarmos que um amigo ou parente já se encontra moribundo, devemos nos desinteressar de quaisquer providências para não retermos mais tempo entre nós? Devemos deixar o enfermo sem a intervenção socorrista da própria medicina terrena. Até na Gildo, não há que censurar a continuação da intervenção médica, que providencia todos os recursos viáveis para salvar o moribundo, pois geralmente é ele mesmo quem mais deseja sobreviver. O que é censurável é o fato de nem sempre o melodrama da morte identifica um conteúdo emocional, sincero, para com o doente. Não raro. Os parentes que demonstram mais aflição na tentativa de curar a moléstia incurável do seu familiar são os que mais o bombardeiam com raios de hostilidade durante a sua última chama de vida, mal podendo esconder a esperança de fazê-lo descer à tumba o mais depressa possível. Assim como alguns parentes e amigos emitem esses fios de magnetismo aflitivo, dificultando o desligamento definitivo do corpo ao desencarnante, outros a que lhe atiram setas envenenadas, embora suas faces estejam lavadas por lágrimas e seus gritos sejam os mais estridentes. O homem que possui vastos patrimônios materiais raramente consegue partir da terra sob o inânime sentimento de pesar e o choro sincero de sua parentela carnal. E os motivos são bem razoáveis para essa contradição, pois a família terrena é geralmente constituída por espíritos adversos, que mal se suportam sob as mesmas algemas com sanguíneas. Daí, pois, justificarem-se as variadas atitudes mentais e os sentimentos divergentes que eclodem junto ao leito do moribundo, quando os seus patrimônios materiais podem acender os mais condenáveis desejos e cobiça entre os seus familiares, ao entreverem a divisão de herança. Pergunta, querês dizer, também, que, independentemente de nossa intervenção, o doente pode salvar-se, se isso for determinado pelo alto? Não é assim, Atanagildo, desde que o moribundo deva continuar a sua existência terrena, e que o susto da morte lhe serva de lição para que abandone certos desregramentos no mundo material. Não tenhas dúvida, ele há de se salvar, mesmo que só por meio de um modesto chá de camomila. Mas, se houver chegado o momento em que deve abandonar o vestuário de carne no muncharifado da terra, ele desencarnará, mesmo que o transformeis num paliteiro de agulhas hipodérmicas, num excelente caldo de cultura de antibióticos, ou o espeteis continuamente para receber soros ou transfusões de sangue alheio. Embora o coloqueis numa tenda de oxigênio ou um façais engolir caroços de vitaminas concentradas, se lhe houver suado a hora kármica, há de deixar de respirar, malgrado a força da vossa fé e a esperança nas providências divinas. E isso porque a providência divina, que durante longos milênios disciplina e fiscaliza a consciência do ser, vem a ser a própria lei kármica, que nunca pode ser subestimada ou perturbada. Capítulo 17 Influências do velório sobre o espírito Pergunta Há fundamento na afirmação de que o caráter das conversações mantidas durante o velório, por amigos ou visitantes do morto, pode influir favorável ou desfavoravelmente sobre o seu espírito. Atenagildo Após a minha desencarnação, o que já tive a ocasião de vos contar, mesmo depois de já haver alcançado o repouso espiritual na metrópole do grande coração, Ainda fui vítima das vibrações agressivas partidas dos comentários insidiosos que Anastácio emitia a meu respeito. Imaginai, agora, o terrível efeito de vossas palestras juntam um espírito desencarnante que, geralmente, ainda se encontra ligado de certo modo ao corpo, num estado de semiconsciência, mas em condições de se afligir em consequência de vibrações psíquicas que o perturbam a todo momento, Como ainda são raras as criaturas que desencarnam suficientemente fortalecidas para se imunizarem contra as ondas da maledicência e das vibrações adversas, Imaginai também o confrangimento que, durante o velório, podereis causar mesmo aqueles que vos foram tão caros no mundo físico, Se não controlardes o vosso pensamento junto a eles, em face da proverbial maledicência humana, O velório terráqueo muito se assemelha à sala do anatomista, Pois os mais contraditórios interesses, opiniões e sentimentos se transformam em ferramentas aguçadas, Com as quais se autopsia a moral do defunto, evocam-se imprudências de sua vida, Relembram-se várias aventuras amorosas em que se envolveram, Embora nada ficasse provado, expõem-se às suas dificuldades financeiras Ou então se discutem as possibilidades da partilha de seus bens entre a parentela do mundo, Normalmente, faz-se um levantamento de todas as adversidades porque passou o falecido, E dos atos desairosos pouco conhecidos, por ele praticados, E isso devido, quase sempre, à imprudência do amigo confidente, Que lhe dera a conversa na noite do falecimento e resolve ser o ponto de atração dos presentes, A indisfarçável moral sou e relembrarem os equívocos do irmão que se ausenta do mundo físico, Pois, assim como evocam as suas fraquezas e canduras, Também lembram as suas prováveis astúcias nos negócios materiais, Discutem-se os seus pontos de vista religiosos, Mas também se anotam as suas contradições e preferências doutrinárias, Há, mesmo, suposições desairosas sobre o que lhe pode acontecer no além, Em face dos seus deslizes, Embora os mais afoitos também lhe confiram moradia prematura no céu, Mas intimamente descrentes de suas próprias afirmativas e louvores ao morto, Junto ao cadáver quase sempre se reúne o grupo de amigos compungidos que, A meia-voz, discretamente e sem demonstrar malícia ou curiosidade, Resumam toda a vida íntima do morto, Breves alusões ao defunto, Fragmentos de palavras, Perguntas a esmo, Sob o poder de estranha magia, Vão se encadeando até degenerarem a inconveniente conversação para um momento como esse, Pergunta, Quais as causas de tais conversações mortificarem tantos espíritos desencarnantes? Durante o velório, Atenagildo, Poucos seres sabem que todos os quadros mentais que se formam nessas palestras projetam-se na mente do desencarnado, Causando-lhe perturbações tão fortes e confrangedoras, Tanto quanto sejam as intenções e os propósitos dos que os produzem, Enquanto vos encontrais protegidos pelo biombo do corpo físico, Ainda podeis neutralizar os impactos vibratórios das imagens adversas que se chocam contra a organização delicada do perispírito, Mas, Durante a desencarnação, O espírito se assemelha ao convalescente, Que mal pode ensaiar os primeiros passos e atender a sua respiração dificultosa, É óbvio que o espírito, E idênticas condições, Há de ser imensamente sacrificado, Se ainda o obrigam a evocar mentalmente todas as tricas, equívocos, emoções e mazelas do seu passado já esquecido, Qual seria o vosso estado mental se, Depois de vos encontrar desexaustos por gigantesco e fatigante exame intelectual, Que vos arrasasse a reserva de fosfato, Ainda vos obrigassem a recapitular todos os problemas e lições recebidas desde o curso primário até a graduação acadêmica, Entretanto, É assim que procede a maioria dos vivos na câmara mortuária do falecido, Quando obrigam este a evocar todo o seu passado, Exumar em vigilâncias é reviver tantos motivos agradáveis, Quanto os assuntos nevrálgicos que lhe despertam os ressentimentos naturais do mundo que abandona, Já não lhe basta a memorização cinematográfica e retroativa, Que é comum a todo espírito que abandone o seu corpo, Para que os presentes ainda o supliquem com a lembrança póstuma dos seus equívocos e produtos naturais da ignorância espiritual de todos os homens, Pergunta, Que nos aconselhais para o momento do velório, Quando cumprimos o pedoso dever de comparecer junto ao cadáver do amigo ou do parente falecido, Atanagildo, Acredito ser desnecessário qualquer conselho nesse sentido, Pois o próprio relato de minha desencarnação e as muitas comunicações mediúnicas de outros espíritos, Sobre o assunto, Devem ser bastante suficientes para vos ensinar qual seja a melhor conduta espiritual nessa hora, Entretanto, Não posso me furtar ao dever de vos dizer que a melhor atitude que deveis adotar no velório é lembrar-vos da sublime recomendação de Jesus, Fazei aos outros o que quereis que vos façam, Pergunta, Mas desejaríamos merecer o vosso parecer pessoal sobre como devemos nos portar durante o velório, Podeis atendermos, Atanagildo, Uma vez que, Por ocasião de vossa futura desencarnação, Desejareis provavelmente a paz e a presença de flúvios balsâmicos junto ao vosso corpo, Se ainda estiverdes a ele ligado, É indubitável que também sabereis qual deve ser a vossa atitude junto a qualquer cadáver ou em qualquer velório, Isto é, Guardar para com o falecido todo o sentimento de ternura e tolerância, Sublimado ainda pela oração afetiva em favor do espírito desencarnado, Então, Procurareis reajustar as palavras tolas ou prejudiciais, Coordenando os pensamentos imprudentes e formando um clima de serenidade espiritual, Através do intercâmbio de assuntos elevados, Assim prestareis grande socorro mental e moral ao irmão que ainda irá lutar pela sua definitiva libertação das garras da armadura física, Fareis o possível para não permitir que sejam evocados fatos ou cenas desairosas ou os equívocos humanos do vosso amigo ou parente, Evitando, Também que invada o ambiente o anedotário inconveniente, Tão explorado pela maioria dos especialistas em enredos ignóbeis, O velório deve ser um ambiente digno do sacrifício de todos os amigos e parentes do morto, É a última homenagem que ainda podem lhe prestar, Procurando sintonia com faixa de alta vibração espiritual, Que então pode atrair as forças angélicas, Para sua libertação definitiva da carne, Não se pode ajudar o espírito exumando ocorrências depreciativas, Nem associando lembranças dolorosas e confrangedoras à alma ainda desfalecida pelo fenômeno da morte corporal, Assim como o respeito e a cortesia social sempre exigem que certos assuntos indiscretos não sejam tratados diante do culpado, A morte do corpo físico sempre pede o socorro das almas amigas, No entanto, O espírito que parte quase sempre é colhido na rede tecida pela ignorância dos que ficam, De um lado, É o sentimentalismo prejudicial, Da família, Que encarcer o perispírito do desencarnante no seu organismo físico, Já sem vida, De outro lado, São os componentes do velório, Que fazem no balançar em todas as cristas das ondas que se formaram na tempestade de sua vida, Querei saber qual deve ser o comportamento humano em um velório, Sob a minha opinião de espírito desencarnado, Considero uma reunião de caráter muitíssimo delicado, Que exige o silêncio afetivo e a meditação de alta espiritualidade, Assim como requer a súplica, A oração predosa que balsamiza a alma em despedida, Por isso, O velório não deve ser oportunidade para animadas palestras ou malicioso humorismo, E muito menos ponto convergente para se tratar da vida particular do morto, Capítulo 18 A Eutanásia e as Responsabilidades Espirituais Pergunta Aconselhais a prática da eutanásia, No caso de doenças incuráveis, Alguns afirmam que se deve extinguir a vida daquele que sofre atrozmente, Sem possibilidade alguma de cura, Outros defendem calorosamente o respeito à agonia do moribundo até o seu último espasmo de vida, Mesmo que se apresente do modo mais cruciante, Atenagildo, para mim, A questão de se liquidar o enfermo algumas horas antes de ser liquidado pela morte ou, Então, De deixá-lo entregue ao seu sofrimento, Para purificar o seu perispírito até a derradeiro segundo, Está subordinada a necessidade de se saber, Primeiramente, A quem pertence o corpo que se extingue, E a quem cabe o direito da vida, É óbvio que o corpo físico não passa de empréstimo a prazo limitado, Feito pelo ateliê da terra ao espírito encarnante, E que fatalmente deverá ser devolvido após o prazo combinado, Quanto à vida, Pertence a Deus, Que nos oferece para que possamos adquirir a noção de existir e nos reconheçamos como consciência individual, A parte, Mas sem nos desligarmos do todo, Através do fluxo abençoado das existências físicas, Terminamos aprendendo que não somos árvores, Estrelas, Pedras ou regatos, Embora essas coisas, Com o tempo, Também se afinizem de tal modo conosco que, Futuramente, Poderemos incorporá-las na área de nossa consciência espiritual, Deste modo, Não somos nós que construímos pessoalmente o nosso corpo físico, Mas é a lei da evolução que, Durante milênios, Vem se encarregando carinhosamente de construí-lo para o nosso uso provisório, Não chegamos a criar, Sequer, Os minerais que compõem as nossas unhas, As vitaminas, A nossa nutrição, Os líquidos para as correntes sanguíneas e linfáticas, Furtamos até o magnetismo solar e a radiação lunar, Para ativar o nosso sistema vital nas relações energéticas como o meio, Deste modo, Muito graves reflexões se impõem as nossas responsabilidades antes que, A nosso bel prazer, Pretendamos intervir na lei e praticar a eutanásia, Decidindo sobre a vida corporal do próximo ou mesmo do nosso corpo esfrangalhado, É muito importante lembrarmos-nos de que não precisamos intervir para que o bebê recém-nascido cumpra a sua tarefa de crescer, Para isso só lhe ofertamos leite líquido ou em pó, E apenas isso o transforma em um adulto de olhos azuis ou pardos, De cabelos negros como azeviche ou louros como os reflexos matutinos do sol, Desenvolvem-se os lábios carminados, As mãos e os pezinhos plenos de vida misteriosa, Plasmam-se os movimentos graciosos e despontam os ares inteligentes, Emoldurados pelo riso cristalino que embevesse e fascina os pais envaidecidos, É óbvio, pois, que não temos o direito de intervir discricionariamente na vida desse corpo e apressar-lhe a morte, Pois a lei reze claramente e nos comprova que isso só pertence a Deus, o divino doador da vida, Pergunta, Mas é sabido que o nosso espírito, durante as encarnações em que se serve do corpo físico, Também o aperfeiçoa gradativamente conforme se comprova pelo progresso orgânico Desde o homem pré-histórico até o atual cidadão do século XX, Não é assim, isto não lhe confere certo o direito para praticar a eutanásia, Atenagildo, que tem a ver uma coisa com outra, Se examinarmos com isenção de ânimo que é legais, Comprovaremos que queres a melhor parte nos negócios que fazeis com a divindade, Pois o aprimoramento do corpo, durante os milênios decorridos, Se realiza graças aos cuidados incessantes de evolução, Deus nos fornece a substância carnal e o fluido vital, Que se agrupam genial e dinamicamente para então constituírem um organismo Que permite colhermos as abençoadas experiências da vida planetária, Em troca de tão grande concessão, feita através de milhares de séculos, Apenas ficamos obrigados a servir, no futuro, a outros irmãos minores, Assim que estivermos de posse dos bens que atualmente desejamos, No entanto, raramente respeitamos esse acordo com a divindade, Porquanto, além de lesarmos o patrimônio carnal, Que nos oferece de graça, E o usarmos para fins brutais e nas sensações corrompidas, Quase sempre nos rebelamos quando a lei nos impõe a multa decorrente de nossa infração contratual, Abusamos desatinadamente dessa doação feita para nossa aventura espiritual, Mas é evidente que, posteriormente, Deveremos atender as necessárias retificações, Sob o processo doloroso do sofrimento, No mesmo cenário do mundo que subestimamos, Embora a alma consciente do ajuste possa se demorar na rebeldia ou nos desatinos, Por longo tempo, Sempre chegará o dia em que terá de aceitar o programa sacrificial de sua recuperação E se entregar ao cumprimento integral das cláusulas do contrato sideral que subestimou, Então, vê-se obrigado a aceitar uma nova encarnação na vida física, Para sensibilizar o psiquismo e depurar o espírito no crisol do sofrimento benfeitor, E que acontece, então, Eis que a parentela do mundo, Ou a ciência dos homens, Crente de que esse sofrimento atroz e de recuperação espiritual deriva de algum equívoco do Criador, Resolve intervir no caso particular do espírito em débito para com o contrato sideral, E liquida-o pela eutanásia, E isso é feito antes do prazo determinado pela técnica sideral, A fim de se atender aos bondosos sentimentos do coração humano e se corrigirem, Ainda em tempo, os descuídos e as contradições de Deus, No entanto, essa gloriosa sabedoria humana ignora que apenas transfere para outra vida futura mesmo a soma de dores e sofrimentos que foram reduzidos pela eutanásia, Ato discutível até pela razão humana e que de nenhum modo solucione os problemas delicadíssimos do espírito, Que é eterno. Pergunta. Advirão consequências prejudiciais para aqueles que matam por piedade? Converia lembrar que é algo impiedoso deixar uma criatura sofrer atrozes padecimentos sem cura, Que chegariam a comover até o coração de uma hena. Atenagildo, toda intervenção indébita sempre implica em punição. Isso, ao que penso, é lei atuante mesmo no vosso mundo material. É perigoso adotar a eutanásia pois, Quantas vezes esse matar por piedade, No subjetivismo da alma, E pela sinceridade de Freud, Não poderá confundir com a exaltação de matar por comodismo. O conteúdo subjetivo de nossa alma, Além de complexo em sua riqueza de valores acumulados no tempo, Obedece a diretrizes sumamente sábias, Estabelecidas pelo plano mais alto, Que escapa os vossos julgamentos de superfície e os vossos raciocínios na vida física. Não convém deixarmo-nos tomar pelo primeiro impulso emotivo, Que erradamente consideramos ditado por um sentimento pedoso, Mas que nas profundezas do nosso ser pode ter outra origem desconhecida. A meu ver, nós não conhecemos com clareza e confiança aquilo que o nosso próprio espírito pretende realizar, Quando ainda se encontra no corpo de carne. Ignoramos quais as razões subjetivas que nos ditam as ações e as preferências que surgem à luz de nossa consciência em vigília. E, se assim não fora, é óbvio que há muito tempo já estarias desobrigados das encarnações físicas. Em face de Javerdes resolvido o milenário desafio do conhece-te a ti mesmo, São bem raros os espíritos encarnados que se recordam completamente do passado, Podendo comprovam as verdadeiras causas que originam os efeitos que sofrem no presente. É por isso que estáis repletos de impulsos e sugestões ocultas, Boas e más, Que vos provam a força de uma consciência que estáis desenvolvendo há muitos milênios em vossas vidas através das formas do mundo físico. Uma vez que desconhecemos ainda os intuitos do nosso psiquismo milenário, Pois ignoramos até os objetivos que nos ditam certos impulsos inconscientes, Há o perigo de praticarmos a eutanásia na suposição de cumprirmos um ato piedoso. Como dizeis, quando pode se tratar apenas de um ato cômodo, Mais interessante a nós do que ao próprio doente, Não é difícil que esteja invertido esse sentimento de piedade de nossa íntima concepção particular, Pois o nosso próprio sentimentalismo pode se sentir num estado desagradável Ao vermos alguém sofrer sem possibilidade de alívio e salvação, O que nos força a afastar de nossa visão o quadro atroz da dor alheia, Visto que nos está perturbando o sossego. Da mesma forma como nos angustiamos profundamente ao vermos o sofrimento acerbo do nosso ente querido, É possível que nos mantenhamos calmos, Se isso estiver acontecendo com o nosso pior inimigo. Daí não conhecermos, em absoluto, Qual a realidade do impulso interior que nos aconselha a eutanásia nos casos atrozes, Pois tanto podemos executá-la como um ato predoso, em favor do moribundo, Como também um ato cômodo sob a hipnose de uma piedade que disfarçam a solução sentimental de nosso próprio interesse. Pergunta, Podeis dar-nos um exemplo mais objetivo, para compreendermos essas vossas acerções? Até na Gildo, há famílias que, por ignorarem as finalidades retificadoras da lei do karma, Quando se vêem presas por alguns anos junto ao leito do parente ou do amigo sofredor, Impossibilitado de salvação, Sublimam esse acontecimento tão incomodativo, E sem solução prática, Com a ingênua concepção de que seria melhor a sua morte do que sofrer tanto. E, como são incapazes de um exame de autocrítica, Ainda se gabam de que assim procedem obedecendo a um impulso nobre de caridade para com os outros, Fatigadas pela excessiva escravidão junto ao leito do doente incurável, Além da impressão má que lhes causam a sua enfermidade e aflições confrangedoras, Muitas vezes agravando o orçamento da família, Pode nascer no subjetivismo de certas almas a ideia piedosa de que será melhor que Deus leve o doente do que fazê-lo sofrer tanto. Entretanto, ignoram que, como disse Jesus, Nem ao menos um simples passarinho morre sem que seja da vontade de Deus. Assim como tudo que acontece em nossas vidas sempre obedece a um senso de sabedoria e justiça superiores, Examinando-se certos e enfermos incuráveis à luz de sua responsabilidade kármica, Verifica-se que muitos deles não passam de antigos promovedores de trepolias, Rapinagens ou planos maquiavélicos em encarnações anteriores, Com cujos acontecimentos também devem ter se beneficiado aqueles mesmos familiares que a lei juntou pelo mesmo sangue terreno e, Agora, cercam aflitos e desesperados o leito de padecimentos atrozes do seu parente. Sob o meu fraco entendimento, Matar por piedade não passa de matar por ignorância, Delito que o seu predoso autor não escapará de retificar no futuro. Em face do coeficiente moral do atual cidadão, Terreno, Suas dores muito acerbas poderão garantir-lhe a compreensão do valor da vida humana, Por que o auxiliam a proceder à sua mais eficiente recuperação dos bens desperdiçados no pretérito? Pergunta. Os médicos que praticam eutanásia, Visando exclusivamente a acabar com o sofrimento atroz do cliente incurável, Também ficarão comprometidos perante a lei kármica. Atenagildo. Cotar o fio da vida não é atribuição dos médicos, Nem de predosos que arvorem o direito de interrompê-lo no curso da enfermidade benfeitora. Sem dúvida, Todo aquele que extingue a vida coloca-se em débito com a lei kármica, Que é o divino processo de vigilância e regulamentação do melhor aproveitamento da onda da vida através das coisas e dos seres. Os médicos não têm o direito de agir discricionariamente contra desígnios divinos que ainda desconhecem. Não lhes cabe praticar eutanásia em caso algum, Embora ignorem que as longas agonias significam oportunidades retificadoras do espírito, Mesmo ao pedido do enfermo, A eutanásia sempre significa uma violência contra o patrimônio espiritual, Seja qual for o motivo invocado por parte daquele que a solicita ou pratica, Que sabe a ciência dos homens sobre os objetivos insondáveis de Deus. Pergunta, Poderias nos esclarecer melhor sobre essa necessidade do agoniatroz até a derradeiro segundo da vida? Atenagildo, Algumas vezes há espíritos que se decidem a espiar de uma só vez todas as suas mazelas acumuladas no perispírito. Então, em lugar de se submeterem a duas ou três encarnações terrenas, Para sofrerem a expurgação gradativa dos tóxicos, Em prestações suaves, Preferem tentar a prova decisiva numa só existência, Esgotando esses tóxicos, Definitivamente, De sua organização perispiritual através do processo cáustico das horas de sofrimento atrozes. Durante prova tão acerba, O espírito fica obrigatoriamente dominado e entrega a sua própria dor, Voltado para dentro de si mesmo e centralizando toda a sua força dinâmica, Afim de poder suportar o sofrimento nas suas entranhas orgânicas. Submete-se, Assim, A intensa concentração psíquica e vigorosa introspecção mental, Desinteressando-se e se desligando da fenomenologia do cenário do mundo material. Nessa fase aguda de convergência espiritual obrigatória sobre si mesmo, As toxinas das culpas passadas, Tendem a se desagregar pela energia do psiquismo dinamizado no interior do enfermo. À medida que se sutiliza o seu envoltório perispiritual, A luz interior, Que há em toda a alma, Projetando-se cada vez com mais expansividade, Carboniza e desintegra as toxinas, Miasmas e os vírus atraídos do astral inferior. Pergunta, Como poderíamos imaginar esse fenômeno de concentração de energias que aumenta, Para o espírito, O poder desintegrador das toxinas? Atenagildo, Podeis imaginar o fenômeno comparando a lente, Que faz convergir os raios solares para o determinado ponto, Centuplicando-lhes o poder desintegratório na matéria. É preciso que a alma, Quando submetida a sofrimentos atrozes, Aproveite toda a sua concentração psíquica até derradeiro segundo, Pois, Durante esse fenômeno doloroso, Ocorre a drenação tóxica do perispírito e, Então, O corpo físico se transforma numa espécie de mata borrão absorvente do veneno vertido pelo psiquismo doente. Quanto mais tempo perdurar a enfermidade, Tanto maior será a quantidade de toxinas que se materializam no organismo carnal, Para depois se dissolverem no seio da sepultura terrena. Se for cortado o fio da vida, Antes de se ultimar o processo drenatório, Já previsto bem antes da encarnação do espírito, Este terá de retomar ao astral impregnado ainda de resíduos tóxicos, Que é onde lhe exigir nova experiência carnal futura, Embora a realize em menor prazo, A fim de completar a expurgação interrompida pela imprudência da eutanásia. Daí, Pois, A grande responsabilidade daquele que pratica a eutanásia porquanto, Além de se comprometer com a lei kármica, Que não autoriza a redução da vida antes do tempo previsto pela técnica desencarnatória, O homicida predoso ainda ficará comprometido, Futuramente, Com o próprio espírito que ajudou a se libertar antes do prazo determinado pelo seu programa de retificação kármica, Pergunta, Conheceis algum caso em que o paciente fugiu das provações e continuou a viver, Sem cumprir até o fim o seu destino kármico? Atenagildo, De modo algum pode isso acontecer, São várias as formas e os recursos de que os espíritos encarregados podem lançar mão a fim de evitar que os encarnados fujam ao cumprimento integral de suas provas kármicas, Mesmo que alguém pretenda sujeitá-las, A contragosto, A eutanásia, E, Mesmo que o encarnado se suicide, Não escapará a lei, Há casos em que os pacientes são afastados subitamente do lar, Para se sujeitarem às suas provas atrozes em lugares inacessíveis através de acidentes difíceis de ser localizados, Tais como desastres de trens ou de aviões, Em zonas inóspitas, Sem recursos médicos ou quaisquer possibilidades de salvação, Outros desencarnam após terríveis queimaduras, Infecções ou rompimento de tecidos, Que os fazem viver padecimentos indescritíveis, E, Para espanto de muitos, Há casos em que, No seio de terríveis catástrofes sobrevive alguma criatura que se salva à última hora, Sem um arranhão secular, Porque a sua morte não fazia parte do programa de sofrimento conjunto, Que conheceis sob a designação de karma coletivo, Em que diversas almas estão ligadas por dívidas semelhantes e, Portanto, Incluídas em um mesmo plano de resgate doloroso final, Por vezes, A luxuosa aeronave que despenca do ar, Destruindo todos os seus tripulantes e passageiros, Não passa de uma cópia moderna do antigo e temido barco de piratas, A conduzir as mesmas personagens do passado, Que se encaminham agora ao resgate doloroso, Determinado pela lei do karma, Pergunta, Qual a melhor atitude que devemos manter diante daqueles que se encontram tomados por padecimentos cruciantes e incuráveis, Quando nos sentimos sinceramente comovidos, Mas não podemos aliviá-los, Atenagildo, A prece em favor do moribundo é para ele o melhor recurso balsâmico e benfeitor, Pois, Além de colocá-lo sob um manto de vibração sedativa ao psiquismo perturbado, Ainda serve para quietar o desespero e a emotividade daqueles que clamam socorro em torno do leito de morte, Durante a prece, Processa-se divina absorção das energias partidas de quem e ora, Que são dinamizadas pelas dulcíssimas projeções partidas das entidades angélicas das esferas mais altas, Que então hermanam todos os sentimentos na mesma frequência amorosa, É generoso o banho refrescante ao agonizante, E alívio per espírito cansado, Ajudando a partir da terra e encontrar o repouso amigo, Diante da morte do corpo, Ajudai o espírito a se libertar mansamente, Não desespereis diante dessa separação inevitável, Mas não definitiva, Os vossos gritos e revoltas íntimas não podem evitar um desenlace, Que é a decisão irrevogável tomada pela lei kármica, Por isso, Recorrei a prece e não aos clamores desesperados, Auxiliando o mais breve desligamento do espírito que está preso ao casulo da carne, Acima dos vossos dramas terrenos, Permanecem a sabedoria e a bondade de Deus, Que sempre sabe o que faz, Pergunta, A oração dos encarnados pode ajudar os técnicos da desencarnação junto ao moribundo, Atenagildo, Sem dúvida, Os espíritos assistentes das desencarnações sempre logram o melhor êxito, E podem reduzir grandemente a cota de sofrimentos do agonizante, Quando não existem no recinto os fluidos e mantadores dos parentes desesperados, E o ambiente se encontra harmonizado pelas vibrações da prece proferida pelos presentes, Mesmo em pensamento, É fora de dúvida, Que, Se for conveniente prolongar a vida do moribundo, Isso ainda se tornará muito mais fácil num ambiente calmo e envolto pela ternura das orações, Do que entre as forças negativas e perturbadoras da angústia e da inconformação, A oração aquieta a alma e eleva o seu padrão vibratório, Porquanto o instinto animal é superado pela sintonia do espírito aos planos mais elevados, Promove um estado de serenidade íntima, Que ainda mais se engrandece quando conjugado ao de outras almas sinceramente ligadas pelos mesmos propósitos espirituais, Embalada pela prece, A alma do moribundo se recompõe e se desinvencilha mais facilmente dos centros vitais do corpo físico, Para então ingressar no plano astral sob tranquila emotividade espiritual, Depois de desencarnados, E é muito comum lamentarmos os dramas assistidos junto ao leito de morte, Então sentimos-nos fechados devido a nossa grande ignorância espiritual em face desse acontecimento, Ainda tão mal interpretado pelos encarnados, É indubitável que só testemunharemos confiança nos propósitos insondáveis de Deus, Ante o modo pacífico, Humilde e respeitoso com que aceitarmos tanto as dores do corpo como a separação provisória dos nossos familiares, Capítulo 19 Espíritos assistentes das desencarnações Pergunta Gostaríamos de saber se, Em virtude da nossa ignorância espiritual no mundo físico, Ficamos sujeitos sempre a prejuízos em todas as desencarnações, Outro sim, Se desencarnar ainda é mais difícil do que reencarnar, Podeis dar-nos explicações a respeito? Atena Gildo, De acordo com as minhas observações e, Baseando-me na minha própria desencarnação, Creio que é muito mais fácil falecer do que nascer na carne, Durante o tempo da gestação física, Sempre se registra enorme dispêndio de forças valiosas, Que precisam ser aglutinadas para comporem o corpo da alma que desce à matéria, Também surgem muitas dificuldades e problemas imprevistos, Que requerem intervenção dos técnicos responsáveis pelo espírito que se reencarna, Mesmo quando este já possua discernimento tal que lhe facilite operar conscientemente Ao emergir nos fluidos densos da matéria, Demais, Certas dificuldades de ordem técnica e interferências inesperadas de energias ocultas Podem prejudicar o processo final da gestação, A que se considerar, Também, A ignorância de certas mães, Que não atendem ao processo gestativo em sua integridade psicofísica, Ou que, Então, Se expõem perigosamente aos bombardeios psíquicos de ambientes e acontecimentos emotivos e perturbadores, Nascer, Pois, Significa exaustivo labor para reduzir e aprisionar o perispírito na matriz da carne, Obrigando o espírito a incessante fuga vibratória do seu verdadeiro ambiente eletivo, Morrer, No entanto, Significa justamente o oposto, Pois a alma se liberta assim da complexidade da matéria e retoma ao seu plano familiar, Donde partira anteriormente, Sob rude exemplo comparativo, Lembro-vos que a fase mais incomoda, Para o mergulhador, Consiste na tarefa de vestir o pesado escafandro de borracha e suportá-lo no fundo do mar, Ao passo que tudo se lhe torna mais fácil quando deve abandonar o meio líquido e libertar-se da vestimenta asfixiante, Quanto aos prejuízos que podem resultar para a alma durante a sua desencarnação, É fora de dúvida que tudo depende principalmente do seu caráter espiritual, Mesmo se ficar retida por mais tempo nas malhas das forças magnéticas, Que costumam ser lançadas pelo desespero melodramático da parentela do mundo, Pergunta, Todas as desencarnações são demoradas, Devido a esse desconhecimento espiritual, Quase comum a todos os terrenos, Atenagildo, Assim como alguns se retardam sob imensas dificuldades, Ficando algemados por longo tempo aos espasmos vitais do corpo físico, Há espíritos que, A simples premonição de sua desencarnação, Vêem-nos ao encontro no mundo astral, À noite, Mostrando-se bastante despreocupados com terem de abandonar o mundo material, Porque nada já os prende a vida humana, Tendo-se esmerado em servir ao próximo e envidado esforços para se libertarem dos vícios e das paixões escravizantes, Quando alcançam o limiar da morte já se encontram desprendidos das algemas das sensações inferiores da carne, É evidente que almas como estas, Que, Embora ainda se conservem aprisionadas pelos grilhões da matéria, Já vivem a vida do céu, Não se impressionam com a morte do corpo e atendem, Confiantes, A convocação espiritual do Senhor, São criaturas que, Mesmo na vida física, Já trabalham para desatar os elos sentimentais exagerados e egoístas que os prendem a parentela do mundo, Reconhecendo que a verdadeira família é a comunidade de espíritos do universo, Provindo-os todos do mesmo pai, Elas se desprendem das atrações prosaicas da vida humana, Assim como as crianças abandonam os seus brinquedos logo que atingem a juventude, Já tive oportunidade de presenciar algumas desencarnações em que o próprio espírito desencarnante Era o mais atarefado em libertar-se dos laços vitais que o prendiam ao corpo físico, Doutra feita, Comprovei que as almas corajosas chegam até a fazer blague em torno de sua própria morte física, Ante a certeza de que se submetem a processo já conhecido muitas vezes em vidas pretéritas, Não creio que a mais vigorosa rede de fios magnéticos, Que durante o fenômeno da morte possa ser tecida pelas aflições dos parentes desesperados, Possa perturbar espíritos assim tão emancipados das ilusões do mundo E que já se encontram antecipadamente libertos das peias da vida material, A maioria das almas terrenas ainda se embaraça de tal forma nas teias hipnotizadoras e instintivas da vida humana Aqui, na hora da morte, mais se assemelha a moscas cansadas Que não conseguem desprender as suas asas dos fios da vigorosa rede tecida pelas aranhas Pergunta, em face das vossas diversas referências a espíritos que têm prestado socorro a pessoas em vias de desencarnação, Poderíamos saber se existe uma organização disciplinada, no além, Que se dedica exclusivamente a prestar esse socorro Atenagildo, sem dúvida Em nossa metrópole, pelo menos, existem cursos disciplinadores, Dirigidos por espíritos elevados que, não só ensinam a ciência que está subordinada à morte corporal, Como também a técnica aplicável para o melhor êxito nas operações desencarnatórias terrenas A complexidade e delicadeza das operações que se processam ou se originam no mundo astral, Sob a responsabilidade das organizações do bem, exigem ainda mais conhecimentos e cuidados do que as operações rotineiras da Terra Enquanto no mundo material as formas que o compõem em contínua exaustão de energias, Essas mesmas energias estão passando para o lado de cá, onde se revitalizam na sua fonte natural para o qual foram novamente atraídas Da mesma forma, enquanto para os encarnados a morte física representa a extinção de vida, A que o fenômeno se inverte, pois que o espírito se liberta então da matéria densa, Para ingressar no seu verdadeiro mundo, que é a energia sutilíssima, Daí a necessidade de formação e adestramento de equipes de espíritos que devam atender as desencarnações, Sempre que os cuidados do alto reconheçam o merecimento de assistência e proteção de alguém, Na hora delicada do falecimento, em virtude das diferenças de evolução e dessemelhanças de situações particulares, Que se verificam comumente nas diversas desencarnações, Servos-á possível avaliar a necessidade e importância de conhecimentos especiais por parte dos espíritos assistentes das desencarnações, De modo a poderem cumprir com êxito tarefas tão delicadas, Esses espíritos técnicos em desencarnação são responsáveis pela existência da velha lenda, Em que a morte é representada na figura de uma mejeira de foice sem punho, Cuja tarefa tenebrosa é a de cortar o fio da vida humana, Mas nada existe de lúgubre neste acontecimento tão comum, que é a desencarnação, Normalmente, esses espíritos assistentes são de fisionomias afáveis, Dotados de boníssimos corações e sádio otimismo, Nada justificando o fato de sua existência provocar entre vós tantos arrepios de frio nas epidermes demasiadamente sensíveis, Pergunta, Os espíritos assistentes das desencarnações operam exclusivamente na hora exata do acontecimento, Ou precisam agir com certa antecedência, A fim de desligarem gradativamente os laços que prendem as almas aos seus corpos físicos, A tanagildo, quando considerardes o processo de encarnação ou da desencarnação, É conveniente evitardes qualquer generalização do assunto, Pois não se pode ajustar com exatidão um caso paralelamente a outro, Cada alma é um mundo à parte, Apresentando reações psíquicas ou psicológicas bastante diferentes entre si, A bagagem milenária de cada ser espiritual, Como um todo específico e isolado, Também oferece consideráveis diferenças de um para outro desencarnante, Há certos casos em que os espíritos assistentes só se apresentam nos derradeiros momentos para ultimar as operações de desligamento, Isso acontece quando se trata de alma evoluída e ligada a familiares já conhecedores da vida espiritual que, Em lugar de colocarem algemas emotivas no espírito que parte, Ainda se tornam eficientes cooperadores na hora da desencarnação, No entanto, Quando o desencarnante pode ficar preso à parentela, Por se prever que esta se entregará a emoções contraditórias e desesperadas, Torna-se conveniente preparar o ambiente vibratório com a devida antecedência, Assim como estabelecer-se um bom círculo de magnetismo protetor ao redor do leito do moribundo, Por isso as operações desencarnatórias terão de se realizar gradativamente, Os espíritos assistentes auscultam as emoções dos presentes, Experimentam-lhes as reações psíquicas, Ao mesmo tempo que observam as condições vitais e orgânicas do enfermo, Variam, pois, Os métodos desencarnatórios e as medidas preliminares em cada caso, As quais dependem, Também, Do tipo de enfermidade que vai provocar o desenlace, Pois é evidente que o espírito envia de desencarnar por uma trombose ou síncope cardíaca, Exige um tratamento preliminar, De urgência, E bastante diferente do aplicado aquele que se encontra o enfermo há muito tempo, Cuja doença lhes aura as forças de modo quase milimétrico, Pergunta, Esses espíritos assistentes possuem algum aspecto diferente ou vestimento especial, Que os destaquem dos demais e os distinguam como responsável pelos processos desencarnatórios, Apresentam algum sinal que os destaque na comunidade espiritual, Atenagildo, Não vos preocupeis com insígnias ou emblemas, Que são de suma importância no mundo terreno, Mas desnecessários para criarem distinção entre desencarnados, No mundo astral, Cujo valor é conhecido pela espécie de luz que flui de seus espíritos evoluídos e pela sua ternura e sabedoria, Na metrópole do grande coração compreende-se melhor aquele velho conceito de Sócrates de que, À medida que o homem mais sabe, Mais verifica que nada sabe, Por isso nenhum espírito de nossa comunidade, Por mais evoluído que seja, Agasalha presunções de sabedoria e faz exibições de avanço espiritual, A singeleza e a ternura ainda significam as qualidades mais destacadas dos espíritos devotados ao bem, Inspirados no exemplo do sublime guia espiritual do Orbe, O Mestre Jesus, Que demonstrou a sua grandeza na humildade em lavar os pés dos apóstolos, E eis o motivo por que os espíritos que assistem aos desencarnantes também não se diferenciam de outros laboriosos servos do Senhor, Pelo menos não lhes tenham notado outras condecorações ou símbolos que não sejam o sorriso benevolente e o devotamento completo ao serviço de auxílio ao próximo, Pergunta, Em virtude de já havermos vivido outras vidas e desencarnado tantas vezes, Não seria razoável que já tivéssemos nos libertado dessa angústia diante da morte, Que a lenda tem pintado tão tenebroso? Atena Gildo, Bem sei que ainda é difícil exterminar do subconsciente humano a velha ideia da morte, Essa mulher cadavérica envergando o lúgubre mortalha, Enquanto aciona fiado podão sob gestos histéricos e atitudes assustadoras, No entanto, Que é a vida senão a própria morte em prestações? Todas as vezes que o corpo envelhece e se consome de minuto a minuto, Não caminhais, Porventura, Implacavelmente, Mais uma vez, Para a cova do cemitério, Do primeiro vagido emitido no berço até o último suspiro na agonia, O homem nada mais há do que um viandante em obrigatória caminhada para a sepultura, Porque temê-la, Se a morte corporal é apenas um ato ou um fato comuníssimo, Que representa inefável benção destinada a libertar o espírito da carne e conduzi-lo ao seu destino venturoso, Quando logrei despertar no além, Tive a grata surpresa de ser apresentado a dois boníssimos espíritos que, Apesar de o tentarem fazer, Não logravam reduzir a irradiação de luz safírico azulada que lhes fluía pelo tórax, Chegando a formar um suave alo luminoso em torno de suas cabeças jovens, Certo de que se tratava de celsos enviados da hierarquia superior, Para salvarem a minha alma pecadora, Surpreendi-me extraordinariamente com a revelação de que eram os dois espíritos técnicos Que me haviam ajudado a desligar-me do corpo físico, Indubitavelmente, Quando tal acontecera, Eu me achava diante da lendária morte, Entidade tão temida, E que na terra causa arrepios a sua mais singela enunciação, No entanto, Aqueles dois espíritos, À minha frente, Desmentiam claramente a existência tétrica da megeira esquelética Embulsada na sua fúnebre mortal e tendo nas mãos a sinistra foice, Felizmente, Eu podia vislumbrar aquelas fisionomias iluminadas, Afáveis e sorridentes, Que se encontravam junto ao meu leito, Num formal desmentido a lenda mitológica da parca que, Na terra, Tem inspirado histórias as mais assustadoras, Eles leram, Então, O meu pensamento, Com certo ar travesso, Enquanto meu cérebro se povoava de espanto, Depois, Fritaram-me com profunda bonomia interesse e, Sem que eu também pudesse me conter, Rimos francamente, Um riso farto e sonoro, Que inundou o ambiente de vibrações alegres e festivas, Rimos diante da farsa da morte tão lúgubre e aterrorizante para o cidadão terreno, Que vive tão agarrado aos seus tesouros efêmeros e às suas paixões avassalantes, Justamente por inverter o exato sentido da vida, É que o homem terráqueo tanto teme a morte do corpo, Pergunta, Por que motivo, Em certos casos, Tem sido possível identificar em si alguns sinais da proximidade da morte do corpo físico, São os próprios espíritos assistentes das desencarnações que previnem, Por vezes, Do desenlace a se verificar, Atenagildo, Sabeis que, Em virtude de a criatura terrena considerar a morte do corpo como acontecimento lúgubre e inevitável, Empresta um sentido fúnebre e tudo aquilo que possa lembrá-la, Mas, Apesar disso, Em certas ocasiões ocorrem fatos que bem podem denunciar a presença daqueles assistentes Ao se aproximarem para o desempenho de suas tarefas caridosas, Mas a ignorância humana faz com que eles sejam considerados como visitantes indesejáveis, Confundindo com mal presságio os seus sinais benfeitores, Que indicam a feliz libertação da alma enclausurada na matéria densa. Pergunta, Dá-nos um exemplo de como pode ser percebida, Por certas pessoas, A aproximação desses espíritos, Pois muitas aqui vaticinam a morte de parentes ou vizinhos por terem ouvido o ívo contínuo de um cão, Há algum fundamento nisso? A tanagildo, Algumas vezes, Há fundamento, Como a visão dos animais pode se situar numa faixa vibratória mais penetrante, Do astral, Inacessível a visão ou percepção comum humana, Certos cães podem pressentir quando os técnicos espirituais se encontram em tarefas desencarnatórias nas circunvizianças, Por cujo motivo, Se põe o IVAR, Por isso o povo costuma dizer que o IVO de cachorro é mau agouro, Quando, Para ser queimado um karma coletivo, Ocasião em que, Por exemplo, Devam perecer em naufrágio os tripulantes e passageiros de alguma embarcação, Em cujos corpos carnais se escondam espíritos de velhos criminosos, Piratas ou antigos invasores bárbaros, As grandes equipes de espíritos protetores e assistentes das desencarnações situam-se na embarcação com alguma antecedência catástrofe determinada pela lei kármica, A fim de providenciar enquanto ao controle e a proteção que se farão necessários nas operações desencarnatórias, E nessas ocasiões não raro ocorre um fato interessante, Como a visão dos ratos é bastante sensível no plano da substância astral muito densa, Eles pressentem que se avezinha um desastre, E, como nesses animais ainda é mais poderosa a sabedoria milenária e instintiva, De sobrevivência, Os ratos em certos casos se tiram ao mar, Buscando salvação prematura, Esse é o fundamento da lenda de que os ratos costumam abandonar os navios em vésperas de naufrágio, As aves, Os répteis e diversos animais, Em sua linguagem ininteligível e na sua inquietação não compreendida pelo homem, Quase sempre assinalam fenômenos insólitos que percebem em torno e a vizinhança do mundo astral mais denso, Pergunta, Cremos que o motivo principal do nosso temor à morte não é o seu aspecto trágico, Mas sim a expectativa de enfrentarmos o desconhecido, Pois que, Permanecendo no mundo físico, Estamos amparados pela paisagem familiar que nos rodeia e pelo afeto da parentela consanguínea, Da qual teremos de nos separar sem uma prova cabal de que iremos gozar da felicidade com que nos encenam, Que dizeis a isso? Atena Gildo, A verdade não é essa, Se o homem teme a morte do corpo físico, É porque deposita toda sua fé e ventura nos tesouros efêmeros da matéria e se dedica ao culto exagerado, As paixões animais, Que o tornam cada vez mais insatisfeito e o escravizam definitivamente ao gozo animal, Como ignora o amor excélcio e a paz sublime das esferas espirituais superiores, Que poderia alcançar pela renúncia definitiva aos bens provisórios da terra, Mal sabe que a desencarnação significa uma generosa dádiva de Deus para a verdadeira vida, Enquanto alguns cientistas, inquietos, tentam prolongar a vida física dos homens, Afobados na procura do elixir da vida ou na descoberta de hormônios que lhes garantam mais êxito nas sensações animais transitórias, Os espíritos bem-fazejos tentam inspirar a criatura terrena para que não corra atrás da morte, Mas também não há tema nem se atrofia no culto desbragado dos sentidos físicos, Por isso, muitas criaturas sentem arrepios gélidos na espinha dorsal, Quando ouvem falar do fenômeno da morte, Como? Se já não a tivessem enfrentado tantas vezes, No decorrer dos milênios vindos, Quantas vezes a morte amiga vos foi proporcionada pela técnica desses espíritos especializados, Que vos cortaram o fio da vida para que pudesses vos libertar dos grilhões do sofrimento humano, Na Atlântida, no Egito, na Gália, na Etídea, na Grécia, na Índia ou na Europa, Quantos corpos de carne já veis abandonado para a retificação do vosso espírito? Graças a essa contínua interrupção da vida física, Através da morte do corpo, É que tendes podido realizar sucessivas experiências humanas e ativar o progresso dos vossos espíritos? Pergunta, quais as primeiras providências tomadas pelos espíritos assistentes das desencarnações, Na tarefa de libertação dos moribundos? Atena Gildo, já vos disse, A Lures, que não se registra uma só reencarnação ou desencarnação, Secure, absolutamente idêntica a outras, Comumente, os técnicos desenvolvem os seus trabalhos e coordenam o processo desencarnatório À medida que também se apresentam as reações e os acontecimentos inerentes à natureza psicofísica do desencarnante, Quando se trata de alma afiliada a qualquer comunidade superior, Ou que tenha se devotada ao serviço do amor ao próximo, As primeiras providências dos técnicos se circunscrevem à defesa em torno do seu leito de dor, Eles criam uma rede de fluidos magnéticos que dissolvem as vibrações mentais e os impactos emotivos causados pelos parentes em desespero, Assim como também protegem o desencarnante contra qualquer intervenção indébita do astral inferior, Embora nem sempre se obtenha o completo êxito desejado, Devido à vigorosa imantação de angústia da parentela encarnada, Pelo menos esse círculo de magnetismo defensivo ainda neutraliza a grande parte da carga nociva, Que sempre perturba o trabalho desencarnatório, Mesmo quando não se trata de purgação kármica, Há enfermos que agonizam horas e horas a fio, Porque ficam retidos na carne pelos laços vigorosos do magnetismo afetivo dos seus familiares desesperados, E que pretendem salvá-lo a qualquer preço, Embora já o reconheçam incurável e moribundo, Visto que os encarnados muitos se desorientam diante da morte do corpo, Que promovendo desesperada gritaria, Quer blasfemando contra Deus, É comum a presença de amigos desencarnados que se apresentam junto ao agonizante E formam ali um círculo de orações, Que então auxiliam para o melhor êxito no seu trespasse, Normalmente, são essas as primeiras providências que se tomam junto ao desencarnante, Quando é digno de boa assistência, Tais como a fluidificação sedativa do ambiente, A criação de uma rede de magnetismo protetor em torno do seu leito E o carinho espiritual através da prece proferida por espíritos amigos, Pergunta, Supomos que, logo a seguir, Se processa o desatamento dos laços da vida física, Não é assim, Atanagildo, A operação do desligamento final, Depende muito da própria psicologia do desencarnante, Pois, embora ele mereça ser digno de assistência espiritual, Por vezes é imaturo de razão ou psiquicamente inseguro de felicidade no limiar da morte física, Neste caso, Os espíritos assistentes promovem o adormecimento do seu cérebro, Para que ele se desligue da carne inconsciente do processo desencarnatório, Permanecendo, assim, Sobação de um incontrolável sono que o impede de interferir diretamente no processo com a sua força mental, Dificultando a operação liberatória, Mas há também outros espíritos que, Devido a sua emancipação e elevado grau de consciência desperta, Durante a desencarnação, Merecem outra espécie de operação preliminar para a libertação do corpo físico, A qual consiste em atirar-lhe a consciência espiritual e sugerir-lhes a oração afetiva, Porque lhes é chegada a hora filial. Eis o motivo por que trabalhadores do Senhor e certas criaturas bem espiritualizadas Desencarnam perfeitamente lúcidas e calmas, A ponto de convidarem os presentes à oração, Chegando mesmo a determinar providências relativas ao seu trespasse, Os seus corpos são abandonados com invejável tranquilidade espiritual, Em lugar do desespero que se apossa daqueles que não vivem preparados para saber morrer, No processo desencarnatório dessas almas emancipadas e conscientes, Quase sempre os técnicos fazem convergir todas as forças vitais e magnéticas para a região intracraniana, A altura do cerebelo, Onde se acumulam, então, Forças regeneradas que ativam o espírito e aguçam-lhe a percepção mental do fenômeno desencarnatório, Pergunta, Poderias nos descrever melhor o processo gradativo da desencarnação, De modo a que pudéssemos conhecê-lo sob um aspecto científico? Atenagildo, Nas desencarnações comuns, Quase sempre é solicitada, De início, A presença de um espírito que possua magnetismo semelhante ao do agonizante, A fim de auxiliar a desencarnação, Ele coloca as mãos sobre a fronte deste, Num serviço de incessante revigoramento magnético nos lobos frontais e aceleração do chakra coronário, Onde está o verdadeiro comando do sistema de forças do duplo etérico, Que relaciona o perispírito com o corpo físico, Em seguida, O técnico desencarnador inicia sobre a organização etérica do perispírito um trabalho de magnetização ao longo do corpo carnal, É operação muitíssimo complexa, Visto que o operador deve se deter, Com perfeito conhecimento da técnica, A altura de cada chakra etérico ou centro de forças, Ajustando-lhes as funções e os movimentos num tom harmônico em toda a extensão do perispírito, Cumpre-lhe regular o chakra esplênico, Que recepciona a vitalidade do meio ambiente, Para que se equilibre no funcionamento correto do centro cardíaco, Que é a sede dos sentimentos, E se exerça o controle do chakra laríngeo, Para que se evite dispêndio de palavras, 1 1 Vide a obra aos chakras de Léa de Beater, Da livraria o pensamento, O chamado duplo etérico, Que serve de intermediário entre o corpo físico e o próprio perispírito, E que mais tarde se dissolverá no hétero ambiente, Torna-se muito sensível durante essa operação, Num incessante intercâmbio de energias com o meio, Assim como as manda de retorno, Na forma de combustível gástrico que deve ser eliminado, A distribuição do magnetismo é feita sobre todo o tecido perispiritual, Ajustando e fortalecendo num admirável labor de captação E aproveitamento de todo o energismo disponível do desencarnante, Nesse momento tão delicado, Em que o espírito deve abandonar o seu casulho de carne Para alçar-se às esferas eudênicas ou, Então, devido ao peso de seu magnetismo inferior, Cair ou precipitar-se nas regiões trevosas, É que realmente se comprova o valor do grande ensinamento de Jesus, Os humildes serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados, A vida humilde e benevolente, Aí na terra, Produz um contínuo refinamento e acúmulo de energias superiores, Enquanto que a exaltação pelo orgulho, Pela cólera ou por quaisquer outras paixões e violências, Representa perigoso dispêndio energético que fortifica o campo das forças inferiores do perispírito, Fazendo com que a alma penetre bastante debilitada no plano astral, Essa distribuição de energias que os técnicos fazem ao longo do corpo do moribundo, Que em terapêutica magnética é muito conhecida como passes longitudinais, Tem por função isolar todo o sistema nervoso simpático, Enquanto outras aplicações condensivas, De magnetismo, Insensibilizam o vago e desentranham das vísceras as suas respectivas contrapartes etéricas, Essa operação que insensibiliza e vai suprimindo gradativamente a ação do sistema nervoso, Também faz convergir e escoar o magnetismo dos chakras que atuam à altura de cada plexo nervoso, Por cujo motivo extingue-se também a possibilidade de movimentos físicos por parte do agonizante, Embora os técnicos possam aumentar-lhe a percepção mental e a auscultação psíquica, Se for de interesse mantê-lo deliberadamente desperto, Eis porque os espíritos assistentes das desencarnações costumam propositadamente frenar o centro laríngeo e controlador da voz, Para se evitar um verbalismo debilitante ao desencarnante e contraproducente aos familiares que o cercam, Decorrente de sua memória demasiadamente aguçada, É o que também me aconteceu na última desencarnação, Pois se me aguçou de tal modo psiquismo, Que eu podia pressentir, Por via telepática ou intuitiva, Todas as emissões de pensamentos daqueles que me cercavam, A inibição do sistema nervoso, Que me paralisara os movimentos físicos, Fazia refluir a pujança da vida interior do meu espírito, Ativando-me energicamente em audição psíquica e me colocando em angústia, Pois desejava dizer aos presentes que eu estava vivo e ameaçado da lúgabe possibilidade de ser enterrado vivo, Pergunta, Depois dessa intervenção que descreveis, O espírito abandona, Então, O corpo físico, Atenagildo, A desencarnação demanda ainda outras operações complexas, Pois a intimidade que se estabeleceu entre o perispírito e o corpo físico, Durante alguns anos de vida humana, Não pode ser desfeita em poucos minutos de intervenções técnicas do lado de cá, Salvo nos casos de desastres ou mortes violentas, Em que a intervenção dos técnicos assistentes se registra só depois da morte do corpo, As demais desencarnações devem se subordinar gradativamente a várias operações liberatórias, Em diversas etapas, Como tenho observado nas oportunidades que me foram dadas para apreciar o fenômeno, O homem apresenta, Fisiologicamente, Três centros orgânicos que devem merecer a maior atenção durante a desencarnação, Quando se trata dos que merecem assistência espiritual, O centro físico, Pelo qual se manifesta o instinto como reação, Prazer, Duro movimento, Situado no ventre, A zona da sensação que é o campo das manifestações fisiológicas, O centro astral, Pelo qual se manifesta a intuição, Em harmonia com o sentimento, Conhecido como a zona dos desejos e emoções, Situado no tórax, E, Finalmente, O centro psíquico-mental, Localizado no cérebro, Que é o mais importante dos três, Porque revela a ideia e também tem ligação com o sentimento, É a organização principal pela qual a alma fere os valores da verdade, E do erro, Assim como pode avaliar o grau de sua própria consciência espiritual em relação com o meio físico, Conforme a natureza favorável ou desfavorável, De utilização, Por parte da alma, De cada um desses centros etéreo-astrais, Que servem de integração do espírito à carne, Também variam o tempo do seu desligamento e a intensidade de certas operações que os assistentes presentes realizam à parte, O corpo humano representa apenas a materialização carnal dos sentimentos, Ideias e desejos do espírito que, Ao se desligar dele, O corpo humano tem, Mas é preciso que, Mas é preciso que os laços vitais, Que são os laços vitais que, E o corpo humano é capaz de, A reino e seu interior, E se desligar de uma forma de interesse, Curioso do extravasamento daquela substância gasosa, de aparência leitosa, dá-se o esfriamento do corpo de carne, a começar mais rapidamente pelos membros inferiores. É o momento em que a família do moribundo muito se aflige, saindo em busca de bolsas de água quente para colocarem seus pés gelados. Desde que os técnicos ativem, então, a sua intervenção desencarnatória, será bastante que apliquem alguns passes magnéticos no centro astral, a altura da região cordial do corpo físico, para que diminua o ritmo funcional do coração e se precipite a agonia. Pergunta, qual o quadro clínico que, para nós encarnados, apresentará o agonizante no momento em que se liberta aquele conteúdo leitoso a que vos referestes há pouco? Atenagildo, não vos esqueçais de que descrevi essa substância leitosa, invisível aos olhos da carne, conforme ela se apresenta a minha visão espiritual, pois, embora seja um conteúdo fluídico, a mim se afigura bastante parecido a um gaspastoso e de aspecto leitoso. Alguns médiums videntes, da Terra, quando podem vê-la na sua exudação durante a desencarnação, talvez possam descrevê-la como semelhante a um cone franjado, muito parecido a uma diminuta árvore, principalmente ao tradicional pinheirinho de Natal, tão festejado no Brasil. É uma substância que emerge acima do umbigo e que, ao nível do perispírito, tende a alcançar a garganta, num esforço de projeção triangular, e que, depois disso dada, tira qualquer possibilidade de se prolongar a vida do moribundo. Existem, mesmo, alguns tipos de médiums que, ao verem astralmente o conteúdo leitoso à altura do ventre do enfermo, sabem perfeitamente que desapareceram quaisquer probabilidades de salvá-lo. Em seguida ao extravasamento da substância que me referi, é ela absorvida por uma chama que se situa no centro ucraniano, cuja luminosidade não encontra analogia na luz física. É composta de um quimismo muito alto, produto da condensação da energia do plano mental superior. A sua cor oscila entre o lilás e o violeta, variando em seus matizes e fulgurações douradas. Essa chama admirável representa o mais importante e derradeiro trabalho do centro psíquico, ou mental na fase desencarnatória, quando absorve a energia intermediária, fornecida pelo centro físico, sediado no ventre. Para em seguida compor e sustentar a configuração definitiva do perispírito, que então já se manifesta com vigor no mundo astral. O momento em que extravasa o conteúdo leitoso da zona abdominal e se eleva até o comando mental, para nutrir o perispírito desencarnado. É justamente a fase aflitiva em que, para a visão física, o agonizante apresenta às vezes o sintoma conhecido da grande falta de ar, ou a chamada grande dispeneia, da terminologia médica, dispendendo desesperado esforço para sobreviver no mundo físico. Então se trava desesperado o embate entre o espírito, que luta para se desprender do casulo da carne, e este que tenta sobreviver através de todos os recursos fornecidos nela a sabedoria instintiva do animal milenário, recrudescendo os efeitos das medidas liberatórias. Surge então a tradicional sororoca, do conhecimento popular, quando já se apagam todas as esperanças de salvação corporal, e o enfermo caminha para o estado de coma. O desencarnante tenta heróicos esforços para poder falar, enquanto a sua mente, bastante aguçada a luta para manter o comando físico, que lhe foge desesperadamente, mas a imobilidade do centro etérico da laringe, neutralizado em sua função intermediária entre o perispírito e o corpo físico, só lhe permite produzir estertores, que confrangem os presentes. É certo que o desespero e a maior aflição na hora da morte dependem fundamentalmente do grau de evolução espiritual do paciente. Há almas que desencarnam com tal serenidade espiritual, que comparas a sua morte a dos passarinhos, enquanto outras atravessam esse momento na mais cruciante luta para coordenar o raciocínio e fazer apelos verbais, tentando ainda sustentar coeso organismo que se exaure de sua vitalidade costumeira. Significa o último laço a ser rompido pela técnica sideral, a fim de que o espírito se liberte definitivamente do corpo carnal. Mas o momento exato de se romper esse último laço varia de espírito para espírito, pois tenho observado, em muitos casos, que essa operação só é realizada no momento da saída do féretro para o cemitério. Entretanto, existem infelizes almas pecadoras que, devido ao seu desequilíbrio psíquico, não favorecem a intervenção da assistência espiritual na sua desencarnação e, por isso, tem que suportar a fragmentação natural desse cordão prateado, que só se rompe algum tempo depois, no túmulo, fazendo-a sentir todos os fenômenos horrendos da sua própria decomposição cadavérica. 2. Nota do Revisor. Citado também na Bíblia. Eclesiastes 12 a 6. Pergunta. Essa demora em se romper o cordão prateado, no corpo gelado, pode prestar algum benefício ao desencarnado? Não se trata de uma inútil ligação entre a alma e o corpo já cadavérico. Atanagildo, às vezes, não convém a brusca libertação para a alma passar a atuar imediatamente no mundo astral, pois esse mundo é demasiadamente sutil e plástico às emissões do pensamento, que amplifica e superecita todos os quadros mentais que ainda se mantêm desordenadamente no perispírito do desencarnado. A permanência mais demorada junto ao corpo físico, embora este se encontre em estado cadavérico, ainda favorece o perispírito no seu intercâmbio energético com o vitalismo natural do meio físico, que flui da própria carne densa e se dissocia no conhecido fenômeno de radiação dispersiva, tão comum a certos minerais, embora suas moléculas de ferro, sódio, magnésio, flúor, cálcio e outras, sejam aglutinadas no sangue por processos diferentes. Visto que a matéria é a energia condensada, o que já é do conceito científico do vosso mundo, assim que começa a dissolução do corpo físico, essa energia até então acumulada tende a se libertar o mais rapidamente possível. Então, o perispírito, centro energético que atua em plano vibratório mais sutil, faz o aproveitamento automático do magnetismo energético que se irradia do cadáver que foi o seu instrumento vivo no mundo físico. Essa irradiação energética é produto natural do acampo mineral do corpo físico, em vias de dissolução no meio terrestre, e pode ser habilmente aproveitada através do sutil cordão prateado, que ainda obriga o espírito à sua focalização mental no mundo físico, ativando e vitalizando as imagens que se lhe sucedem na tela da memória etérica, mas sem conduzi-la a desatinos, e tornado apenas um espectador de si mesmo. De modo contrário, a liberdade imediata do espírito, no astral, faria recrudescerem vigorosamente as suas evocações mentais, sem o auxílio do corpo físico para atenuá-las no aguçamento psíquico. É óbvio que o espírito benfeitor e a alma cristianizada podem dispensar esses cuidados e as fases de adaptações gradativas ao mundo astral, porque, mesmo encarnados, já estão ligados às regiões superiores de paz e ventura, das quais tomam posse definitiva após a morte física. São almas que, por se constituírem abençoados núcleos de luz e energias superiores, dissolvem os mantos das trevas por onde transitam. Pergunta. Só o perispírito aproveita as emanações radiativas que absorve do corpo físico? Ou este também recebe alguma coisa do organismo perispiritual? Atenagildo, na verdade, o perispírito usufrui das energias magnéticas que se exudam do corpo físico, mas também sustenta ainda este último, pela devolução rítmica das forças do mundo inferior. São duas organizações disciplinadas, que se auxiliam mutuamente até a separação definitiva. Comumente, existem no perispírito certas aderências nocivas e produtos de substâncias astrais que, posteriormente, pesam durante a libertação definitiva do desencarnante, as quais convém que ainda sejam absorvidas pelo cadáver, que neste caso funciona como um condensador ou condutor de impurezas, que depois se dissolverão no seio da terra. Só não ocorre esse processo profilático com as almas mergulhadas nas trevas da rebeldia ou ligadas ainda ao turbilhão das paixões degradantes e que, na figura de repulsivos condensadores vivos, carregam para o astral toda a escória que lhes aderiu ao perispírito. Logo que é cortado o último laço fluídico que liga o perispírito à matéria densa do corpo físico, princípio e a sua definitiva decomposição. Quantas vezes temeis o sepultamento de alguém, na hora de sua condução ao cemitério, porque ainda notais no cadáver um alho de vitalidade ou de calor? Mas são sabeis que, mal fechais o caixão, As coletividades famélicas dos germes destruidores já se revelam, iniciando a decomposição do cadáver, comprovando que o cordão prateado havia sido seccionado no último momento, por conveniência técnica dos desencarnadores. Pergunta. Mas já nos dissestes que certas almas só se libertam do seu cadáver depois que esse cordão prateado se rompe no túmulo, por cujo motivo elas sentem toda a decomposição do corpo? Não existirá contradição, neste caso, com o fato de o corpo só iniciar a sua decomposição após o corte do último cordão fluídico. Atenagildo, é evidente que, em caso de incêndio ou de explosão, supondo-se que o corpo do acidentado se desintegre por força de gases ou chamas, a libertação do perispírito se faz de modo subito e, consequentemente, o cordão prateado se rompe ao expelir. Os resíduos vitais que se intercambiavam do perispírito para o corpo físico, mas existe um prazo limitado para se manter essa relação vital entre o perispírito e o cadáver, depois do que principia a desintegração natural, pela falta de coesão molecular e, também, devido à fauna microbiana que, a maneira de exércitos famélicos, que rompem o cerco de uma cidade e se entregam a toda sorte de torpesas e destruições, ataca o cadáver para devorá-lo. Mas, quando o último cordão não se rompe, pela intervenção dos espíritos assistentes das desencarnações ou, no caso de acidentes, explosões ou incinerações que venham desintegrar o corpo imediatamente, o espírito passa a assistir e a viver os horrores da sua decomposição carnal e a se sentir devorado pela insaciabilidade dos vermes vorazes, até a dissolução completa do cadáver. Pergunta. Por que motivo tem-se registrado casos em que os corpos de certas criaturas ficam dias e até meses ou anos sem se decompor? Até na Gildo, certas criaturas realmente santificadas libertam-se com tal naturalidade e rapidez dos seus corpos físicos, que as energias poderosas que ainda ali circulam pelo duplo etérico são absorvidas em sua plenitude vital pelo corpo cadavérico e, assim, o mantém por longo prazo intacto e coeso em sua rede atômica, até se esgotar a vitalidade em reserva, que só flui muito lentamente. Alguns iniciados iogas conseguem realizar essa operação de modo consciente, ajustando seu esforço mental, poderoso, a dinâmica de sua própria elevação espiritual, e, assim, certos espíritos transferem um só impacto às suas reservas de forças do seu duplo etérico, em dissolução, para o cadáver ainda sensível. O fenômeno a que a Ludice se explica com facilidade, pois a alma, quanto mais distanciada das paixões e dos interesses mundanos, tanto mais se encontra liberta da carne, vivendo antecipadamente grande parte do clima espiritual superior, em que há de se integrar após a morte do corpo físico. Quando chega a hora do falecimento, ela abandona o vestuário carnal rapidamente e deixa ao corpo a poderosa energia que deveria utilizar no retardamento desencarnatório, muito comum aos demais espíritos. E o seu corpo, lembrando a figura de um poderoso Mata-Bohan, absorve a vitalidade que sobeja do perispírito, com a qual se manterá coeso por algum tempo. Pergunta, a conveniência em que se prolonga sim a coesão do cadáver, depois que o espírito já se libertou dele, não é o corpo físico coisa de somenos importância para o espírito que parte. Atenagildo, não é o espírito quem prolonga a coesão do cadáver que abandonou. Isso se dá para que fique demonstrado aos encarnados que a santidade dá uma energia criadora de vida, pois consegue manter estável até o próprio cadáver. Para o espírito purificado, pouco importa que o corpo se desintegre ou não, é a própria lei de correspondência vibratória e de aproveitamento cósmico que age, fazendo com que as energias puras, daqueles que viveram integrados à vida e à verdade, sejam resguardadas no cofre do seu organismo de carne e purifiquem até o próprio meio onde são depositadas, sob um campo magnético elevado. As coletividades microbianas inferiores não podem progredir, pois ainda não passam de forças de vida que só se apuram sob o energismo da luz criadora. Pergunta. No caso desse prolongamento de vitalidade do corpo cadavérico, o espírito desencarnado não sofrerá um dia os efeitos da chegada da decomposição do mesmo. Atenagildo, oh, não. Se assim fora, todos os cadáveres embalsamados tenderiam a aprisionar o espírito desencarnado. No caso de que tratamos, o cadáver não se mantém íntegro porque o espírito ali se acha algemado pelo último cordão fluídico, mas sim devido à grande concentração de energias etéricas que lhe foram transferidas do próprio duplo etérico daquele que partiu, quer por efeito de sua vontade altamente purificada, quer sob a imposição da própria lei de compensação sideral. A desencarnação entre os seres muito evoluídos é instantânea, porque as forças purificadas que os envolvem já são intrínsecas do próprio plano espiritual que passarão a habitar após a libertação completa. Não costumais dizer que certas criaturas, depois de mortas, apresentam fisionomia muito serene e sob estranha iluminação, que deixa a impressão de se encontrarem dormindo. É que os seus cadáveres se encontram cercados dessas forças superiores, que deles se radiam num energismo poderoso, como um centro profilático de proteção e coesão atômica. Pergunta, e por que, em outros casos, os espíritos ficam algemados ao corpo físico e devem sofrer toda a sensação do seu apodrecimento? Atanagildo, é porque se trata de almas pervertidas pelo emprego de energias degradantes, que viveram apenas o reinado das paixões aviutantes e dos crimes contra a integridade espiritual. Seus corpos se transformam em cadáveres chumbados às energias do astral inferior que, em sua reciprocidade circulatória, adensam e fortificam o cordão prateado que liga o perispírito ao corpo saturado de magnetismo repulsivo. Em vez de se colocarem em um campo de energias sutis, delicadas e libertadoras, como no caso das almas santificadas, centralizam-se num poderoso núcleo de forças primárias, escravizantes e profundamente atrativas para o mundo animal. O perispírito, então, fica agriloado ao cadáver, do qual só então, a alma vê-se obrigada a presenciar o quadro pavoroso dos vermes que devoram o corpo que ela mesma degradou, pois este não passava de um condensador de forças deletérias, que se dissociam em detestável frequência vibratória do astral inferior. O santo, o ioga, ou mesmo o homem evangelizado, desencarnam mergulhados numa aura de fluidos balsâmicos e paradisíacos, qual a criatura que abandona um ambiente de maus odores para ingressar subitamente num jardim de perfumadas flores primaveris. Mas o espírito delinquente, a alma perversa ou viciada, lembra o homem que, respirando gases mefíticos, deva aspirá-los até a sua completa extinção na própria fonte produtora. Capítulo XX Noções gerais sobre o astral inferior Pergunta Instituindo-se na carga residual, densa e letárgica, que bem merece a denominação de zonas abismais ou astral inferior. É conveniente lembrar-vos de que no além se modificam todas as escalas e os padrões de medidas conhecidas no mundo físico. Assim, quando nos referimos às zonas altas ou zonas baixas, queremos aludir, com mais justeza, às zonas interiores ou exteriores, que se distinguem, entre si, conforme a natureza dos seus fluidos. Algumas regiões astrais se assemelham à emoção sensível das chapas fotográficas, com a propriedade de fixar todas as emanações perturbadas, da mente humana, como sejam o medo, a tristeza, a cólera, a inveja, a angústia, o ciúme e a luxúria, a avareza e todas as demais consequências da insatisfeita e contraditória conduta da humanidade. Os densos lençóis fluídicos, que ali se acumulam, lembram a espécie monstruosa tela de magnetismo, refletindo um turbilhão de imagens deformadas. Pergunta. Temos lido obras mediúnicas em que os espíritos falam de tempestades nas regiões do astral inferior. Como entendê-las? A Tanagildo, ali existem espessas sombras que se movem constantemente, sob a fantástica dinamização, em consequência dos impulsos degradantes e agressivos das almas culposas situadas em seu seio. Certas vezes, quando a agitação dos desencarnados é excessiva, dando lugar a repercussões mentais, que se congregam às dos encarnados, formando terríveis surtos de ódio e crueldade, quais avalanches projetadas pelas paixões desordenadas, formam-se no astral inferior verdadeiros tufões e redemoinhos de substância trevosa, que se projeta em torvelinhos sufocantes, como se fora a violenta tempestade de areia negra e viscosa. Essas regiões perturbadas ficam bem próximas da crosta terráquea, por cujo motivo os espíritos benfeitores que as visitam em serviço assistencial são por vezes prejudicados, pois durante os surtos de violência, a matéria denegrida agride-lhes o delicado perispírito. Pergunta. Podem-se registrar, no meio astral inferior, acidentes geográficos em condições semelhantes às que costumam se verificar no solo terráqueo? Não se tratará apenas de situações virtuais criadas pelo vigor da mente desencarnada? Até na Gildo, por que não? Embora estejamos em plano vibratório diferente do da matéria sólida, a relatividade entre o meio e o agente é semelhante ao que ocorre convosco na crosta. Assim como na Terra se formam sulcos, vales, oceanos, campinas, montanhas e vegetação variada, também no astral se configuram as formas com seus contrastes e pontos de apoio, necessários às mútuas relações da alma com o meio, embora reguladas por leis diferentes das do plano físico. As regiões inferiores, do astral, se nos apresentam de uma solidez quase impenetrável e formadas de abismos, desfiladeiros, mataria inóspita, rios, lagos e caminhos agressivos. Tudo de natureza temorizante e deformada, sem a graça da paisagem terrena. Enquanto na metrópole do Grande Coração os rios e os riachos que banham a cidade são fontes de água cristalina e de fragrância inesquecível. Nas regiões inferiores as correntes da água são escuras, cálidas e sujas, três andando um odor de detritos e emitindo vapores sulfurosos. Daí o motivo do sofrimento dantesco é que se sujeitam às almas que são atraídas e caem nessas zonas sem poder se orientar para delas saírem, sendo vítimas dos mais enganadores fenômenos. Nas suas relações como o meio, mergulham nas sombras aterradoras e sufocam-se em mundos detritos aeriformes, vendo-se traídas nas mais comezinhas necessidades fisiológicas do seu perispírito. Então clamam por alimento, água, sono, repouso e abrigo. Enquanto os seus empredosos adversários, treinados nas sombras, esgotam-lhes todas as reservas de coragem, esperança e alívio, vampirizando-se sob o mais humilhante estado de sofrimento moral e espiritual. Pergunta. Não seria bom que os espíritos que vivem no astral inferior pudessem visitar as comunidades mais elevadas, a fim de conhecerem o júbilo da vida superior e se incentivarem para a renovação espiritual? A Tanagildo, apesar dos grandes sacrifícios a que nos submetemos, quando em tarefas de socorro ou de treinamento espiritual, costumamos descer às furnas do astral inferior. Mas assim mesmo nos é muito mais fácil baixar ao seio das sombras, do que os espíritos trevosos ou sofredores poderem subir até as regiões elevadas, onde se situam as instituições angélicas. Entre eles há espíritos diabólicos que, em magotes ameaçadores, costumam atacar os postos e agrupamentos socorristas existentes nas proximidades das zonas sombrias, mas mal conseguem se aproximar, pois são tolhidos pelos aparelhamentos defensivos à base de emissões eletromagnéticas. Para baixar as regiões inferiores, temos que revestir o nosso perispírito com um verdadeiro escafandro de fluidos densos, que o coloquem em sintonia com o meio compacto, ao mesmo tempo que nos esforçamos para esconder a nossa procedência e despojarmo-nos de todas as aparências e credenciais superiores, que possam nos identificar perante as multidões e os administradores das cidades subvertidas. Na suposição de tais espíritos inferiores poderem subir até a nossa metrópole, o fenômeno se inverteria, pois eles teriam que se desvencilhar completamente do seu manto de trevas, para poderem obter a extrema leveza perispiritual para sua ascensão às esferas paradisíacas. Isso só lhes seria possível se substituíssem a crueldade pela ternura, o egoísmo pelo altruísmo, o orgulho pela humildade e a luxúria pela castidade. Por ser este o único processo para poderem se equilibrar no ambiente sutil e purificado das metrópoles celestiais, se eles pudessem fazer isso, há muito que já estariam completamente renovados, podendo se elevar por si mesmos, sem necessidade de quaisquer estímulos ou incentivos superiores. Mas a maturidade espiritual não se consegue a toque de magia, é a realização paulatina e comumente conseguida sob o aprendizado da dor e do sofrimento, devido à costumeira violação à lei kármica. No entanto, a nossa descida ao astral inferior é acontecimento perfeitamente viável e compreensível, porque se verifica de modo diferente, uma vez que a fazemos pelo autossacrifício e pela redução de nossa frequência vibratória familiar, sob o potencial de nossa vontade concentramos as forças internas do espírito, num esforço redutor, para nos tornarmos cada vez mais pequeninos, e assim podermos ir ao encontro dos nossos irmãos faltosos para com a lei divina. E assim mesmo não podemos deixar de reconhecer quão diminutos ainda somos ante a imensidade da vida cósmica. A convicção sincera e humilde da grandeza de Deus e do infinito, porquanto, realmente não passamos de inexpressivo grão de areia sideral. Muito nos ajuda para o êxito dessa aproximação vibratória com os espíritos ainda impermeabilizados contra o influxo da luz eterna, que entretanto lhes emana da própria alma. Pergunta. Os espíritos superiores que transitam pelo astral inferior estão a par de todas as surpresas e fenômenos que ocorrem na região, até na Gildo, mesmo para os espíritos já bastante treinados nessas excursões sombrias, e que para ali se dirigem com o objetivo de socorro espiritual ou de aprendizado, as surpresas são atemorizantes, pois não são conhecedores absolutos de todas as misérias da vida exótica que existe oculta nas profundezas do astral inferior da Terra. Todas as sensações de júbilo e de poesia sideral, que são comuns nos agrupamentos superiores e nas cidades elevadas, desaparecem à medida que seus moradores descem para as regiões inferiores, onde o cenário se reveste de um fundo tétrico e de uma vida que apavora e repugna, onde se defrontam com formas vivas as mais inconcebíveis à imaginação humana. São quadros de torturas e excentricidades que ultrapassam a tudo que se poderia conhecer de mais fecundo na literatura das lendas e das fantasias mórbidas. Pergunta. Qual a vossa sensação ou estado de espírito, ao penetrar-des nessas regiões inferiores? Até na Gildo, quando penetro em tais regiões, sinto-me num mundo estranho e mórbido, dominado por uma atmosfera silenciosamente anormal, pronunciando algum acontecimento terrível. Esse espantoso e atemorizante silêncio é quebrado, de súbito, por brados, uivos, blasfêmias, gargalhar sinistro e por medonhas agitações e revoltas, que então movimentam toda a paisagem sombria e a super excitam com uma misteriosa sensação de terror. A sua vegetação é tristonha, imitando perfeitamente o cenário de fundo das velhas histórias de bruxas, duendes e fantasmas horripilantes. Alguns arvoredos são cobertos de folhas agitadas que parecem agressivas e revoluteiam em movimentos ferozes. Outros se mostram desfolhados e erguem seus braços nus em resignada tortura vegetal, como enfeites fúnebres de uma paisagem de fuligem gasosa. Mas, apesar do aspecto repulsivo e amedrontador dessa vegetação, percebe-se-lhe a força de uma vida poderosa e oculta, que parece angustiada e oprimida em sua vigorosa eclosão vegetativa, proveniente do grande potencial que nutre os reinos inferiores da existência planetária. Desde a mais sutil lâmina de capim, o mais diminuto inseto, até o vegetal mais prodigioso e o animal mais gigantesco, tudo se apresenta ameaçador e sinistro. Certa vez, após algum tempo de cuidadosa observação, surpreendi-me ao comprovar que, por detrás daqueles aspectos agressivos, havia também uma sensação misteriosa de medo, como se tudo auscultasse uma incessante e estranha ameaça na atmosfera triste e lúgubre. Embora eu não possa comparar fielmente estes acontecimentos do astral inferior aos fenômenos semelhantes que ocorrem na superfície terrena, devo dizer-vos que, em face do silêncio mórbido e absoluto de certas zonas que visitei, sentia-me tomado por estranha sensação de perigo à vista, muito embora ignorasse a sua origem e razão. Algumas vezes comparei ao que precede as grandes tempestades quando, depois da quietude e da calmaria, eclode a cólera da natureza. O solo é varrido da violência do tufão e a paisagem é fustigada pela tormenta impressionante, apesar da familiaridade com que vou enfrentando todas as surpresas do mundo astral. Ainda não posso deixar de me impressionar com esse misterioso silêncio que preludia o turbilhão de uma vida avassalante e agressiva no astral inferior. A vegetação, os animais e as aves que vivem nessa região obscura do astral e repleta de formas temerosas e instáveis, parecem manter entre si uma atitude estranha, como que a se protegerem de qualquer coisa que lhes causa muito medo e angústia. Então procuram vencer o medo produzido pelo ambiente misterioso, que os cerca, por meio de outro medo mútuo que encobrem, numa atitude defensiva. Pergunta. A que atribuís essa sensação de angústia e ao mesmo tempo de medo, que notastes no ambiente astral inferior? Atanagildo, é conveniente não esquecer disse de que vos estou dando as minhas impressões pessoais, sobre a natureza do mundo astral inferior, dentro do meu conhecimento e das minhas atuais reações psicológicas. É evidente que outros espíritos que foram submetidos à mesma experimentação poderão vos oferecer considerações e relatos bem mais lógicos, em face de seus conhecimentos avançados e muito além das minhas singelas concepções particulares. Não guardo a presunção de possuir melhores conhecimentos do que os que possuem outras almas da metrópole do grande coração, assim como não quero sugerir-vos que sou demasiadamente sensível e impressionado pelos fenômenos relatados, mas acredito que o pavor, a angústia e, ao mesmo tempo, a misteriosa ameaça que paira em toda a região do astral sombrio e se estende aparentemente por todos os seus habitantes excêntricos, deve ter sua origem nas emanações mentais inferiores, de perversidade, ciúme, desespero, ódio, inveja e demais paixões aviutantes, que provém da maior parte da humanidade ali existente, enquanto a vegetação, as aves, os animais e as coisas que existem nas colônias e cidades elevadas são prenhas de vida, ternas e comunicativas, a se nutrirem pelos esplendores da luz que as envolve continuamente, no astral sombrio a falta de luminosidade interior produz o ambiente infecto e oprime o livre fluxo da seiva criadora, do que resulta o aspecto torturado e apavorante, que domina todas as coisas ali existentes, desde que a luz, em nossa metrópole, renove e purifica as nossas próprias relações com o meio e os seres vivos, tornando-os num admirável prolongamento comunicativo de nós mesmos. É de imaginar que a falta de luz, nas regiões infelizes, incentiva ao máximo o egoísmo e a impiedade, como que a proteger a própria personalidade inferior, para que possa sobreviver num meio tão hostil à própria vida. Capítulo 21 Noções sobre as cidades do astral inferior Pergunta Se nas cidades do astral superior só ingressam espíritos elevados, é de crer que no astral inferior também existam cidades onde vivem os retardados em sua evolução espiritual. Não é assim? Atenagildo, justamente, e a maioria dessas cidades inferiores é relativamente organizada pois, embora se congreguem ali os piores malfeitores, cruéis verdugos e espíritos que se desbragam em extremo no mundo da carne. Muitos deles são representantes das mais destacadas profissões humanas e também egressos de famosas academias terrenas. Há nelas desde o médico que no mundo material fez da dor humana um exclusivo balcão de negócios insensatos, o engenheiro desonesto que se locupletou com as negociatas escusas, o político que ludibriou os seus eleitores, o advogado chicanista, o militar que praticou injustiça à sombra das forças armadas, o administrador que dilapidou os cofres do patrimônio público, até a mulher formosa, que erigiu um trono de joias e bens sobre o prejuízo alheio. Ainda se pode encontrar nessa mole dantesca o sacerdote católico, que conspurcou a santidade de sua igreja, o ocultista que abusou dos seus poderes para o seu exclusivo favorecimento, o médium espírita inescrupuloso, que trocou os bens do alto pelos prazeres perigosos do mundo, o pastor puritano, mas avário e cruel, e o macumbeiro que, através da amizade do preto velho e do índio ingênuo, montou progressivo negócio com o despacho na encruzilhada, em virtude da espécie de espíritos de todos os matizes e profissões, que ali se congregam, vítimas dos seus próprios delitos e os ecráveis. Muitos de raciocínios geniais, mas endurecidos de coração, aliam-se então sob recíprocos esforços de interesse em comum, para maior êxito nos seus objetivos diabólicos. O seu extremo egoísmo e cupidez os leva a se organizarem para o criativo do melhor para si seus comparsas, usufruindo o máximo requinte de satisfações e domínio na atmosfera deletéria. Quando examinei os setores administrativos de uma dessas cidades, em comunidades do astral inferior, não pude deixar de reconhecer o toque de competência do engenheiro na construção de certos palácios e logradouros públicos destinados aos mais felizes. Embora traíssem exagerada suntuosidade infantil e o conforto medieval, percebi alguns arremedos de dispensar os médicos, que deviam, porém, ser de exclusividade dos fiéis prosélitos e senhores da comunidade inferior. Identifiquei também, ali, um serviço algo eficiente de iluminação esbraseada, provinda de alguma usina funcionando à base de elemento eletromagnético e muito comum no meio astral. Essa energia tanto a usavam para benefício da coletividade, como para fins de domínio sobre as zonas desamparadas e contra a penetração de massas sofredoras que eram vindas dos extremos dos subúrbios. Embora não me fosse dado penetrar na intimidade daquele povo egocêntrico, após muitas reflexões e observações sobre o que se me apresentava a visão, verifiquei que a cidade se assemelhava a um gigantesco losango, em cujas pontas ficavam sórdidos subúrbios, que se estendiam por muitos quilômetros de vastas zonas abismais, completamente atulhadas de criaturas, num pavoroso caos de dores e sofrimentos, como se fossem magotes de prisioneiros provenientes dos campos de concentração da última guerra terrena. A nenhum desses infelizes era permitido ingressar no suntoso perímetro onde se localizavam os edifícios públicos de importância e as vivendas ostensivas dos privilegiados da estranha metrópole. Constantemente, a turba de impedosos policiais arregimentados pela direção da cidade, e sob o mais sádico barbarismo, expulsava chicotadas magotes de infelizes que, desesperadamente, tentavam penetrar pelas vielas adentro, para atingir o perímetro aristocrático. Era um espetáculo de terrível crueldade, azorragavam-se mulheres e homens que, embora já se encontrassem na mais negra fase de miséria e descalabro psíquico, ainda recebiam a tordoante chuva de impropérios e vergastadas cruciantes. Pergunta. Donde provém essa multidão de criaturas miseravelmente amontoadas nos subúrbios da cidade? A Tanagildo, certa parte foi para ali enxotada, depois de ter servido como repasto deletério em processos infames, que ainda é prematuro revelar. Outra parte significa reserva mórbida, recém-chegada, em fase de aproveitamento, e que os fiéis não tardarão em auscultar para endereçá-la ao serviço diabólico da obsessão metodizada. Aqueles que já foram esgotados sob nefandos propósitos, eles abandonam e enxotam para as fumas tenebrosas de répteis e vermes das matas circunvizinhos do astral inóspito, enquanto novas levas, que compensam a carga exaurida, destinam-se aos abomináveis processos de vampirização e nutrição vital nos labores de ataques aos encarnados. Depois de avançados trabalhos de magia, os técnicos das sombras colam os espíritos doentes e recém-chegados ao perispírito daqueles que foram visados para obsessão na Terra, quer a pedido de magos negros ou feiticeiros da Terra, quer por interesse da comunidade astral. Então esses infelizes desencarnados ficam jungidos à organização perispiritual dos terrenos, desempenhando a tenebrosa tarefa de transmitir ou filtrar para o corpo da vítima encarnados miasmas da própria moléstia que os vitimara na carne. É por isso que a medicina terrena se vê impotente antes estranhas e enfermidades incuráveis e quadros patológicos desanimadores, pois a causa principal quase sempre reside na sacolagem perispiritual entre um desencarnado enfermo e um encarnado sadio. Em face de invigilância moral e evangélica deste último, quando os malfeitores das sombras envolvem a criatura, devido à sua negligência espiritual e escravidão ou as paixões aniquilantes, só as forças íntimas da oração e a renovação espiritual imediata é que realmente poderão efetuar a libertação da obsessão ou do vampirismo, que não será conseguida de modo algum com injeções. Drágeas ou Cirurgia Intempestiva Pergunta Qual a melhor ideia que poderíamos fazer desse perímetro, onde se situam os conjuntos de edificações mais aristocráticas da cidade? A Tanagildo, podeis imaginá-lo como sendo uma quadra urbana de uma metrópole terrena, em cuja área, bem grande, habitam os administradores, juízes, artistas, cientistas, cortesãs e executores judiciais, que imitam bastante o fausto desregrado das cortes sensualistas orientais. O aspecto geral e impiedoso de todas as energias das criaturas escravas, que devem servir a todas as satisfações mórbidas e ser comumente utilizadas como instrumentos vivos para toda espécie de obsessões e vinganças contra os encarnados, através de informações de entidades benfeitoras ali disfarçadas, sob da existência de organizado serviço de natureza obsessiva contra os terrenos, com o domínio execrável e completo sobre muitos grupos de encarnados, que se transformam para eles em objetos vivos, ao corresponderem às abomináveis sensações dos malfeitores desencarnados. Pergunta. Quais as formas ou tipos desses palácios ou edifícios públicos? Atena Gildo. Estou descrevendo a natureza da cidade do astral inferior que mais tenho visitado em minhas excursões socorristas. Quando, pela primeira vez, obtive permissão para penetrar em seu interior, com o auxílio de um espírito benfeitor ali disfarçado como habitante e cooperador do serviço público, deparei com encorpados palácios e edificações exóticas, separados por grandes blocos de residências aristocráticas, que se estendiam marginando ruas largas e praças decoradas às vezes com certo gosto, mas com espessa vegetação verde escura, que já e parecidas fibras da piaçaba brasileira. Os canteiros estavam bem cuidados pelo braço escravo, e repletos de flores estranhas, fazendo-me recordar certos espécimes florais do Brasil, onde atraem os insetos, pelo seu perfume selvático, e depois os devoram aprisionados nas suas corolas. Surpreendeu-me, também, a grande quantidade de cactos formando rigorosos círculos protetores em torno dos canteiros ajardinados, e que se apresentavam pródigos de flores. Umas de vermelho vivo e outras amarelas como gema de ovo, do árvore do baixo, que parecia comprimir a atmosfera contra o solo dunho e granulado, pendiam numerosas espécies parasitárias, exudando um perfume atraente mais perturbador. Mais tarde, em novas excursões, observei melhor os locais onde se achava aquela prodigalidade de flores mergulhadas na atmosfera silenciosa do árvore do baixo e grosso, que mais se pareciam a pequenos bosques do que jardins floridos. Ali tudo traiu vigor e ostensividade de uma natureza selvagem, cuja vida em alto potencial parecia explodir a todo momento. O tipo grosseiro das flores parasitárias, a rudeza de aspecto do cactos, que decoravam o cenário de um verde escuro com pinceladas vivas do vermelho flamejante amoldurado pelo amarelo exótico, eram bem a prova da força vigorosa do astral inferior, que fluía pelas formas decorativas, criando uma beleza brutal e fugitivamente ameaçadora. Pergunta, e sobre a higiene dessa cidade que visitastes, que podeis nos dizer? A Tanagildo, ali existe certo trato e cuidados higiênicos, o que impressiona mal eu gosto pelas cores berrantes e principalmente a acentuada predileção pelo vermelho que, mesmo na terra, é símbolo da força instintiva inferior e a cor do sangue, que lembra tragédias sanguinárias. Mas, em torno das criações ali existentes, sempre transparecia certa austeridade muito própria dos povos conservadores, orgulhosos e tradicionalistas, observei que os moradores não sentiam a opressão e a angústia que me tomavam perispírito e que provinha da atmosfera ambiente, muito densa. No Brasil, costuma-se denominar de mormácio essa atmosfera opressiva e fatigante, que muitas vezes se registra antes da tempestade próxima. O ar denso, em Damasia, nessa cidade, dificulta a própria filtração da luz solar, pois o astro rei simia figurava um disco sanguíneo e oprimido a parar num céu tórrido. À noite, devido à luz débil do aparelhamento da usina eletromagnética e insuficiente para toda a cidade, esta se socorre de outra luz artificial, conseguida pelo processo primitivo da queima de energias astralinas, aprisionadas em tubos de vidro parecidos aos lampiões de querosene das cidades coloniais do Brasil. Em alguns pontos mais obscuros, e nos desvãs sombrios dos logradouros, vi achutes grandes, que distribuíam uma luminosidade afogueada, mas sem resina ou fumaça, ao afastar-me do centro principal, onde se acomodavam o casario aristocrático e as instituições administrativas, a iluminação da cidade me parecia igual a um grande incêndio visto à distância e retratado na tela densa da noite enevoada. Pergunta, quais os tipos característicos dos transeuntes, nessa zona aristocrática? Atenagildo, quando ali estive, notei os mais exóticos e discrepantes aspectos de trajes, alguns vestiam casacos azuis ou de um vermelho chamejante, em excêntrica combinação com calções amarelos, azul índigo e roxos, e essa indumentária extravagante se completava com sapatos de um tecido muito parecido à pelica branca, encimados por grandes bolas de uma espécie de seda escarlate, vislumbrei outros que vestiam trajes dos mais variados tipos de nacionalidades terrenas, pois havia desde o eslavo do século XVIII ao francês monárquico e até o peplo dos gregos de antes de Cristo, no meio exótico daquelas criaturas de trajes coloridos, que bem revelavam a atração infantil dos moradores da cidade pelas vestes berrantes e romanescas. Destacavam-se certos grupos de homens de capas negras, losidias e escarlates por dentro, ostentando chapéus largos e de uma espécie de camurça amarelo vivo, dobrados sobre os olhos e com vastas plumas de um vermelho gritante, de olhos sinistros, passos largos e um balouço de corpo que lembrava o andar do velho lobo do mar. Eles caminhavam apoiando as mãos enluvadas sobre compridas espadas presas a cintos cravejados de pedras preciosas. O seu aspecto era ameaçador. Mesmo os transeuntes mais ousados não disfarçavam seu mal-estar quando se defrontavam com esses homens que, em grupos de seis a doze, percorriam as ruas ostentando presenteiramente ares de maligna provocação. Os escravos, empregados em tarefas degradantes, ou puxando veículos pesados, que me faziam lembrar os soarentos colis da China, tremiam como varas verdes e fugiam apressados da trajetória desse tipo humano de ar tenebroso. Num rápido olhar que lhes lancei, não pude fugir a uma instintiva impressão de temor. Eram olhos sinistros, com fulgor do aço, e afundados num rosto aguçado como do lobo. Tinham nas faces a palidez terrosa, os narizes aduncos e uma cabeleira, dum castanho sujo, a sair por debaixo do chapéu e cair formando franjas, como velhas cortinas desbotadas, sobre os ombros agudos. Mais tarde, vim a saber que tais criaturas eram-se quase avançados do poder executivo da cidade, e bastante conhecidos como os fiéis. Porque, além de serem dotados da mais impredosa crueldade e cupidez, há muitos séculos vem fazendo cumprir fielmente a vontade do governo oculto da comunidade. Embora, à primeira vista, mais me parecessem cópias caricatas dos mosqueteiros de Dumas, viviam sempre a cata de almas infelizes, arrebanhando-as, como os demônios da lenda, para depois jungi-las à roda infamante da escravidão astral. Além de já terem sido autores das mais diabólicas empresas obsessivas e do domínio cruel no mundo inferior, procurei sondar-lhes as almas e comprovei que se tratava de entidades excessivamente perversas, em cujas faces de Ana se estereotipava a síntese de toda a maldade, vilania, torpes e deboche multiplicados ao máximo possível. Pergunta. Que ideia poderemos fazer desse governo oculto ou da organização do poder executivo? Nessa cidade do astral inferior, Atenagildo, não posso me alongar em detalhes, neste assunto, porque não recebi autorização superior para efetuar revelações que ainda se consideram prematuras e que tornariam o médium demasiadamente visado por aqueles que, do lado de cá, desejam manter os encarnados na mais crassa ignorância de suas tramas maquiavélicas. Mas posso vos informar que, além desse poder executivo ou poder visível, da cidade, há outro mais forte e satânico, que atua mesmo sobre os seres mais poderosos. É um comando maligno e milenário, que controla e administra todas as coletividades diabólicas das sombras, e que sempre sonhou se tornar o governo oculto do psiquismo e da substância material do planeta Terra. Nos planos dos desencarnados, tenho ouvido os espíritos superiores aludirem de leve a uma consciência diabólica pensante, que trama os planos subversivos do planeta e que denominam de maioral num sentido algo pejorativo. A sua influência, dizem os entendidos, se exerce deste antes da submersão da Atlântida. Quando defrontei com aqueles espíritos diabólicos, arremedos exóticos de personagens dos romances de capa e espada, constatei que as suas linhas fisionômicas não se ajustavam logicamente às fisionomias comuns dos terrenos, pois haviam que deslocando-as da moldura terráquea. Talvez por isso, eles usufruam do sádico prazer de ser as garras avançadas desse governo oculto e diabólico, que ainda tenta a hipnose sorrateira do orbe, e que age pelo seu interior, a fim de bestializar a sua humanidade e torná-la dócil ao seu definitivo julgo satânico. Pressentia em todas essas comunidades inferiores uma disciplinada organização do mal, em elevado potencial, agindo ocultamente para subtrair o orbe terráqueo da influência de Jesus, o seu verdadeiro e magnânimo governador espiritual. Pergunta. Se, de acordo com as vossas descrições, essa comunidade inferior possui ruas, edifícios, jardins e serviço público, deve também possuir veículos adequados às suas necessidades. Não é assim? Atena Gildo, quando ali estive, defrontei com muitos veículos puxados por moares, outros por infelizes escravos açoitados com finíssimas pontas coloridas de chicotes manejados por figuras patibulares, notei também a existência de algumas espécies de cadeiras circulantes, sobre o dorso de animais, outras com roldanas enfeitadas de borlas sempre dominadas pelos tons amarelo e vermelho. Assim como também notei alguns outros tipos semelhantes às literas coloniais, cujos varais compridos, em vez de serem puxados por cavalos, apoiavam-se nos ombros de escravos ofegantes. Isso fazia lembrar o antigo Brasil colonial. Mas o luxo daquelas criaturas era externo, exagerado e profundamente tolo, ante a prodigalidade de uso de galões, de bronze e adornos, onde se percebia o fanatismo infantil das competições de superioridade hierárquica entre os seus senhores, pelas vastas avenidas do perímetro central, sempre desimpedidas dos infelizes chagados, algumas das quais verifiquei atingirem até uns 5 quilômetros de comprimento, transitavam multidões de seres. Os seus afazeres e intenções eram perfeitamente controlados por grupo de policiais sinistros, que obedeciam respeitosamente aos fiéis travestidos de mosqueteiros. Esses policiais, brutalizados e secos no seu tratar, eram fortes, mas curvados para a frente, de fisionomia rude e simiesca, sem a agudeza do olhar dos fiéis, sobre a cabeça usavam bonés vermelhos, de pala quadrada em cor amarelo vivo, o cabelo estava cortado à moda dos silvícolas brasileiros, vestiam blusões soltos, duro vermelho irritante, com painhas roxas, e no peito se lhes via um losango amarelo, com o emblema de um dragão ou lagartixa negra vomitando fogo. O traje se completava por calção curto, azul escuro, e estavam descalços, mostrando as pernas tortas e peludas, seguros pelas mãos compridas. Quais ganchos vivos? Levavam um bastão curto, negro, que talvez houvesse sido submetido a algum processo eletromagnético, pois, quando batiam nos transeuntes que os desobedeciam, estes entonteciam e buscavam um lugar protegido para se apoiar a ofegantes, dando mostras de fraqueza e desvitalização, moviam-se em grupos de três a seis indivíduos, e lia-se-lhes nas fisionomias a completa falta de escrúpulos e predade, aliada a uma fidelidade canina aos seus superiores. Quanto à população em geral, percebia-se que dois terços estavam algo escravizados a alguém, a liberdade estava tolhida por um poder oculto, infernal, exceto quanto a um terço de privilegiados que exerciam terrível tutela sobre os demais. Pergunta, quais as analogias que tem desnotado entre as cidades do astral inferior e os núcleos civilizados da superfície do nosso globo? Atenagildo, desconhece outros tipos de comunidades, no gênero, que existam noutras regiões astralinas, as impressões que estou dando são apenas sobre comunidades do astral das quais a metrópole do grande coração tem especial interesse em resgatar espíritos sofredores sob sua jurisdição espiritual, como essas comunidades funcionam há muito tempo no astral inferior e evoluíram de simples agrupamentos rústicos, de espíritos dos homens primitivos. Elas não apresentam possibilidade de grandes realizações em matéria de modernismo, pois muitos dos seus administradores ainda não se familiarizaram completamente com as últimas realizações científicas e artísticas do vosso orbe. Alguns dos seus dirigentes são almas rebeldes e igrejas de civilizações letárgicas e atrasadas, do Oriente, outros deles, quando, encarnados, atravessaram o Oceano Atlântico com as primeiras expedições de navegadores após Colombo, remetidos para o Brasil como a pior escória da Europa. Muitos desencarnaram nas costas brasileiras, em sangrentos combates de pirataria, aderindo ao astral também brasileiro. Não faltam ali inteligências aguçadas e criaturas de cultura requintada, mas trata-se de almas ainda retardadas em seu progresso espiritual, a semelhança de certas tribos da Ásia, que percorrem a cavalo, ou em ajaezados camelos, as mesmas trilhas já açucadas pelos velozes automóveis modernos. E por isso, essas cidades apresentam aspectos mais familiares com a arquitetura colonial de Portugal e com a do Brasil dos primeiros séculos de sua descoberta. Muitos de seus chefes, que lavam seus decretos evados de torpesas e vinganças indescritíveis, não são vistos nem conhecidos na cidade, pois vivem em tenebrosas fortalezas de áreas medievais, fazendo estremecer, com seus nomes já conhecidos da terra, todos os seus infelizes subalternos. Quando a lei resolve encaminhá-los para a encarnação na crosta, quase sempre semeiam incontáveis desgraças, em vosso mundo, pois enodou-o de sangue as cidades e saqueiam povos ou torturam multidões, deixando-o atrás de-se estigmas cruéis e gritos de desespero. Os seus nomes tenebrosos a velha história depois os guarda como sendo Gingis Khan, Atila, Tamerlão, Borja, Nero, Calígula, Torquemado e Rasputin, enquanto a imprensa moderna os assinala como Hitler, Inler, Eichmann, entre eles mesmos. Quando encarnados, não cessa a competição feroz consequente de excesso de ambição em todas as suas atividades diabólicas, por cujo motivo permanecem sob o julgo constante do ciúme, da inveja, do ódio e da traição. Quando se assinoreiam dos poderes, não só dilapidam a renda pública em negociatas desonestas, como praticam cruéis expurgos entre si mesmos, dominados por esses estigmas de inveja, desconfiança e delação recíprocas, que por vezes atingem as raias da impredade. Vivem em alta tensão nervosa e, mesmo quando poderosos, não gozam da paz tão desejada, pois que, sem dúvida, ela não poderá ser conseguida pelo domínio e pela violência. Então espreitam-se como cães ferozes e vigiam-se mutuamente, buscando abocanhar novos proventos e poderes mais amplos, a fim de se colocarem a salvo das ambições dos seus próprios amigos. Pergunta. Qual a forma de governo nas comunidades do astral inferior? A Tana Gildo é uma verdadeira oligarquia aliada às tradições de orgulho, vaidade e prepotência, e que se estende por séculos afora, ciosamente defendida e conservada pela mesma greia de almas de sangue negro, como é mais conhecida pelos mentores siderais. A sua legenda é contundente e hostil, pois dizem que é muito mais glorioso ser rei de um bando de demônios do que escravo de uma coorte de anjos. Eles se sentem humilhados ante a sugestão dos poderes do bem, que a acham aniquilantes e piegas, e que detestam incondicionalmente. Exercem domínio sobre milhares de escravos provindos de todas as esferas da vida carnal e que se desviaram do caminho sensato da vida cristã. Exercem influência sobre grande quantidade de encarnados imprudentes, que vivem presos aos vícios e as paixões animais, a fim de extrair-lhes o máximo de umus vital, de que tanto precisam para aumentar suas sensações pervertidas. Suas ideias são evadas de sofismas e dissimulação, simbolizando o diabo travestido de anjo e, quando os mais abes e cultos se encarnam na matéria, tornam-se filósofos que glorificam a falta de pudor, lançando ao mundo doutrinas que valorizam as paixões da carne e criticam a candidez da alma. Lutam desesperadamente para confundir a pureza e a santidade do Evangelho de Jesus, infiltrando-se em todas as instituições onde possam contradizer suas divinas máximas, assim como favorecem, imediatamente, o credo, a seita ou a instituição que pregar o amor do Cristo com o interesse de César. O Espiritismo, como um dos movimentos de maior popularidade para breves dias, está sendo uma das doutrinas mais alvejadas por esses comandos das sombras, que a todo custo tramam entregá-lo ao ridículo, à contradição, a criar o desamor entre os seus adeptos, para subverterem as bases santificadas da codificação. Pergunta. Essas cidades ou comunidades foram fundadas e organizadas pelos mesmos Espíritos que as administram atualmente? Elas poderiam desaparecer ou se desorganizar, supondo-se que tais almas se renovassem e abandonassem a sua direção governamental? Até Nagildo, elas não desapareceriam porque, atrás de toda essa megalomania e administração infernal, existem outros poderes que não estou autorizado a revelar. Os mais impredosos Espíritos do astral inferior, que administram tais coletividades sombrias, não passam de pontes vivas ou pontas de lanças de outros seres, em projetos diabólicos, que vêm sendo tentados há mais de 60 mil anos para o completo domínio do vosso orbe. Mais tarde, os mentores siderais vos farão revelações gradativamente mais avançadas, para que então possais avaliar melhor a profundidade do assunto, que não ouso esclarecer no momento. Pergunta, quais as vossas impressões ao penetrardes pela primeira vez em uma das cidades do astral inferior, onde vivem criaturas escravizadas pelas organizações do mal? Atanagildo, embora não me considere um espírito de elevado grau, sufocou-me de tal modo ambiente da cidade, que cheguei ao ponto de quase bradar pelo socorro espiritual de falanges amigas. A respiração tornou-se me ofegante, e pelos meus pulmões adentro penetravam fluidos pegajosos, que pesavam em minha indumentária perispiritual, fazendo-a tão opressiva como se eu estivesse vestido de um traje de aço. Senti-me quase que completamente exaurido das forças magnéticas costumeiras, como se invisível vampiro houvesse sugado toda a vitalidade do meu perispírito. Fazendo menção de caminhar, tive a sensação de me mover no meio de lama viscosa. Só mais tarde pude avaliar o poder absorvente do perispírito nessas regiões, onde precisamos estar alerta e ter imperiosa vontade não só para regular-lhe o metabolismo em relação ao magnetismo energético do meio, como também adaptá-lo inteligentemente à defesa do plano asfixiante. Pergunta. E por que não pudestes reagir, concentrando energias mais vigorosas ou dissolvendo o magnetismo exterior tão opressivo? Atenagildo, se assim o fizesse, não poderia me tornar visível na cidade e a com acento circunflexo terminaria perdendo o aprendizado socorrista, que atualmente tanto me beneficia o espírito, pois, se estivesse submetido à minha frequência vibratória comum, não poderia atuar praticamente em ambiente tão denso, ou mesmo me relacionar com ele. Os sentidos psíquicos daqueles tipos de almas subvertidas ainda estão muito circunscritos a uma faixa vibratória bastante reduzida, por cujo motivo escapa-lhes qualquer contato positivo e direto com os espíritos que se afinam aos padrões astrais acima das fronteiras das sombras. Notei que, após a absorção de energias opressivas e a inalação do fluido denso do meio inferior, tornei-me visível a certo grupo de indivíduos que transitavam pelo subúrbio, sob cujo intenso nevoeira plumbe eu puder efetuar a minha súbita materialização, sem provocar desconfianças ou curiosidade. Pergunta. Qual a sensação que sentistes nesse meio opressivo e com um perispírito assim tão denso? Atena Gildo, em comparação com a minha liberdade no ambiente da metrópole do grande coração, senti-me quase tolhido em todos os meus movimentos, como se estivesse operando num organismo de carne terrena, perturbado por uma paralisia. Algo parecido a fuligem úmida se colava ao meu corpo etéreo e me oprimia os movimentos. Sob inauditos esforços para me submeter a esse heróico curso de socorrista das zonas sombrias, dinamizei a minha vontade quase zangue, a fim de impulsionar com êxito o meu veículo perispiritual através daquelas ruas suburbanas, coalhadas de detritos e de criaturas nas mais penosas situações, misturando-se os tipos de criaturas de aspectos bovinos e repelentes com outros tipos de fisionomias de hienas e abutres cruéis. Pergunta. E qual a sensação que nós teríamos, como terrenos, se fôssemos submetidos a essa condição tão opressiva, como sucedeu convosco, Atanagildo, seria o mesmo que cairdes num pântano nauseante e depois ser desobrigados a suportar por algum tempo um escafandro de lodo repugnante em torno do vosso corpo, sujando-vos continuamente as narinas, os lábios e oprimindo os vossos movimentos? Pergunta. Qual a ideia mais clara que poderíamos ter da vida em comum nas cidades inferiores? Atanagildo, em geral, embora se note nela certa ordem administrativa na zona central, não passam de comunidades desleixadas, com meios de vida extravagantes, porque os seus administradores vivem devotados ao prazer e aociosidade. Entretanto, pude identificar, em uma das que visitei, alguns componentes da nossa metrópole, em tarefas sacrificiais, os quais, depois de se darem a conhecer a nossa equipe por sinais particulares, prossegui um caminho simulando a figura de habitantes comuns da cidade, que estivessem no desempenho de tarefas particulares. Mais tarde, vim a saber que essas comunidades ociosas e rebeldes, onde se situam infelizes padecentes dos maiores horrores jamais imaginados pelo cérebro humano, também são alvo de atenção e do socorro das metrópoles superiores, que sempre procuram recuperar os espíritos menos culpados e emigrá-los para as zonas de assistência espiritual junto à crosta. Mal havia eu atingido o limite suburbano da cidade, quando se me apresentou estarrecedor espetáculo, fazendo-me crer que essa tenebrosa metrópole for esquecida por Dante Alighieri ao descrever a sua visão de inferno. Caminhava rente ao casario sujo e mal cheiroso, quando resolvi subir a uma regular elevação do solo, para melhor me orientar entre os becos escuros e inundados de detritos asquerosos. Então a cena que descortinei foi horrorosa, pois em torno do subúrbio espalhava-se vasta multidão de criaturas estropiadas e coladas ao solo pegajoso, como se fossem répteis e vermes asquerosos. De longe sentia-se o mau cheiro que exalava a púltra e da matéria daqueles indivíduos chegados. Embora profundamente enojado, resolvi descer, penetrar-vi ela adentro, e assistir de perto o espetáculo confrangedor, que me pareceu o mais degradante e horripilante que já vira. Eram seres mutilados, que pareciam verdadeiras chagas vivas sob cruciantes movimentos. Outros, alienados, de faces tenebrosas, gargalhavam sinistramente, misturando-se a homens de cataduras ferozes, perversos, sarcásticos e insolentes, que não podiam esconder os estranhos estigmas que lhes marcavam os atos brutais e os identificavam perfeitamente com a natureza de suas paixões animais ainda predominantes. Confrangido, reconheci-me num vasto celeiro de almas carcomidas e retardadas no caminho evolutivo da espiritualidade, que se amontoavam sem respeito e entregues a toda sorte de vilanias e sofrimentos. Ali não havia ordem, nem lei, não se ouvia o cântico jubiloso da mulher, moço o riso farto e cristalino da criança inquieta, nem mesmo as vozes alegres dos homens revivendo suas existências aventurescas do passado. Nenhum sinal de labor benéfico ou empreendimento higiênico se verificava na imundície dos subúrbios. No ar pairavam as irradiações identificadoras da mais crassa brutalidade, avareza, copidez, libidinosidade e a terrível sensação de inveja misturada ao mais feroz egoísmo, como prova evidente da luta e da competição subversiva muito comum entre os malfeitores. À medida que avançava por entre as ruas tortuosas e escuras, que faziam retornar o meu pensamento às vielas da Idade Média, escasseava então o pesado nevoeiro que me envolvera na chegada, enquanto eu percebi a longínquo à distância um clarão ainda fraco e afogueado, que despontava no horizonte fumarento. Mas o horrendo espetáculo dos rebotalhos vivos ainda não terminara, pois continuavam a surgir outros infelizes, apresentando repulsivas deformações nos seus perispíritos. Muitos seres estavam como que dobrados sobre si mesmos, mostrando-os ser as estranhas, atrofias extravagantes e padecimentos que não poderiam ser descritos pela pena do mais trágico e imórbido poeta a tocado de piedade humana. Pergunta. Essa cidade é produto exclusivo de um atravancamento humano incontrolável, ou possui ruas traçadas convenientemente, com algumas instalações indispensáveis para uma vida em comum? Atena Gildo, mais tarde, vinha conhecer toda a topografia da cidade e comprovar certo senso diretivo da coletividade ali amarfanhada, mas também verifiquei que aquela comunidade havia parado no tempo, pois a sua metrópole acopla exata dos hábitos e sistemas urbanos completamente em desuso nas cidades modernas da Terra. A sua arquitetura e costumes da natureza conservadora e acanhada lembram as realizações de alguns povos asiáticos dos séculos XVI e XVII, dos quais ainda restam vestígios em certas regiões da Ásia. O atraso me pareceu tão contraditório com a evolução atual, assim como se um povo terreno ainda teimasse em lidar com pesados instrumentos agrícolas, primitivos e próprios das épocas tribais, embora a poucos passos adiante outras criaturas progressistas manuseassem moderna instrumentação agrária mecanizada. Nessas cidades anacrônicas e subvertidas, do astral inferior, existem certos planos e projetos severos em desenvolvimento, mas organizados por força das circunstâncias e do aumento macabro das turbas de sofredores, que para ele convergem devido à qualidade magnética dos seus perispíritos envenenados, mas o impredoso egoísmo dos seus dirigentes embrutecidos pela excessiva animalidade, apenas protege e desenvolve o núcleo central da cidade onde eles vivem, enquanto que os subúrbios se transformam em dantescos depósitos vivos da mais indescritível escória e miserabilidade que se poderia imaginar no mundo terreno. Encontrei alguns becos tão atulhados de infelizes, devorados pelas chagas e presos as mais atrozes paralisias perispirituais, que me fizeram lembrar os quadros pavorosos dos campos de concentração que eram construídos pelos nazistas na última hecatombe guerreira, onde milhares de corpos esqueléticos, ainda com sinais de vida, eram atacados pelos ratos, em meio das pilhas de ossos e carnes putrefatas. Certa feita, eu desisti de prosseguir por certo caminho, pois, em lugar de achar o término da viela em que trafegava, notei que me encontrava dentro de um túnel imundo, onde um impredoso e sarcástico gênio do mal divertia-se em revestir as paredes com os corpos astrais de criaturas fugitivas de hospitais de cancerosos e leprosários terrenos, reproduzindo aspectos os mais asquerosos e gemidos os mais cruciantes. Os venenos do psiquismo enfermo vertiam pelas suas chagas repulsivas, enquanto os seus clamores lancinantes me feriam os ouvidos angustiados. Entretanto, compreendi que só aquele processo de hondo e bárbaro seria capaz de expurgar-lhes os tóxicos que se haviam acumulado pelo desenfriamento dos seus espíritos no culto excessivo da vaidade, de orgulho, da prepotência ou da crueldade. Pergunta, mas essas criaturas permanecerão definitivamente desamparadas nessa cidade tenebrosa, ou serão mais tarde recolhidas a algum estabelecimento hospitalar? Embora se trate de uma comunidade de natureza inferior, não se faz ali, pelo menos, esforço no sentido de profilaxia ou assistência saneadora, para efeito da sobrevivência dos demais moradores. Até na Gildo, de princípio, não percebi nenhum serviço organizado para se chegar a tal solução. Aliás, convenci-me de que não havia qualquer possibilidade de êxito nesse sentido. Em face da vultuosidade das tarefas de assistência a serem criadas, há cresce que os seus administradores só cuidam dos seus próprios interesses e de seu clã familiar. Assim como o fazem muitos políticos na Terra, a solução acertada ainda será, por muito tempo, a drenação natural e espontânea das toxinas contidas nos perispíritos dos infelizes estropiados, até que os mais merecedores possam se movimentar para as zonas onde existem postos de socorro espiritual, ou então sejam recolhidos pelos enfermeiros benfeitores, que operam nas adjacências das sombras à cata de almas sofredoras. Quando mais tarde penetrei no interior da cidade, vi que centenas de farrapos de figuras humanas, exaustas da caminhada à procura de sedativo e de esperanças, penetravam em arremedos de edifícios rasteiros, repulsivos e de cores escuras, terrosas, que mais se pareciam a certas habitações árabes, servidas por uma só porta baixa e retangular. Outros seres gemiam e choravam, tentando se arrastar para dentro dessas tocas de piso sujo, pantanoso e esverdeado, mas eram expulsos a gritos e pancadas, do seu interior, onde já se aninhavam homens e mulheres aos magotes, na mais execrável promiscuidade e completo desrespeito pelo pudor humano. Havia seres de borco, nas ruas, com os lábios na lama nojenta, a semelhança dos bebê dos atirados nas sarjetas do mundo terreno. Outros não passavam de sódio dos trapos vivos, completamente esgotados até a última gota de vitalidade, vítimas de execrável vampirismo, que considero prematuro e horripilante para vos relatar, o caminho que me propuser a seguir, para alcançar o perímetro central, obrigava-me a cuidadosa atenção, pois sentia-me tão apredado daqueles seres infelizes, que não desejava pisar-lhes os corpos chagados, que vertiam um líquido negro e pegajoso. Compreendi que, naquele ambiente pestilento inundado de sufocantes emanações gasosas, nem a minha vontade ou a força mental mais vigorosa conseguiria me auxiliar a volitar, como fazia tão naturalmente nas regiões desimpedidas de fluidos densos e naturais dos planos elevados. Naquele caos de impurezas causticantes, não seria possível elevar o meu perispírito e dirigê-lo seguramente sobre a cidade impregnada de cinza nociva e de magnetismo tão opressivo. E se eu desmaterializasse o traje de fluidos tensos, que inalar e absorver para tornar compacto o meu perispírito, terminaria perdendo o contacto com o meio ambiente, sendo atraído naturalmente para o meu plano vibratório, mas sutil, da metrópole do grande coração. Então envidei todos os esforços disponíveis, de boa vontade e energia mental, avançando cuidadosamente por entre aquela mola e humana, que calculei muito além de milhares de seres abatidos ao solo como o gado no matadouro. Pergunta, encontraste aves ou animais, nessa cidade de espíritos rebeldes? A Tanagildo, defrontei com enorme quantidade de animais de porte reduzido, de formas excêntricas, alguns parecidos às ratazanas, de cor indefinível e cauda de escorpião, além de dezenas de outros tipos que se assemelhavam mais a répteis, alguns de barbatanas móveis e outros de pequenas trombas coleantes, com que vampirizavam os infelizes ali caídos, enxameavam as mais absurdas espécies aladas, extremamente repelentes em suas configurações, cores e movimentos, ante as quais o feio morcego terrestre se torna um pássaro cativante. Tantos animais de formas mirradas, como as aves e os insetos aracnídeos, moviam-se celeremente por entre os desgraçados amontoados ao solo, no afã macabro de deglutirem os rebotalhos e larvas mentais, que ainda polulavam em torno da região cerebral daqueles destroços humanos. Havia um tipo de corvo bravo, saltitante e ousado, muitíssimo esfaimado e impedoso, que causava torturas aos infelizes porque, na sua voracidade em devorar as emanações deletérias, espécie de carniça mental, atirava-se famélicos sobre os seres mais esfrangalhados e os feria fundo, os quais só se limitavam a reagir com alguns uivos lastimosos. Espraiei a vista em torno e reconheci a impossibilidade de resolver tão dantesco problema, pois me defrontava com o mais pavoroso e indescritível quadro de sofrimento, porém absolutamente necessário para as almas que se despojarem de suas torpesas e degradações, em conformidade com as leis da química transcendental. Os venenos gerados pelos aviltamentos mentais iam-se materializando na forma de líquidos viscosos, nauseantes e cáusticos, que atrofiavam órgãos e produziam chagas, enquanto a providência do Criador socorria aquelas criaturas com a terapia voraz dos insetos, aves e animais de uma forma demoníaca. Eram horrendos, ávidos e destruidores, porém instrumentos benéficos que, na forma de macabros transformadores vivos, consumiam as larvas e todas as demais criações deletérias produzidas incessantemente pelo psiquismo enfermo daqueles espíritos pervertidos pelo mau uso dos bens santificados da vida humana. Pergunta. Em face do acontecimento tenebroso que descreveis, não existirá, porventura, uma certa crueza da lei divina, que só pode curar os espíritos delinquentes desse modo tão atroz. Deus, em sua infinita sabedoria, não poderia dispor, em tais casos, de recursos menos drásticos. Atenagildo, não se trata de punições deliberadas por Deus, aplicadas aos seus filhos pervertidos ou doentes de espírito, mas, apenas de um efeito decorrente das leis transcendentais, de natureza químico a astro mental, que agem sem propósitos punitivos, servindo-se de formas vivas e asquerosas para consumirem venenos perigosos aqueles que os geraram em si mesmos. Assim como criou o urubu terrestre, que ainda goza a fama de ser o maior sanitarista do mundo, A providência divina faz criar essas espécies repugnantes, nas regiões astralinas empestadas pela mente humana, as quais depois se tornam benfeitoras, porque limpam o ambiente sórdido desses subúrbios completamente cheios da mais extrema miséria do psiquismo humano envenenado. Se assim não fora, até os abnegados espíritos benfeitores não poderiam permanecer ali pelo tempo suficiente para socorrer às almas que já houvessem purgado suas mazelas lavando-se no tanque das lágrimas do sofrimento purificador. Assim como as coletividades microbianas destroem os tecidos putrefatos no seio da terra amiga dos cemitérios do urbe, Essas espécies astralinas, deformadas e vorazes, que se alimentam das emanações do psiquismo enfermo, impedem que se petrifique indefinidamente um mundo pavoroso. No além, o incessante aumento de matéria mental denegrida ocasiona no mundo astral as mesmas consequências produzidas pelas lavas vulcânicas, que depois formam no vosso mundo uma crosta resistente às mais aguçadas ferramentas. Depois que retornei de minha primeira visita à região do astral inferior e, quando ainda revia mentalmente os subúrbios habitados pelos espíritos impuros, não pude deixar de louvar aquelas pequeninas feras aladas e répteis famintos, que se saciavam sobre os mortos vivos a trezandarem venenos e substâncias repugnantes, atendendo a providencial serviço em favor da alma humana. Tais aves e animais ingeriam as larvas, miasmas e rebotalhos mentais denegridos para, depois de transformados, os devolver à circulação como energias que, tendo sido mal aproveitadas, tornavam-as se libertar para o consumo comum. Enquanto se submetiam à terapêutica daquela vertência tóxica benfeitora, muitos daqueles infelizes aviltados já estariam se acusando intimamente e, talvez, recebendo as bênçãos do remorso e do arrependimento. Pergunta. Não há nessa mórbida cidade alguns transeuntes suficientemente predosos, que socorram de vez em quando alguns desses infelizes torturados pelos animais, corvos e aves astrais. A tanagildo, já valeastes, porventura, o grau de nobreza, de predade e de renúncia dos presidiários afinizados pela ferocidade das mesmas paixões aviltantes e ainda algemados entre si por crimes semelhantes quando se digladiam pelos mesmos interesses egocêntricos. Os que trafegam pelas ruas imundas, entre os farrapos humanos, também são moradores da mesma cidade dantesca e que, depois de haverem decantado os venenos do seu psiquismo subvertido, preferiram filiar-se às hostes malignas e obsessoras encarnados, ao invés de incetar a marcha redentora para o bem. Muitos são rebeldes, que vagam sem rumo, e ainda se divertem ao ver nos outros o que lhes sucedeu anteriormente. Então, em lugar de se arrependerem, juntam-se a grupos de sarcásticos, malfeitores e perversos, que comumente se entretêm em aumentar o sofrimento dos infelizes combalidos, no jogo macabro de descobrir, de trás daquelas máscaras humanas e torturadas, as mesmas criaturas que brilharam nos salões festivos, as mulheres famosas, as cortesas perigosas, os políticos veinais, os ricos avarentos e as autoridades que abusaram do poder depois de haverem reinado num mundo de vaidades e cobiças, deparando-o com cenas abomináveis, em que criaturas subvertidas, más filhas do mesmo pai, se entretinham em dilatar os padecimentos e as humilhações de seus próprios irmãos em espíritos. Não pude deixar de me lembrar das velhas oleografuras da igreja romana, quando retratam as figuras das almas pecadoras, freneticamente torturados por bandos de demônios com os olhos incendiados pela volúpia e pelo mais brutal sadismo. Efetivamente, diante de mim se prostituíam as mais nobres qualidades do ser humano, ao verificar que os outros miseráveis, egressos do mesmo lamassal de vícios e aviutamentos, ainda usufruíam do abominável prazer de esvormar as chagas das vítimas caídas a seus pés, e que inutilmente lhes bradavam por predade. Depois de saciados os seus impulsos homicidas e cessadas as suas explosões de ódio gratuito, aqueles seres cruéis sumiam-se pelo nevoeiro, em bandos satânicos e gargalhadas sinistras. Embora alguns espíritos socorristas, descidos do alto, trafeguem pelas ruas contaminadas, com a intenção de acudir a esses infelizes rebotalhos vivos, não o podem fazer de modo a despertar suspeitas e, por isso, fingem muitas vezes ignorar o que lhes acontece em torno, até surgir uma oportunidade de serem úteis. O principal papel que lhes cabe, não é o de impedir o processo natural da purgação psíquica inediável e tão necessária aos infelizes, mas sim o de examinar aqueles que já se apresentam em condições de ser internados nos estabelecimentos de socorro das comunidades astrais benfeitoras. Capítulo 22 Organizações do mal Pergunta Os espíritos malfeitores que habitam as zonas trevosas, do astral, vivem em comunidades organizadas e operam disciplinadamente. Até na Gildo, nas regiões trevosas existem vários agrupamentos diabólicos, disciplinados, que se devotam a sombrias tarefas e buscam-se assinorear de todas as almas que estão desamparadas na travessa do túmulo. Agem credosamente e são exímios no emprego da hipnose malévola contra os encarnados incautos. Eles se situam nas zonas de substância astral que melhor lhes favoreça a prática de torturas e de punições indescritíveis para com as almas desemparadas e perturbadas pelas suas mazelas trazidas da vida humana. No comando dessas organizações sombrias permanecem os cérebros mais experimentados nas maiores torpesas e crueldades, pois tramam toda sorte de empreitadas com o fim de conseguir o domínio completo do astral das regiões inferiores do mundo terráqueo. Dizem os nossos maiorais que, desde os pródromos da Atlântida, muitas dessas coletividades negras tentam assumir o comando psíquico da Terra e expulsar definitivamente as hostes do Cordeiro Jesus do seu campo de ação benfeitora. Proclamam que o reino dos céus deve pertencer aos anjos, mas que o reino da Terra é o império dos homens. Consideram as entidades angélicas como intrusas que intervêm em suas vidas sombrias. Então hostilizam-nas, por considerarem nas almas privilegiadas e eleitas de um Deus que deserdou outros filhos dos bens espirituais, a fim de conseguirem realizar o seu programa de completa ação contra as influências do alto. Esses maiorais das trevas não mantêm respeito algum, nem admitem qualquer contemporização para com os espíritos orientados pelo Cordeiro Jesus. lançam mão de todos os subterfúgios, crueldades ou hipocrisias para o êxito de suas ideias maquiavélicas que, apesar de todos os fracassos, sempre lhes renascem mais fortes e com maior esperança futura. Incalculáveis multidões de rebeldes desesperados movem-se ativamente nas regiões sombrias do astral, onde já constituíram inúmeros agrupamentos, que se opõem decididamente contra as comunidades dos espíritos superiores e tentam impedir-lhes as doutrinações e o socorro às suas vítimas. Mas, embora se trate de organizações disciplinadas, não passam de ninhos do malfeitores dominados por ferozes ambições, desejos de desforras e inveja recíproca, alimentando incessantes conflitos entre si, pela própria culpidez que reina entre eles. Daí o motivo razoável porque o mal, mesmo quando devidamente organizado, não consegue êxito em suas intenções subversivas. A paz e o bem só podem existir entre aqueles que já renunciaram às paixões e aos tesouros tolos da vaidade e do orgulho humano. Pergunta. Como poderíamos compreender melhor essa empreitada organizada do mal? Atenagildo são poderosas organizações malignas, mas que terão existência temporária, embora algumas delas já estejam em atividades desde os pródromos da vossa atual civilização. As grandes e trágicas modificações de fim de tempos, que se aproximam celeremente, modificarão a Terra em sua vida comum, higienizando-lhe também a aura itérea astral, pela seleção espiritual à direita do Cristo, o que representará um dos mais profundos golpes do alto nas organizações diabólicas do astral inferior, pois elas serão desalojadas de suas fortalezas e do seu clima favorável no astral da Terra, terminando entontecidas e desamparadas nas ruínas dos seus planos inexequíveis contra a lei superior. Por enquanto, essa empreitada rebelde obedece a um extenso e metódico programa elaborado há muitos séculos pelos mais poderosos gênios galvanizados no mal. Esses espíritos vos espreitam continuamente, no mundo físico, tentando embargar todos os esforços dos espíritos benfeitores na defesa e na inspiração superior aos encarnados. Por isso, mesmo no momento em que vos dito estas palavras, há um círculo de proteção em torno de mim e do médium, a fim de que eu vos possa contar, sem perigo, certas coisas que de modo algum lhes conviria que a Terra soubesse. . Enquanto as pontas dos seus fios magnéticos vos rodeiam, quais tentáculos? Aguardando um menor descuido evangélico para vos enlaçar na hipnose da sugestão maléfica, os magos negros se movimentam no reino das sombras, assim como certos peixes na sua moradia de água lodosa. Pergunta. Quando falais em organização entre esses espíritos trevosos, quereis dizer que existe, realmente um plano eficiente e disciplinado nas suas atividades malignas? Até na Gildo, além de um inteligente programa previamente estabelecido, eles mantêm certa disciplina, que às vezes se torna bastante férrea entre os seus próprios sequazes. Nas regiões inferiores há escolas que estudam e esclarecem o mecanismo psicológico da alma encarnada, com muito mais largueza de conceitos e conhecimentos psíquicos do que a conseguida pelo mais abalizado psicólogo terreno. Exímios cientistas subvertidos ao mal empreendem larga auscultação psíquica sobre as criaturas encarnadas, a fim de catalogar as suas vulnerabilidades e mais facilmente se assenhoriarem dos seus corpos astrais, assim que elas abandonem a sepultura terrena. Entregues à cobiça pelos tesouros fugazes da mundo terreno, muitos encarnados, inconscientes de seu mal proceder, mal sabem que, através de seus desejos desregrados, terminam negociando suas almas com os professores das trevas que, em troca, lhes ministram lições de domínio, de prepotência, luxúria ou crueldade. Eles se interessam muito pelas pessoas escravizadas aos vícios mundanos, assim como aliciam os verdugos da terra, para aumentarem a mole de almas que, no astral inferior, são utilizadas nos serviços mais repulsivos e nas tarefas mais atrozes, fortificando a sistemática rebeldia contra a administração sideral do Cristo sobre o vosso mundo. A velha lenda do homem que vendeu a alma ao diabo expressa bem o que se passa em vosso mundo, pois não é pequeno o número de desencarnados que já saem dos túmulos como propriedade de algum senhor das trevas ou então são reclamados imediatamente por falanges negras, que alegam tê-las ajudado na terra. Se o mal não estivesse tão bem organizado nas regiões do astral inferior, há muito tempo já teriam sido dispensadas as empreitadas sacrificiais dos espíritos benfeitores, que permanecem em luta corajosa para manter a segurança e o progresso espiritual no vosso mundo. Pergunta, mas, então, existem espíritos malignos, com o privilégio de poderem se vingar e dominar almas incautas e desgraçadas, sem que lhes seja imposta a retificação pela lei do karma, para reeducá-las espiritualmente. Isso não poderá justificar a versão do diabo com poderes discricionários? Atena Gildo, não esqueçais do que vos disse antes. Tudo não passa de situações temporárias. Na terra, o criminoso primário não passa de uma vítima das seus impulsos incontroláveis e emotivos ou, então, é um instrumento tolo sob a direção de malfeitores mais experimentados, que deles se servem para concretizarem suas façanhas e vinganças. Mas, com o decorrer do tempo, esse delinquente primário termina assumindo o comando dos seus próprios atos e transforma a sua delinquência passiva ou acidental num motivo de rebeldia contra a sociedade e as leis organizadas. À medida que a justiça humana o persegue e o apanha, mais ele se torna feroz e se avilta propositadamente no crime, odiando todos aqueles que o fazem cumprir as penalidades determinadas pela lei. Daí a origem comum do caudilho, do cangue a ser o chefe ou do mentor maquiavélico, que pensa, organiza e dirige até o dia em que possam encarcerá-lo de uma vez, ou que seja ele liquidado no entrechoque das mesmas paixões detestáveis que semeou. Nos planos do astral inferior é a fácil adaptação para os espíritos de corações endurecidos que, por isso, terminam se afeiçoando definitivamente ao meio delitério, para onde primeiramente foram degradados para o sofrimento retificador. Acostumam-se tão facilmente as sombras, tanto quanto os batráquios se afinizam ao gás de metano dos pântanos, então passam a reagir com violência a qualquer solicitação do alto que lhes demanda esforço e renovação espiritual. Não desejam se ajustar voluntariamente ao mecanismo da reencarnação e, devido a sua mente bastante poderosa, conseguem subtrair-se por longo tempo a descida carne, pois isto lhes trairia humilhações e sofrimentos através do necessário reajuste pelas dores humanas. Consideram-se deserdados dos bens divinos e castigados por serem antipáticos à causa divina. Daí a sua deliberada e feroz resistência contra as forças do bem pois, por terem purgado nos charcos grande parte de suas torpesas milenárias, sentem-se extremamente feridos no seu orgulho, só porque a lei os atingiu pelo próprio efeito do seu magnetismo nocivo. Pergunta. Esses espíritos trevosos escapam. Então, a ação do karma, acontecimento que nos parece lógico, revelando haver uma deficiência na retificação espiritual obrigatória, até na Gildo, não a tal, visto que são almas endurecidas que, desde tempos imemoriais, pelo seu orgulho e sua rebeldia sistemática contra a luz, simbolizam a figura de Lúcifer, pois preferem cair satanicamente no reino das trevas do astral inferior, a fazerem qualquer acordo pacífico ou sacrificial com as luzes do Senhor. É o amor próprio da velha figura humana do anjo decaído que as lança contra o seu magnânimo Criador, engrossando fileiras das comunidades onde também se vitimaram e sofreram sob a sonha de outros impredosos irmãos rebelados. Pergunta. Mas, desde que concebemos a ideia de que o diabo e o inferno são estados de rebeldia espiritual provisória, será chegado o momento de redenção espiritual para essas almas rebeldes? Não é assim, Atenagildo, sem dúvida, assim é. Todos os esforços das hostes do bem, em torno da Terra, têm sido sempre no sentido de redimir as almas rebeldes e salvá-las das trevas de suas próprias iniquidades. Mas não é sensato violentar-lhes a natureza agressiva e cruel, do mesmo modo porque não deveria escolher o fruto imaturo. Há que se aguardar o momento psicológico, em que os próprios sofrimentos impostos pela lei do carmas façam clamar por socorro e se apresentarem em condições favoráveis para serem socorridas. Pretender arrancar das sombras essas almas, antes de apresentarem as condições espirituais exigidas para habitarem os agrupamentos astrais mais elevados, seria o mesmo que tentar fazer subir o balão que ainda não se livrou do lastro que o escraviza ao solo, ou então libertar feras num jardim onde brinquem crianças desprotegidas. Essas almas expurgam entre si os seus desatinos passados, vivendo pessoalmente as mesmas experiências cruéis que criaram. Só depois que se reduzem os seus impulsos agressivos e o instinto perverso, é que se podem conhecer as suas novas disposições de espírito para com a vida superior. Mesmo aqueles que se desligam dos charcos purificadores, no término de sua drenação tóxica, se situam no limiar de dois caminhos, a densidade de renovação espiritual no serviço cristão ao próximo ou, então, a deliberação infeliz de ingressarem nas correntes malfeitoras das sombras. Só depois disso é que as comunidades superiores podem socorrer àqueles que se manifestam sinceramente desejosos desejosos de operar junto às hostes trabalhadoras do Cristo, pois, respeitando o livre-arbítrio que a bondade do Pai nos concedeu, nem mesmo para o bem se pode violentar aquele que ainda não o pode cultivar a contento. Pergunta. Quais os motivos que levam os espíritos trevosos a se organizarem com êxito nas regiões do astral inferior, a ponto de edificarem cidades e instituições poderosas a serviço do mal? Atena Gildo, muitos espíritos que partem do vosso mundo dominados pelos vícios, ou que praticaram crimes os mais aviltantes, tomam por base de vida sua própria miséria espiritual, não creem na possibilidade de uma vida diferente e mais feliz, nos planos mais altos, e acham que a única e apreciável aventura reside ainda no prolongamento dos vícios e dos prazeres ao gosto terreno. Acreditam que o tão apregoado céu das religiões dogmáticas não oferece condições atrativas de felicidade humana, não devendo passar de um ambiente de compungimento e orações, sob a férrea proibição do mais diminuto divertimento que o homem tanto aprecia. Daí se desinteressarem do paraíso dos eleitos e das irritantes contemplações da face de Deus, pois os santificados significam-lhes ostensiva aristocracia espiritual, bastante distante dos paras humanos, que não podem ultrapassar o limiar do astral inferior. Então só lhes resta o consolo de uma vida de rebeldia e insânia, para amenizar a saudade do mundo terreno que perderam. Atendendo ao imperativo muito natural, de sobrevivência e, ao mesmo tempo, da exploração dos mais fracos pelos mais fortes, formam-se então comunidades nas trevas e se organizam agrupamentos de senhores e escravos, onde também sobejam os gênios intelectualizados na terra, a formar a corte dos rebeldes, subvertidos na esfera do sentimento. Pergunta. São agrupamentos já estabelecidos em suas bases, ou se modificam incessantemente? Atanagildo, essas organizações sombrias, que datam dos princípios da vossa civilização, recebem o incessante alimento na forma de novos contingentes de espíritos desencarnados, ainda escravos das paixões avassaladoras da carne, ou rebeldes ao bem. Não tardam a alcançar os foros de cidades astrais, possuindo as suas edificações particulares e públicas, departamentos responsáveis por todos os planos subversivos e associações epicurísticas, que se destinam ao máximo cultivo do prazer e das sensações inferiores, onde os poderosos tripudiam sobre as almas infelizes, caídas indefesas em suas mãos, para servirem de nutrição viciosa e repasto pervertido. Embora vos cause espanto a revelação, pude identificar ali algumas espécies de conservatórios, ou arremedos de academias, onde se estuda a música, a pintura e outras artes. Mas em suas realizações há um sentido de crueza e sadismo, um disfarçado deboche, que é poderoso o estimulante psíquico para avivar os sentidos inferiores dos encarnados, e propagar na crosta a atmosfera perniciosa que subverte as mais lídimos expressões de beleza e moral humana. Essas criaturas vivem no astral e o desregramento dos harens, e as suas vivendas conservam todos os requintes das dos sultões pervertidos. Do Oriente, há nelas um luxo desbragado e um culto exageradamente afrontoso às formas da vida humana, enquanto se defende a liberdade absoluta de alma a viver do melhor modo que lhe apetece. Esses espíritos advogam um sistema de liberdade puramente existencialista, sem nenhuma preocupação pelo futuro da alma, e afirmam que o ser deve existir liberto de qualquer limitação. Mantém-se em constante atividade subversiva contra os princípios angélicos do Cristo e se consideram definitivamente integrados no seu sistema de vida, que é a mais espontânea destituída de qualquer compromisso espiritual. Pergunta. E qual é o fator que favorece esse ajuste de temperamentos e caracteres tão diabólicos e ferozes, a ponto de se organizarem em comunidades disciplinadas? Atenagildo, trata-se de fator que não devia ser estranho ao vosso raciocínio comum, pois nasce de muito a necessidade de proteção e ajuda, para que mais facilmente se obtenham os elementos e as condições favoráveis às suas paixões insaciáveis. Muitos espíritos, explorados por longo tempo, sob o poder cruel dos verdugos e chefes impredosos dessas cidades, se degradam a tal ponto que também passam a reforçar as ordens inimigas da ordem e da renovação espiritual. Permanecem estilados nas suas regiões sombrias e condicionados a um modo de vida rebelde e degradante, sem poder vencer a hipnose dos sentidos adormecidos pelo vício e pelo crime, impermeabilizando-se contra o próprio socorro das falanges de espíritos benfeitores e odiando a luz salvadora. Os mais débeis de vontade permanecem por longo tempo aviltados no servilismo diabólico, sem coragem para abandonar os próprios verdugos que os torturam, mas os alimentam. Outros, mais espertos e falazes, emancipam-se no próprio meio delitério, assumem tarefas infamantes e aceitam a função de vingadores profissionais. Assim como na Terra existem os sequazes ou capangas para o assassinato contratado, e, copiando o que é muito comum ao vosso mundo, esses paras aviltados e que se emancipam no seio das organizações dos seus senhores cruéis ainda se tornam muito mais malvados e perversos do que os seus antigos verdugos, quando punem os seus companheiros de infortúnio. A história do vosso mundo vos comprova que os mais cruéis carrascos e jogadores impredosos, que serviram para fazer cumprir a lei, saíram do meio dos oprimidos. Não ocorria isso no tempo da chibata nos quartéis, na marinha e entre os próprios escravos do Brasil colonial. Sem dúvida, o mundo astral ainda consagra o velho conceito de que a pior cunha é aquela que sai da mesma madeira. Muitas das vítimas que são vilmente exploradas no astral inferior, quando conseguem guindar-se as posições de mando, nessas organizações tenebrosas, excedem-se em torturas e perseguições odiosas aos próprios companheiros infelizes recém-chegados, que também tombam desamparados nas regiões inferiores. Parodiando um conceito muito conhecido no vosso mundo, posso dizer que no astral também se comprova que o homem explora o próprio homem na ignominiosa escravidão das paixões aviltantes.